Capítulo 1. Meu Primeiro Encontro Capítulo 1. Meu Primeiro Encontro com Andrew Carnegie Por mais de um quarto de século, meu principal objetivo foi o de separar e organizar, em uma filosofia de realizações, as principais causas, tanto do fracasso como do sucesso. Com o objetivo de ser útil a todos os outros que não têm nem a inclinação nem a oportunidade de se engajar nesse tipo de pesquisa. Meu trabalho começou em 1908, como resultado de uma entrevista que fiz com Andrew Carnegie. Eu, francamente, contei ao Sr. Carnegie que eu tinha concebido a ideia de entrar para a faculdade de Direito e que eu havia pensado em pagá-la entrevistando homens e mulheres bem-sucedidos, descobrindo como eles conseguiam sucesso e descrevendo as minhas descobertas para revistas. No final da minha visita, o Sr. Carnegie me perguntou se eu tinha ou não coragem para realizar algo que ele estava para me oferecer. Respondi que coragem era tudo o que eu tinha e que estava preparado para dar o meu melhor, independentemente da proposta que ele tinha a me oferecer. Então ele disse Mas eu preciso lhe dizer que se você realmente quer fazer um serviço que seja útil, não somente para as pessoas de hoje, mas também que dure para toda a posteridade, Ocupe o seu tempo organizando, baseado nessas histórias, as causas do fracasso e do sucesso dessas pessoas. Há milhões de pessoas no mundo que não têm a menor concepção das causas do sucesso e do fracasso. As escolas e faculdades ensinam praticamente tudo, exceto os princípios de realização pessoal. Eles exigem que jovens, homens e mulheres passem de 4 a 8 anos adquirindo conhecimentos abstratos, mas não os ensinam o que fazer com esse conhecimento depois de tê-lo. O mundo está precisando de uma filosofia de realização prática e inteligível, organizada a partir de conhecimento resultante da experiência de homens e mulheres, da grande universidade da vida. Em todo o campo da filosofia, eu não encontro nada que se assemelhe ao tipo de filosofia que tenho em mente. Nós temos muito poucos filósofos que são capazes de ensinar a homens e mulheres a arte de viver. Parece, para mim, que há uma oportunidade que deveria desafiar um jovem ambicioso do seu tipo. Mas ambição pura não basta para essa tarefa que eu sugeri. Aquele que ousar seguir minha sugestão deverá ter coragem e tenacidade. O trabalho demandará pelo menos 20 anos de esforço contínuo, durante o qual aquele que topar terá que ganhar a vida com outra fonte de renda, porque esse tipo de pesquisa nunca é lucrativo no seu início. E, geralmente, os poucos que se aventuram a contribuir para a civilização através de trabalhos dessa natureza, tiveram que superar 100 anos ou mais após seus próprios funerais, para receber conhecimento pelo seu feito. Se você prosseguir com esse trabalho, deve entrevistar não somente os poucos que foram extraordinariamente bem-sucedidos, mas também os muitos que fracassaram. Você deve cuidadosamente analisar milhares de pessoas que foram classificadas de fracassadas. E eu quero dizer, com o termo fracassado, homens e mulheres que chegam aos estágios finais de suas vidas desapontados, porque não conseguiram alcançar as metas que haviam se proposto de coração. Tão inconsistente como parece ser, você aprenderá muito mais como ser bem-sucedido a partir dos fracassos, do que com o tão chamado sucesso. Eles lhe ensinarão o que não fazer. Na parte final da sua pesquisa, se você conseguir com sucesso manter o foco, fará uma descoberta que poderá ser uma grande surpresa. Descobrirá que a causa para o sucesso não é algo separado e longe do homem, mas que é uma força tão intangível da natureza que a maioria dos homens nunca reconhece. Uma força que pode ser muito bem chamada de outro eu. O mais interessante é o fato de que esse outro eu raramente exerce sua influência ou se faz conhecer, exceto em momentos de emergência. Quando os homens são forçados, por meio das adversidades e das derrotas temporárias, a mudar seus hábitos e pensar estratégias para sair das dificuldades. Minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso toma conta da sua vida. Porque nessas ocasiões ele é forçado a pensar. Se ele pensar com exatidão e com persistência, vai descobrir que aquilo que ele chama de fracasso, na verdade, nada mais é que um sinal para elaborar um novo plano ou objetivo. A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Se eles tivessem a coragem de ir mais um passo à frente, eles descobririam os seus próprios erros. Começando uma vida nova O discurso do Sr. Carnegie reformulou a minha vida por completo e plantou em minha mente um desejo ardente que me orientou sem cessar. Isso aconteceu mesmo eu não tendo a mais vaga ideia do que significava o termo o outro eu. Durante o meu trabalho de pesquisa, nas causas de fracasso e sucesso, tive o privilégio de analisar mais de 25 mil homens e mulheres que eram rotulados de derrotados e mais de 500 que eram classificados de bem-sucedidos. Muitos anos atrás, tive o meu primeiro contato com aquele outro eu que o Sr. Carnegie havia mencionado. A descoberta veio, como ele disse que viria, como resultado de dois pontos cruciais da minha vida, mas que foram, na verdade, emergências e que me forçaram a pensar um jeito de vencer as minhas dificuldades de tal maneira que eu nunca havia experimentado. Gostaria que fosse possível descrever essa descoberta sem o uso do pronome pessoal eu, mas isso é impossível. Visto que ela ocorreu através das experiências pessoais que não podem ser separadas. Para dar uma visão completa da descoberta, terei que voltar ao primeiro desses dois pontos marcantes da minha vida e mostrar, passo a passo, essa descoberta. Para realizar a pesquisa, com a compilação de dados, foram necessários anos de trabalho. Eu tinha chegado à falsa conclusão de que minha tarefa de organizar uma filosofia completa de sucesso pessoal havia terminado. Longe de estar completo, meu trabalho havia apenas começado. Eu havia erigido o esqueleto de uma filosofia, organizando os 17 princípios do sucesso e as 30 maiores causas do fracasso. Mas aquele esqueleto tinha que ser coberto com a carne da realização e da experiência. Além disso, tinha que ser dada ao trabalho uma alma que inspirasse homens e mulheres e não somente transporem obstáculos, mas também a não se deixarem abater por eles. A alma, que ainda teria que ser adicionada, como eu descobri depois, somente se tornaria disponível após aparecer o meu outro eu, através de dois pontos cruciais da minha vida. Resolvendo focar a minha atenção e quaisquer talentos que eu porventura tivesse em retornos monetários, através de canais de negócios, decidi dedicar-me à profissão de publicitário. Tornei-me, então, o gerente de publicidade do curso de extensão La Salle da Universidade de Chicago. Tudo ocorreu maravilhosamente bem durante um ano. Entretanto, no final desse ano, fui tomado por um violento desgosto pelo meu trabalho. E então, me demiti. Posteriormente, ingressei no ramo de cadeias de lojas, juntamente com o ex-presidente da Universidade de Extensão La Salle. Logo me tornei presidente da companhia de doces Betsy Ross. Porém, desacordo com os sócios desse negócio, fizeram com que eu saísse do empreendimento. A atração pela propaganda ainda estava em meu sangue e tentei novamente dar expressão a ela. Organizei uma escola de propaganda e vendas, como uma parte da escola de negócios Bryant e Stratton. O empreendimento navegava em águas tranquilas e muito dinheiro entrava rapidamente. Foi então que os Estados Unidos tomaram parte da Primeira Guerra Mundial. Em resposta a um chamado interior, que palavras não conseguem descrever, saí da escola. E entrei para o serviço do governo dos Estados Unidos, sob a direção pessoal do presidente Waldron Wilson, deixando um negócio fantástico desintegrar-se. No dia do armistício, em 1918, comecei a atuar na publicação da revista Golden Rule, regra de ouro na tradução livre. Apesar do fato de eu não ter nenhum centavo de capital, a revista cresceu rapidamente e em pouco tempo ganhou circulação nacional, chegando a quase meio milhão de exemplares, finalizando o seu primeiro ano de negócios com um lucro de 3,156 mil dólares. Alguns anos depois, aprendi com o experiente executivo de uma empresa de publicações que nenhum homem capaz naquele ramo pensaria em começar uma revista tal como esta, com menos do que 500 mil dólares de capital. A revista Golden Rule e eu estávamos destinados a nos separar. Quanto mais sucesso alcançávamos, mais descontente eu me tornava. Até que, finalmente, devido a um acúmulo de perturbações causadas por sócios no negócio, dei a revista como um presente a eles e deixei o negócio. Com essa atitude, provavelmente joguei fora uma pequena fortuna. Logo após, organizei uma escola de treinamento para vendedores. Minha primeira missão era treinar um exército de vendas de 3 mil pessoas para uma rede de lojas. Receberia 10 dólares para cada vendedor que frequentasse a minha aula. Dentro de seis meses, esse trabalho havia me rendido um pouco mais de 30 mil dólares. O sucesso, em termos financeiros, estava coroando meus esforços com abundância. Novamente, meu espírito estava descontente. contente. Eu não estava feliz. tornava-se a cada dia mais óbvio que nenhuma quantidade de dinheiro em algum momento me faria feliz. Sem a menor desculpa razoável por minhas ações, saí do negócio e desistir de um empreendimento no qual teria facilmente recebido um salário satisfatório. Meus amigos e sócios no negócio pensaram que eu estava louco. E eles não estavam tão errados nos seus pensamentos. No fundo, eu estaria inclinado a concordar com eles. Mas parecia que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar de ideia. Procurava pela felicidade e ainda não a tinha encontrado. Pelo menos, essa é a única explicação que eu poderia oferecer para justificar as minhas atitudes um tanto quanto inusitadas. Qual homem que realmente conhece a si mesmo? Isso aconteceu no final do outono de 1923. Eu me sentia solitário em Columbus, Ohio. Sem recursos e, pior ainda, sem nenhum plano para me tirar daquela situação difícil. Na verdade, era a primeira vez na vida que eu estava coado devido à falta de recursos. Em muitas ocasiões, já havia passado por momentos de aperto. Mas nunca antes havia faltado dinheiro a tal ponto de eu não conseguir suprir as minhas necessidades pessoais. A experiência me assombrou. Eu parecia estar totalmente à margem do que poderia ou deveria fazer. Pensei em uma dúzia de jeitos de conseguir resolver os meus problemas, mas descartei-os todos. Eram impraticáveis e impossíveis de realizar. Me senti como alguém que estava perdido em uma selva, sem uma bússola sequer. Toda tentativa que eu fazia para me tirar da dificuldade acabava me trazendo de volta para o ponto de partida. Por quase dois meses, sofri com a pior das doenças humanas, a indecisão. Eu conhecia os 17 princípios da realização pessoal, mas não sabia como aplicá-los. Sem saber, estava encarando uma daquelas emergências da vida de que o Sr. Carnegie havia me falado. Situações essas em que os homens muitas vezes descobrem os seus outros erros. Meu estresse era tão grande que em nenhum momento me ocorreu sentar, analisar a sua causa e procurar a sua cura. Derrota é convertida em vitória. Uma tarde, tomei uma decisão que me ajudou a sair daquela situação. Eu tinha um sentimento de que o que eu realmente desejava era sair para os espaços abertos do país, onde poderia respirar ar fresco e, principalmente, pensar. Comecei a caminhar e já havia percorrido mais ou menos sete ou oito milhas, quando, de repente, me vi parado. Por muitos minutos, fiquei ali, como se estivesse com os pés colados. Tudo na minha vida tornou-se escuro. Eu podia ouvir o som estridente de alguma forma de energia que estava vibrando a uma frequência muito alta. Então, meus nervos aquietaram-se, meus músculos relaxaram e uma grande calma tomou conta de mim. A atmosfera começou a clarear e, enquanto isso ocorria, recebi um comando do meu interior que veio na forma de um pensamento tão perto quanto eu posso descrevê-lo. O comando era tão claro e distinto que não havia meios de eu não entendê-lo. Na essência, ele disse, Chegou o momento de você completar a filosofia de sucesso que você começou, seguindo a sugestão de Carnegie. Volte para a casa de uma vez por todas e comece a transferir os dados que você juntou da sua própria mente transformando-os em manuscritos. O meu outro eu havia acordado. Por alguns minutos, permaneci aterrorizado. Essa experiência não era parecida com nada que eu houvesse experimentado antes. Eu virei e caminhei rapidamente até chegar em casa. Quando me aproximei de casa, vi meus três filhos olhando pela janela para as crianças do vizinho que estavam decorando uma árvore de Natal. Então, me lembrei que era véspera de Natal. Para completar, me dei conta com um sentimento de pura tristeza, tal qual eu jamais havia experimentado, de que não haveria árvore de Natal na nossa casa. O olhar de desapontamento no rosto das crianças me fez lembrar desse fato com muita dor. Entrei em casa, sentei em frente à minha máquina de escrever e comecei de uma vez por todas a transcrever todas as descobertas que eu havia feito, relacionadas às causas do sucesso e fracasso. No instante em que coloquei a primeira folha de papel na máquina, fui interrompido pelo mesmo sentimento estranho que havia a mim ocorrido algumas horas antes. E este pensamento passou de forma muito clara na minha mente. Sua missão nessa vida é completar a primeira filosofia de sucesso e realização pessoal. Você tem tentado em vão escapar da sua tarefa, cada esforço trazendo fracasso para você. Você está procurando pela felicidade. Aprenda essa lição de uma vez por todas. Você somente achará a alegria ajudando os outros a encontrá-la. Você tem sido um estudante teimoso. Você tinha que ser curado da sua teimosia através de desapontamentos sucessivos. Dentro de poucos anos, o mundo todo começará uma experiência na qual milhões de pessoas que necessitam dessa filosofia terão acesso a ela. Justamente devido a este direcionamento que você recebeu para completá-la. A sua grande oportunidade de achar a felicidade prestando um serviço útil terá chegado. Vá trabalhar e não pare até que você tenha completado e publicado os manuscritos que você começou. eu estava consciente de ter chegado ao final do arco-íris da vida e estava feliz. A dúvida aparece. O feitiço se é que essa experiência pode ser assim chamada passou. Comecei a escrever e pouco depois fui sugestionado pela minha razão e pensei que talvez eu estivesse entrando numa missão estúpida. a ideia de que um homem que estava em plena depressão e praticamente falido pudesse escrever uma filosofia de sucesso pessoal me parecia tão fantasiosa que ri vigorosamente e acabei dando gargalhadas. Me arrumei na cadeira passei os dedos pelo meu cabelo e tentei criar um álibi que justificaria a minha própria mente que eu deveria tirar o papel da máquina de escrever antes de começar. mas a vontade de continuar era muito mais forte do que o desejo de desistir e acabei me reconciliando com a minha tarefa e segui em frente. Olhando aos eventos passados agora sob a ótica de tudo o que aconteceu posso ver que essas pequenas experiências de adversidade pelas quais passei foram entre as mais enriquecedoras e lucrativas de todas as minhas vivências. Elas na verdade foram bênçãos que me forçaram a continuar um trabalho que finalmente me trouxe uma oportunidade para me fazer mais útil ao mundo do que eu jamais teria sido caso tivesse sido bem sucedido em quaisquer planos ou objetivos anteriores. Por quase três meses trabalhei nesses manuscritos finalizando-os durante o começo de 1924. Assim que os completei me senti novamente compelido a voltar ao grande jogo dos negócios americanos. Sucumbindo ao meu desejo comprei a faculdade de negócios metropolitana em Cleveland, Ohio e comecei a organizar os planos para aumentar a sua capacidade. No final de 1924 tínhamos desenvolvido e expandido adicionando novos recursos. Havia dobrado os números considerando o melhor momento que a escola já havia vivido. novamente o germe do descontentamento começou a se fazer sentir em meu sangue. Mais uma vez eu sabia que não poderia achar a felicidade nesse tipo de empreendimento. Repassei o negócio aos meus sócios e fui para a plataforma de palestras falando sobre a filosofia de realização e sucesso pessoal para a organização pela qual eu havia devotado tantos dos meus anos anteriores. Uma noite estava marcado para eu palestrar em Canton, Ohio. O destino ou o que quer que algumas vezes pareça moldar o futuro dos homens não importasse o quanto eu tentasse lutar contra ele. Novamente me colocou cara a cara com uma nova e muito dolorosa experiência. No meu auditório em Canton estava sentado Dom Mallet responsável pela publicação do Canton Daily News. O Sr. Mallet ficou tão interessado na filosofia de realização e sucesso pessoal da minha palestra naquela noite que me convidou para visitá-lo no dia seguinte. Essa visita resultou em um acordo de parceria que era para ter acontecido no dia 1º de janeiro seguinte quando o Sr. Mallet planejava renunciar ao cargo de chefe da publicação do Daily News para se encarregar do negócio e da publicação da filosofia na qual eu estava trabalhando. Contudo em julho de 1926 o Sr. Mallet foi morto por Pat McDermott uma figura carimbada do submundo e um policial de Canton sendo ambos posteriormente setenciados à prisão perpétua. Ele foi morto porque estava expondo em seu jornal uma ligação entre os bandidos e alguns membros da polícia de Canton. O crime foi um dos mais chocantes que a era da proibição já produziu. O acaso salva minha vida Na manhã seguinte à morte do Sr. Mallet fui chamado no telefone por uma pessoa desconhecida que me alertou de que eu teria uma hora para sair de Canton e de que eu poderia ir voluntariamente dentro de uma hora mas se eu esperasse mais tempo eu provavelmente iria dentro de um caixão Minha associação com o Sr. Mallet havia aparentemente sido mal interpretada Seus assassinos de certo acreditavam que eu estava conectado de forma direta à exposição que ele havia fazendo em seus jornais Não esperei acabar o meu limite de uma hora mas imediatamente entrei no meu carro e dirigi para a casa de parentes nas montanhas ao oeste de Virginia onde fiquei até que os assassinos tivessem sido colocados na prisão Essa experiência veio bem dentro da categoria descrita pelo Sr. Carnegie como uma emergência que força homens a pensarem Pela primeira vez na minha vida conheci a dor do medo constante A minha experiência de alguns anos anteriores em Columbus havia preenchido a minha mente com uma dúvida e indecisão temporária Uma cesta preencheu a minha mente com um medo que parecia impossível de remover Durante o tempo em que eu estava escondido raramente deixava a casa à noite e quando saía mantinha a minha mão em uma pistola automática levada no bolso do casaco mantida destravada para a ação imediata Se um automóvel estranho parasse em frente a casa onde eu estava escondido eu ia imediatamente para o porão e com cuidado escrutinava os seus ocupantes através das janelas Depois de alguns meses convivendo com esse tipo de experiência meus nervos começaram a sentir A coragem sumiu por completo assim como a ambição que eu tinha em meu coração durante os longos anos de trabalho em busca das causas do fracasso e do sucesso também partiu Vagarosamente passo a passo me senti caindo num estado de total letargia da qual eu temia que jamais conseguisse emergir O sentimento deve ter sido o mesmo que aqueles que pisam na areia movediça sentem quando se dão conta de que cada esforço que fazem para tirá-los da areia apenas leva mais para o fundo O medo é uma areia movediça que se retroalimenta Se a semente da insanidade estivesse presente na minha constituição física certamente ela teria germinado durante esses meses substituindo como um morto-vivo Indecisão completa sonhos irresolutos dúvidas e medo eram tudo que a minha mente experimentava dia e noite A emergência que eu encarei fura desastrosa por dois motivos Primeiro A verdadeira natureza dessa emergência me manteve num estado de constante indecisão e medo Segundo Esse enclausuramento forçado me deixou em um estado de tensão constante Eu tendia a me preocupar com o peso do tempo que passava A minha faculdade da razão tinha sido quase paralisada Me dei conta de que precisava trabalhar a minha mente para sair desse estado mental Mas como? Os recursos que tinham me ajudado a resolver todas as emergências anteriores da minha vida parece que criaram asas e me deixaram completamente à mercê da situação Além de todas as dificuldades que eu estava enfrentando até esse momento Outra situação que parecia mais dolorosa que todas as outras combinadas surgiu Era a tomada de consciência de que eu havia gasto a maior parte dos meus últimos anos em busca do arco-íris procurando aqui e lá pelas causas do sucesso e me achando agora neste exato momento mais fraco e incapacitado do que qualquer uma das 25 mil pessoas as quais eu havia julgado como sendo fracassados Esse pensamento era quase enlouquecedor Além disso era também extremamente humilhante porque eu estava palestrando por todo o país em escolas e faculdades e para organizações do comércio tentando contar às outras pessoas como aplicar os 17 princípios do sucesso enquanto aqui estava eu incapaz de aplicá-los para mim mesmo Estava certo de que nunca mais poderia encarar o mundo com um sentimento de confiança Toda vez que eu me olhava no espelho notava uma expressão de desgosto próprio na minha face e frequentemente disse coisas a um homem no espelho que não devem ser escritas Eu havia começado a tomar o lugar na categoria dos charlatões que oferecem a outros um remédio para cura que eles não conseguem aplicar com sucesso a si mesmos Os criminosos que assassinaram o Sr. Mallet foram julgados e mandados para a prisão perpétua Por isso seria perfeitamente seguro considerando onde eles estavam sair do meu esconderijo e novamente tocar o meu trabalho Contudo não conseguia sair porque agora encarava circunstâncias mais aterrorizantes do que aquela que havia sido criada pelos assassinos A experiência destruíra qualquer tipo de iniciativa que eu havia possuído Eu sentia uma influência de tal modo depressiva que tudo parecia um pesadelo Estava vivo e poderia me mover mas não conseguia pensar em um único movimento por meio do qual eu pudesse continuar a procurar pela meta que eu tinha estipulado para mim mesmo baseado na sugestão do Sr. Carnegie Estava rapidamente me tornando indiferente não apenas a mim mesmo mas pior ainda começava a me tornar mal humorado e irritado com aqueles que haviam me oferecido abrigo durante a minha emergência Encarei a maior emergência da minha vida A menos que tenha passado por uma experiência similar você não consegue imaginar como me sentir Tais experiências não conseguem ser descritas Para serem entendidas devem ser sentidas O momento mais dramático da minha vida A virada veio de repente No outono de 1927 mais de um ano após o incidente de Canton deixei a casa em uma noite e caminhei para o prédio da escola pública que se situava no topo de uma montanha da cidade Eu havia chegado a uma decisão de lutar contra tudo aquilo antes que a noite acabasse Comecei a caminhar em volta do edifício tentando forçar meu cérebro confuso a pensar com clareza Devo ter dado centenas de voltas ao redor do prédio antes que qualquer coisa que se assemelhasse a um pensamento organizado pudesse cruzar a minha mente Enquanto caminhava repetia constantemente para mim mesmo Existe uma saída e vou achá-la antes de voltar para casa Devo ter repetido essa frase mil vezes Além disso estava decidido a fazer exatamente o que eu estava dizendo a mim mesmo Estava totalmente desgostoso comigo mesmo Mas ensaiei uma esperança de salvação Então como um raio que cai de um céu claro uma ideia explodiu em minha mente com tal força que um impulso fez com que meu sangue subisse e descesse das minhas veias de forma abrupta Esse é o seu período de teste Você foi reduzido à pobreza e humilhado para que pudesse ser forçado a descobrir o seu outro eu Pela primeira vez em anos recordei o que o Sr. Carnegie dissera sobre esse outro eu Nesse momento lembrei-me que ele havia dito que eu descobriria esse outro eu no final do meu trabalho de pesquisa pelas causas de fracasso e sucesso E ainda recordei que ele disse que a descoberta normalmente viria como resultado de uma emergência Quando homens são forçados a mudar os seus hábitos e pensar formas de sair da dificuldade Continuei caminhando ao redor da escola Só que agora eu estava flutuando inconscientemente parecia saber que estava para ser liberado da prisão que havia feito a mim mesmo A partir desse momento me dei conta de que essa grande emergência havia me trazido uma oportunidade não somente para descobrir o meu outro eu mas também para testar a eficácia da filosofia de sucesso que eu vinha ensinando a outros como sendo algo palpável e realizável Brevemente eu saberia se ela funcionaria ou não Tomei a decisão de que se ela não funcionasse eu queimaria todos os manuscritos e nunca mais me sentiria culpado por tentar provar aos outros que eles eram os mestres de seus destinos os capitães de suas almas a lua cheia estava recém cobrindo o topo da montanha eu nunca havia visto brilhar tão intensamente antes enquanto a estava contemplando outro pensamento cruzou a minha mente você tem mostrado às outras pessoas como dominar o medo e como sobrepujar as dificuldades que surgem nas emergências da vida de agora em diante você pode falar com autoridade porque está a ponto de superar as suas próprias dificuldades com coragem e objetivo resoluto e destemido com este pensamento veio uma mudança na química do meu ser que me elevou a um estado de euforia que eu nunca havia experimentado meu cérebro começou a clarear e o estado de letargia no qual ele se encontrava começou a passar a minha razão passou a trabalhar novamente por um breve momento estava feliz pelo privilégio de passar por longos meses de tormento já que a experiência me ofereceu a oportunidade de testar a eficácia dos princípios do sucesso os quais eu havia pesquisado de forma inexorável quando esse pensamento surgiu parei uni os pés saldei eu não sabia o que ou quem e fiquei rigidamente em estado de meditação por muitos minutos isso parecia de início uma atitude boba mas enquanto eu estava lá de pé naquele estado outro pensamento cruzou a minha mente em forma de uma ordem que era tão breve e instantânea quanto uma ordem dada por um comandante militar a um subordinado a ordem dizia amanhã entre no seu carro e dirija até a filadélfia lá você receberá ajuda para publicar a sua filosofia do sucesso não havia nenhuma forma de explicação e qualquer tipo de modificação da ordem tão logo a recebi caminhei de volta para casa fui para a cama e dormi profundamente com uma paz de espírito tal que não experimentava havia mais de um ano quando acordei na manhã seguinte me levantei da cama e imediatamente comecei a fazer as malas para a viagem a filadélfia minha razão me dizia que eu estava embarcando numa missão sem sentido que eu poderia conhecer a filadélfia que pudesse me ajudar financeiramente a publicar oito volumes de livros a um custo de 25 mil dólares eu me questionei instantaneamente ouvi em minha mente a resposta para essa questão de forma tão clara como se as palavras tivessem sido ditas em meu ouvido você agora está seguindo ordens em vez de ficar fazendo perguntas o seu outro eu estará no comando durante toda esta viagem havia outra condição que parecia fazer a minha preparação para ir a filadélfia algo que beirava o absurdo eu não tinha dinheiro esse pensamento mal me havia ocorrido quando meu outro eu explodiu dando uma ordem enfática peça para o seu cunhado 50 dólares e ele emprestará para você a ordem parecia definitiva e final sem qualquer hesitação seguia as instruções quando pedi o dinheiro ao meu cunhado ele disse claro certamente eu vou lhe emprestar os 50 mas se você vai para tão longe seria melhor levar 100 dólares agradecia a ele e disse que 50 dólares seriam o suficiente sabia que não bastava mas essa era a quantia que o meu outro eu havia me ordenado a pedir e foi exatamente isso que fiz eu estava bastante aliviado quando me dei conta de que meu cunhado não ia me perguntar porque eu estava indo para a filadélfia se ele soubesse tudo o que havia se passado pela minha mente na noite anterior talvez pensasse que eu deveria ir para um hospital psiquiátrico em vez de sair em busca do pote de ouro no final do arco-íris meu outro eu assume o comando parti com a minha cabeça me dizendo que eu era um idiota e meu outro eu me ordenando ignorar o desafio e seguir as instruções dirigi a noite inteira chegando a filadélfia na manhã seguinte meu primeiro pensamento foi o de procurar uma pensão onde eu pudesse alugar um quarto de um dólar por dia nesse momento novamente o meu outro eu tomou conta e ordenou que eu me hospedasse no hotel mais luxuoso da cidade com um pouco mais de 40 dólares no bolso que era o que restava do meu capital parecia mais um suicídio financeiro quando caminhei até o balcão e pedi por um quarto ou devo dizer quando comecei a pedir por um quarto meu recém-descoberto outro eu me ordenou pedir a melhor de todas as suítes o custo dessa suíte consumiria o meu capital em dois dias obedeci o carregador de malas pegou a minha bagagem me entregou o ticket do estacionamento do meu automóvel e me conduziu até o elevador como se eu fosse o príncipe de Gales era a primeira vez em mais de um ano que um ser humano havia demonstrado tal deferência para comigo meus próprios parentes esses com quem eu estava morando longe de me mostrar qualquer tipo de consideração ainda achavam que eu era um peso para eles e tenho certeza de que eu era porque nenhum homem no estado mental em que eu me encontrava no último ano poderia ser qualquer coisa além de um peso a todos aqueles com os quais porventura entrasse em contato tornava-se evidente que meu outro eu estava determinado a me tirar do complexo de inferioridade que eu havia desenvolvido dei ao carregador de malas um dólar comecei a estimar quanto seria a minha conta do hotel até o fim de semana quando então o meu outro eu ordenou que eu limpasse completamente a minha mente de quaisquer pensamentos de limitação e que conduzisse a minha vida a partir daquele momento como se tivesse todo o dinheiro que quisesse nos meus bolsos a experiência pela qual estava passando era tanto nova quanto estranha para mim nunca conseguir ser mais do que eu acreditava que poderia ser por quase meia hora esse outro eu me deu ordens que seguia a risca durante todo o período da minha estada na Filadélfia as instruções que recebi por meio desses pensamentos se apresentaram a minha mente com tal força que eles eram facilmente distinguíveis de pensamentos normais criados pelo meu eu tradicional eu recebo ordens estranhas de uma fonte estranha minhas instruções começaram dessa forma a partir desse momento você está completamente no comando do seu outro eu de agora em diante você deve saber que duas entidades ocupam o seu corpo na verdade duas entidades similares ocupam o corpo de cada ser vivente no planeta terra uma dessas entidades é motivada e responde pelo impulso do medo a outra é motivada e responde ao impulso da fé por mais de um ano você foi conduzido como um escravo pela entidade do medo a duas noites a entidade fé assumiu o controle do seu corpo físico e a partir daquele momento você foi motivado por essa entidade por mera conveniência você pode chamar essa entidade fé de seu outro eu ela não conhece limitações não possui medos e não reconhece a palavra impossível você foi direcionado a selecionar esse ambiente de luxo em um bom hotel como um meio de desencorajar o retorno da entidade medo esse antigo eu motivado pelo medo não está morto ele simplesmente foi destronado e ele o seguirá aonde quer que você vá esperando uma oportunidade favorável para tomar conta de você novamente ele somente pode tomar o controle de você por meio dos seus pensamentos lembre-se disso e mantenha as portas da sua mente hermeticamente fechadas contra todos os pensamentos que procuram limitá-lo de qualquer maneira e você assim ficará a salvo não se permita preocupar-se com o dinheiro que você precisará para suas despesas imediatas o recurso virá a você no momento em que você necessitar dele agora vamos aos negócios antes de qualquer coisa você deve saber que a entidade fé que agora está no comando do seu corpo não faz nenhum tipo de milagre e também não trabalha em oposição a nenhuma das leis da natureza enquanto ela estiver no comando do seu corpo ela o seguirá sempre que você a chamar através de impulsos de pensamentos que cruzarão pela sua mente e o ajudarão a realizar todos os seus planos de maneira mais natural conveniente e lógica possível acima de qualquer coisa tenha esse fato claramente fixado na sua mente que o seu outro eu não fará o trabalho por você ele somente o guiará inteligentemente no caminho para você conquistar todos os seus objetivos e desejos esse outro eu o ajudará a transformar todos os seus planos em realidade além disso você deve saber que ele começa sempre com o seu maior ou mais pronunciado desejo nesse momento o seu maior desejo aquele que o trouxe até aqui é publicar e distribuir os resultados da sua pesquisa nas causas de sucesso e fracasso a sua estimativa é de que serão necessários aproximadamente 25 mil dólares entre os seus conhecidos há um homem que estará disposto a investir o capital necessário comece de uma vez a imaginar e focar o nome de todas as pessoas do seu círculo de conhecidos que poderiam de alguma maneira ser induzidos a fornecer a ajuda financeira de que você está precisando quando o nome da pessoa certa vier à sua mente você o reconhecerá imediatamente entre em contato com essa pessoa e a ajuda que você procura será dada nos seus argumentos contudo apresente o seu pedido e uma terminologia tal que você usaria numa transação usual de negócios jamais sob nenhuma hipótese faça qualquer referência à descoberta desse seu outro eu se você violar essas instruções será acometido por uma derrota temporária o seu outro eu continuará no comando e permanecerá a guiá-lo enquanto você quiser fazer uso dele mantenha a dúvida o medo e as preocupações e todos os pensamentos de limitação totalmente fora da sua mente isso é tudo para o momento a partir de agora você começará a se mexer por seu livre-arbítrio precisamente da mesma maneira que você começou antes de descobrir o seu outro eu fisicamente você é o mesmo que sempre foi por isso ninguém reconhecerá nenhuma mudança em você olhei em volta do quarto pisquei os olhos e para ter certeza de que não estava sonhando levantei e caminhei até um espelho e olhei para mim de perto a expressão do meu rosto havia mudado de dúvida para coragem e fé não havia mais qualquer sinal de dúvida na minha mente visto que o meu corpo físico estava sob uma influência muito diferente daquela que havia sido destronada duas noites antes enquanto eu caminhava na escola da West Virginia Capítulo 2 Um novo mundo se revela para mim Obviamente eu havia passado por uma experiência de renascimento em que todas as formas de medo haviam se afastado de mim eu agora tinha coragem de tal maneira que nunca havia experimentado antes apesar do fato de ainda não ter sido mostrado para mim como ou de que fonte eu seria capaz de receber os recursos necessários eu tinha fé inabalável de que o dinheiro estava vindo ao meu alcance na verdade conseguia enxergá-lo já em minha posse em muito poucas ocasiões na minha vida inteira pude experimentar tal tipo de fé na verdade era um sentimento indescritível não há palavras na língua portuguesa que possam descrevê-lo fato que todos aqueles que tiveram experiências similares podem facilmente testemunhar naquele instante comecei a colocar em prática as instruções que havia recebido todo aquele sentimento de que eu estaria entrando em uma missão impossível agora haviam me deixado um por um comecei a buscar em minha mente os nomes de todos os meus conhecidos que talvez pudessem ser capazes de financiar os 25 mil dólares de que eu precisava começando com o nome de Henry Ford e passando por toda a lista de mais de 300 pessoas meu outro eu simplesmente disse continue procurando a hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora mas eu chegar ao fim da linha minha lista inteira de conhecidos havia sido esgotada e com ela minha resistência física também eu estava trabalhando concentrando a minha mente naquela lista de nomes por basicamente dois dias e duas noites parando somente para dar alguns cochilos recostei-me na cadeira fechei meus olhos e entrei numa espécie de transe por alguns minutos fui acordado pelo que parecia ser uma explosão no quarto conforme ganhei consciência o nome de Albert L. Peltron apareceu em minha mente e com ele um plano que eu soube instantaneamente ser o plano que me faria ter sucesso em persuadir o Sr. Peltron a publicar os meus livros eu me lembrei que o Sr. Peltron somente como um editor da revista Golden Roll regra de ouro aquela que eu havia publicado em anos anteriores eu me sentei peguei a máquina de escrever e enderecei uma carta ao Sr. Peltron em Meriden Connecticut e descrevi o plano da mesma maneira que ele havia sido entregue para mim ele respondeu por telegrama dizendo que estaria na Filadélfia para me ver no dia seguinte quando ele chegou mostrei a ele os manuscritos originais da minha filosofia e brevemente expliquei qual seria a sua missão ele pegou os manuscritos folheou algumas páginas por alguns minutos então parou de repente e com os olhos fixos na parede por alguns segundos disse eu publicarei os livros para você o contrato foi assinado uma quantia substancial de royalties me foi paga e os manuscritos foram entregues a ele que os levou para Meriden eu não perguntei a ele o que fez tomar a decisão de publicar os meus livros antes mesmo de tê-los lido o que eu sei é que ele me forneceu o capital necessário imprimiu os livros e me ajudou a vender milhares deles para sua própria clientela de compradores de livros espalhados em praticamente todos os países de língua inglesa do mundo meu outro eu se sai bem três meses após o dia que o senhor Peltro me visitou na Filadélfia um jogo completo com todos os meus livros estava em cima da mesa bem na minha frente e minha renda da venda dos livros era grande o suficiente para suprir todas as minhas necessidades esses livros agora estão nas mãos de todos os meus estudantes no mundo inteiro meu primeiro cheque de royalties referente a venda dos meus livros alcançou a quantia de 850 dólares no momento em que abri o envelope para apanhar o cheque meu outro eu disse sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente não não tenho certeza de que eu entenda exatamente o que esse outro eu seja mas tenho plena convicção de que não há derrota permanente para o homem ou a mulher que o descubra e confie nele no dia após o senhor peltrum ter ido me visitar na filadélfia o meu outro eu me presenteou com uma ideia que resolveu imediatamente o meu problema financeiro a ideia que cruzou a minha mente me mostrava que os métodos de venda da indústria automobilística tinham que passar por uma mudança drástica e que os futuros vendedores dessa área da indústria teriam que aprender a vender automóveis em vez de meramente servir de compradores de carros usados como a maioria estava fazendo na época ocorreu-me também que jovens capazes que haviam recém-finalizado a faculdade e que por isso não conheciam nada dos velhos truques da venda de automóveis seriam o ponto de partida desse novo tipo de profissional de vendas e poderiam ser mais bem desenvolvidos a ideia era tão distinta e impressionante que eu imediatamente liguei para o gerente de vendas da General Motors e brevemente expliquei o meu plano ele também ficou impressionado e me indicou para visitar uma filial da companhia de automóveis Buick que naquela época era propriedade e dirigida por Earl Powell eu visitei o Sr. Powell expliquei-lhe o meu plano e ele imediatamente me colocou para treinar 15 garotos cuidadosamente selecionados da faculdade a minha renda deste treinamento foi mais do que suficiente para tomar conta de todas as minhas despesas pelos próximos meses até que os resultados da venda dos meus livros começassem a entrar incluindo o custo daquela luxuosa suíte que naquela época me preocupou muito meu outro eu não havia me desapontado o dinheiro que eu precisava estava em minhas mãos justamente no momento em que eu precisei nesse momento fui convencido de que a minha viagem para Filadélfia não era sob nenhuma hipótese uma missão sem sentido conforme minha razão havia indicado antes de partir do oeste da Virgínia daquele momento em diante até esse exato minuto tudo que eu precisei veio até mim é isso mesmo considerando que o mundo inteiro recentemente passava por um período de depressão econômica quando mesmo as necessidades básicas não estavam disponíveis para muitas pessoas em alguns momentos a chegada das coisas materiais das quais eu precisei veio um pouco tarde mas posso com toda certeza dizer que o meu outro eu sempre me encontrou no cruzamento e por sua vez sempre me indicou por qual caminho eu deveria seguir o outro eu não possui precedentes não reconhece nenhum tipo de limite e sempre sempre acha um modo de satisfazer nossos desejos ele pode se deparar com derrotas temporárias mas nunca com fracasso permanente tenho tanta certeza disso que estou afirmando quanto o fato de estar aqui escrevendo essas linhas enquanto isso sinceramente espero que alguns dos milhões de homens e mulheres que foram atingidos pela depressão econômica ou outros dissabores da vida descubram dentro de si mesmos essa estranha entidade que eu chamei de meu outro eu e que essa descoberta os guie como me guiou a um intenso e próximo relacionamento com essa fonte de energia que supera obstáculos e resolve todas as dificuldades em vez de ser derrotada por elas há uma grande força a ser descoberta no seu outro eu procure com todo o seu ser e você o achará fracasso uma benção disfarçada fiz outra descoberta como resultado dessa apresentação ao meu outro eu ou seja há uma solução para cada problema legítimo não importa quão difícil o problema pareça ser também descobri que para cada experiência de derrota temporária para cada fracasso e cada forma de adversidade existe a semente de um benefício equivalente entenda o que eu quero dizer não afirmei que isso seria uma flor desabrochada do sucesso mas sim a semente pela qual essa flor germinará e crescerá para essa regra não há exceções a semente da qual eu falo nem sempre pode ser observada mas pode ter certeza de que ela está lá de uma forma ou de outra não pretendo entender tudo sobre essa estranha força que me reduziu a pobreza e a uma situação de necessidade e medo e então fez nascer uma fé dentro de mim através da qual tive o privilégio de ajudar a dezenas de milhares de pessoas que se achavam descendo a ladeira mas sei que tal força entrou em minha vida como uma missão para que eu pudesse colocar outros em contato com ela durante um quarto de século em que me dediquei a pesquisa das causas de sucesso e fracasso descobri muitos princípios de verdade que tem sido úteis para mim e para outros mas nada que observei me impressionou tanto quanto a descoberta de que cada grande líder do passado foi tomado por dificuldades e encontrou derrotas temporárias antes de alcançar os seus objetivos de Cristo até Edson os homens que mais realizaram foram os que mais se depararam com formas duradouras de fracasso temporário isso pareceria justificar a conclusão de que a inteligência infinita tem um plano ou uma lei pela qual ela faz com que os homens se deparem com muitos obstáculos antes de dar-lhes o privilégio da liderança ou a oportunidade de realizar um serviço útil de uma forma notável eu não desejaria sujeitar-me novamente às experiências pelas quais passei naquela noite fatídica de véspera de natal em 1923 e também naquela noite quando caminhei em volta da escola na oeste virgínia e lutei aquela terrível batalha contra o medo mas toda a riqueza do mundo não seria capaz de me fazer abandonar o conhecimento que ganhei dessa experiência repito que não sei exatamente o que é esse outro eu mas sei o suficiente para me apoiar nele e com um espírito de absoluta fé em tempos de necessidade quando a razão da minha mente parece inadequada para suprir as minhas necessidades a depressão econômica que começou em 1929 trouxe miséria para milhões de pessoas mas não devemos esquecer que a experiência trouxe também muitas bênçãos a começar pelo conhecimento de que há algo infinitamente pior do que ser forçado a trabalhar que é ser forçado a não trabalhar de certa forma essa depressão foi mais uma bênção do que uma maldição se analisada à luz das mudanças que trouxe para as mentes de todos que foram afetados por ela o mesmo é verdadeiro para cada experiência que altera os hábitos dos homens e os força a olhar para o seu interior para a solução dos seus problemas o tempo que passei em reclusão na West Virginia foi sem sombra de dúvidas a mais severa das punições da minha vida mas a experiência trouxe bênçãos na forma de conhecimentos de que eu precisava e que de certa forma mais do que compensaram o sofrimento esses dois resultados o sofrimento e o conhecimento ganho dele foram inevitáveis a lei da compensação a qual Ralph Waldo Emerson tão claramente definiu fez esse resultado um tanto quanto natural e necessário o que o futuro pode guardar para mim na forma de desapontamentos através de derrotas temporárias com certeza não tenho meios de saber mas sei contudo que nenhuma experiência do futuro pode possivelmente me atingir tão profundamente quanto aquelas do passado porque agora tenho acesso ao meu outro eu desde que esse outro eu tomou conta de mim venho tendo acesso a um tipo de conhecimento que por certo não teria descoberto enquanto a minha antiga entidade chamada medo estava no controle aprendi que todos aqueles que se deparam com dificuldades que parecem insolúveis podem resolvê-las e ainda melhor lidar com elas se estiverem dispostos a esquecer suas próprias dificuldades e partir para ajudar outras pessoas que porventura estejam passando por dificuldades maiores o valor de dar antes de tentar conseguir tenho plena certeza de que nenhum esforço que nós possamos fazer em prol daqueles que estão em momentos de dificuldade ocorre sem algum tipo de recompensa adequada nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas para quais prestemos serviços mas a mesma virá de uma fonte ou de outra desconfio seriamente de que nenhum homem pode utilizar-se dos benefícios deste outro eu enquanto estiver impregnado pela ganância e pela avareza pela inveja e pelo medo mas se eu estiver errado nessa conclusão ainda tenho a honra de ser aquele que achou paz de espírito e alegria através de um ponto de vista que não estava correto eu preferiria assim estar errado e feliz a estar certo e infeliz mas esse ponto de vista não está errado enquanto eu estiver de bem com o meu outro eu serei capaz de adquirir qualquer coisa material de que precise além disso serei capaz de conquistar felicidade e paz de espírito o que mais poderia alguém querer o único motivo que me inspirou a escrever esse livro foi um desejo profundo e sincero de ser útil aos outros compartilhando com eles tanto quanto eles estejam preparados para aceitar a fortuna que se tornou minha no momento em que descobri meu outro eu essa riqueza felizmente não pode ser medida em termos materiais ou financeiros porque ela representa muito mais do que isso riquezas materiais e financeiras quando reduzidas aos seus valores líquidos são mensuráveis em termos de saldos bancários saldos bancários não são mais fortes do que bancos essa outra forma de riqueza da qual falo é mensurável não somente em termos de paz de espírito e contentamento mas da mesma forma como é manifestada naqueles que são adeptos da oração quando rezo meu outro eu ensinou-me a concentrar-me nos meus objetivos e esquecer do plano que deve ser atingido não estou sugerindo que objetivos materiais devam ser adquiridos sem planos o que eu estou dizendo é que o poder que transforma os pensamentos e desejos em realidade tem a sua fonte na infinita inteligência que por sua vez conhece mais sobre os planos do que quem está fazendo a oração colocando o caso de outra forma não seria mais inteligente quando em oração confiar na mente universal para nos entregar o plano que melhor se adapte a realização do objetivo da nossa oração minha experiência com oração me ensinou que tudo aquilo que resulta de uma oração é um plano um plano que é adequado e adaptado para o atingimento do objetivo da oração através de um meio natural e material o plano deve ser transmutado através de uma ação de alto esforço eu não conheço nada a respeito de qualquer tipo de oração que possa funcionar favoravelmente em uma mente dominada mesmo que em menor grau pelo medo um novo meio de orar desde que me tornei íntimo de meu outro eu minha forma de orar modificou-se eu costumava rezar somente quando encarava dificuldades agora rezo antes da dificuldade quando possível eu agora rezo não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos desse mundo mas para ser merecedor de tudo que já possuo acho que esse meio de orar é melhor do que o antigo a inteligência infinita parece não ficar ofendida quando rendo graças e mostro que sou grato por todas as bênçãos que coroaram meus esforços fiquei maravilhado quando primeiro tentei esse plano de oferecer uma oração de agradecimento por tudo que eu já possuía pois assim descobri a vasta riqueza de que já dispunha e não apreciava por exemplo descobri que eu tinha um corpo maravilhoso que nunca havia sido seriamente danificado pela doença eu contava com uma mente razoavelmente bem equilibrada tinha uma imaginação criativa com a qual poderia prestar um serviço muito útil para um grande número de pessoas eu era abençoado com toda a liberdade que desejava tanto de corpo quanto de mente nutria um desejo ardente de ajudar outros que não tinham a mesma sorte descobri que a felicidade o maior de todos os objetivos do ser humano era minha de qualquer maneira com depressão econômica ou sem depressão econômica por último descobri que eu tinha o privilégio de me aproximar da inteligência infinita tanto com o intuito de agradecer pelo que eu possuía e por iluminar e direcionar meu caminho quanto para pedir mais bênçãos pode ser útil para cada leitor desse livro fazer um inventário de seus ativos intangíveis tal inventário pode mostrar que existem ativos que não possuem valor alguns sinais que nós subestimamos o mundo inteiro está passando por um momento de mudanças de tamanhas proporções que milhões de pessoas estão em estado constante de pânico trazendo junto consigo preocupações dúvidas indecisões e principalmente medo parece-me que agora é o momento certo para todos aqueles que por alguma razão encontraram-se naquele cruzamento da dúvida e da incerteza para que conheçam e se tornem íntimos de seus outros eus todos os que desejarem realizar tal tarefa acharão útil tirar uma lição da natureza a observação mostrará que as estrelas eternas brilham todas as noites nos seus devidos lugares que o sol continua mandando seus raios de luz e calor provendo a mãe natureza com abundância de comida e energia que a água continua a correr da sua nascente na montanha que os pássaros e os animais selvagens da floresta recebem condições adequadas e satisfatórias de alimento que após um dia inteiro de trabalho vem à noite para descansarmos que após um movimentado verão vem um inverno de calmaria que as estações vem e vão exatamente como faziam antes da crise de 1929 chegar que na verdade somente as mentes dos homens deixariam de funcionar normalmente e isso porque os homens preencheram suas mentes com medo a observação desses simples fatos da vida cotidiana pode ser muito útil como um ponto de partida para todos aqueles que desejam suplantar o medo pela fé eu não sou um profeta mas posso sem falsa modéstia predizer que todo indivíduo tem o poder de mudar o seu estado material ou financeiro mas primeiro ele ou ela tem que mudar a natureza das suas crenças não confunda a palavra crença com a palavra desejo as duas não são a mesma coisa todo mundo é capaz de desejar vantagens financeiras materiais ou espirituais mas o elemento fé é a única força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado em uma crença e por sua vez a crença transmuta-se em realidade e é exatamente nesse ponto o momento mais apropriado para chamar atenção para o real benefício que qualquer um pode experimentar simplesmente usando de forma deliberada a sua fé focada focada em qualquer forma de desejo construtivo a mente age sempre de acordo com nossos desejos mais profundos e dominantes não há escapatório desse fato isso é literalmente um fato tenha muito cuidado com o que você deseja de coração porque por certo será seu a fé é o começo de toda grande realização se Thomas Edison tivesse parado simplesmente desejando conhecer o segredo pelo qual a energia elétrica fazia com que a lâmpada incandescente acendesse toda a conveniência que as suas descobertas trouxeram para a civilização teria permanecido como os segredos da natureza ele encontrou-se com um fracasso temporário por mais de 10 mil vezes antes de finalmente conseguir arrancar esse segredo da natureza até que finalmente ela cedeu para ele porque ele acreditou que conseguiria e mais importante ainda continuou tentando até que conseguiu a resposta Edison descobriu mais dos segredos da natureza eles teriam sido chamados de milagres em um período anterior no campo da física do que qualquer outro homem que já viveu e isso porque ele ficou íntimo do seu outro eu eu ouvi isso da boca do próprio Edison mas mesmo que eu não tivesse ouvido as suas realizações por si mesmas revelaram esse segredo nada nada dentro da razão é impossível para o homem ou a mulher que acredita e confia no seu outro eu tudo em que um homem ou uma mulher acreditar ser verdadeiro a partir daquele instante começa a se tornar verdadeiro uma oração é uma expressão de pensamento algumas vezes expresso em palavras audíveis e outras vezes expresso silenciosamente observei por experiência própria que uma oração silenciosa é tão eficaz quanto uma oração expressa em palavras observei também que o estado de espírito de quem está rezando é o fator determinante para a oração funcionar ou não minha concepção do outro eu que tenho tentado descrever é que ele simboliza meramente um novo modo de se chegar a inteligência infinita um modo pelo qual se pode controlar e direcionar o simples processo de combinar a fé com os pensamentos isso é somente outra maneira de dizer que agora tenho muito mais fé no poder da oração o estado de espírito conhecido como fé aparentemente abre o meio para um sexto sentido através do qual se pode comunicar com fontes de poder e informação que ultrapassam em muito os nossos cinco sentidos o desenvolvimento desse sexto sentido vem sempre para sua ajuda e ele é na verdade uma estranha força que vamos assumir é um anjo da guarda que pode abrir para você sempre que quiser a porta para o templo da sabedoria o sexto sentido é a experiência mais próxima que já cheguei de algo que se possa chamar de milagre e ele aparece dessa forma talvez porque eu não entendo exatamente o método pelo qual esse princípio funciona o que eu realmente sei é que existe uma força ou uma causa central primeira ou uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada unidade de energia perceptível pelo homem que essa infinita inteligência converte ramos em árvores faz com que a água escorra dos montes em resposta à lei da gravidade faz a noite após o dia o inverno após o verão cada um mantendo seu próprio lugar e funcionando de forma harmoniosa bem como relacionamento entre si essa inteligência ajuda a transformar desejos em formas concretas ou materiais tenham esse conhecimento porque o experimentei por muitos anos venho mantendo o hábito de fazer o inventário de toda minha vida pessoal uma vez por ano com o objetivo de determinar quanto de minhas fraquezas consegui ultrapassar ou eliminar e também para calcular quanto progresso se é que tiver algum fiz durante o ano capítulo 3 uma estranha entrevista com o diabo enquanto você estiver lendo a entrevista com o diabo você reconhecerá a partir da breve descrição que dei da história da minha vida o esforço desesperado do diabo em me calar antes que eu ganhasse reconhecimento público você entenderá também após ouvir a entrevista com o diabo por que a entrevista tinha que ser precedida por essa história pessoal antes que você comece a ouvir a entrevista eu quero que você tenha uma noção bem clara do tipo de ataque que o diabo fez comigo e lembre-se de que foi esse ataque final que afortunadamente virou o jogo fazendo com que o diabo ficasse sem saída e tivesse que se confessar este trabalho do diabo começou com a crise de 1929 através daquela feliz virada na roda da vida perdi 600 acres nas montanhas de Catskill meus rendimentos foram a zero o Hamarin National Bank onde todos os meus fundos estavam depositados quebrou e com ele se foi todo o meu dinheiro antes que eu notasse o que estava acontecendo me peguei no meio de um furacão espiritual e econômico que se desenvolveu numa catástrofe mundial de tal força que nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos poderia suportar enquanto esperava a tempestade passar e todo o medo que estava espalhado ceder me mudei para Washington DC a cidade onde comecei o trabalho após o meu primeiro encontro com Andrew Carnegie quase um quarto de século antes parecia que não havia nada que eu pudesse fazer exceto sentar e esperar tudo o que eu tinha era tempo após três anos de espera sem resultados tangíveis minha alma incansável começou a me empurrar de volta para o serviço havia muito poucas oportunidades para eu ensinar uma filosofia de sucesso quando o mundo a minha volta estava no meio do mais abjeto fracasso e as mentes dos homens estavam preenchidas com o medo da pobreza este pensamento veio até mim em uma noite enquanto eu estava dirigindo o meu automóvel em frente ao memorial de Lincoln sobre o rio Potomac dentro da sombra do Capitólio com isso veio outro pensamento o mundo havia experimentado uma crise sem precedentes através da qual nenhum ser humano tinha o menor controle com essa crise veio até minha oportunidade de testar a filosofia da autodeterminação a organização a qual eu havia devotado boa parte da minha vida adulta uma vez mais eu tinha a oportunidade de aprender se a minha filosofia era prática ou mera teoria notei também que aí estava a oportunidade de testar uma frase de minha autoria a qual eu havia pronunciado centenas de vezes abre aspas toda a diversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente fecha aspas qual? se há alguma? eu me perguntei foi a vantagem de uma crise mundial para mim? quando comecei a procurar por uma direção por onde eu poderia testar a minha filosofia fiz a descoberta mais chocante da minha vida descobri que através de alguma estranha força que eu não entendia eu havia perdido minha coragem minha iniciativa tinha sido desmoralizada meu entusiasmo havia me enfraquecido pior do que tudo isso eu estava envergonhado em me dar conta de que era o autor de uma filosofia de autodeterminação porque lá no fundo do meu coração eu sabia ou pensava que sabia que eu não poderia fazer a minha própria filosofia me tirar do fundo do poço e consequentemente mudar a situação desesperadora na qual me encontrava enquanto eu lutava em um estado mental de total confusão e atordoamento o diabo devia estar dançando de felicidade afinal ele tinha o autor da primeira filosofia de realização e sucesso pessoal paralisado pela indecisão mas os inimigos do diabo também deviam estar trabalhando enquanto eu estava sentado em frente ao memorial Lincoln revisando em retrospecto as circunstâncias que por muitas vezes elevaram-me grandes realizações somente para logo depois me deixarem cair nas alturas equivalentes um pensamento feliz chegou até mim na forma de um plano de ação definido o qual eu acreditava que poderia me desfazer de uma vez por todas desse sentimento hipnótico e de indiferença ao qual eu estava preso na entrevista com o diabo a exata natureza da força pela qual eu havia sido privado da minha iniciativa e da minha coragem foi revelada é exatamente a mesma força que milhões de outros foram sujeitos durante a grande crise é a arma principal que o diabo utiliza para enredar e controlar os seres humanos a essência desse novo pensamento que veio para mim era essa apesar do fato de eu ter aprendido com Andrew Carnegie e mais de 500 outros que tiveram sucessos profissionais e pessoais equivalentes que realizações notáveis em todos os passos da vida vem através da aplicação do mastermind a coordenação harmoniosa de duas ou mais mentes trabalhando para o mesmo objetivo eu havia falhado em fazer tal aliança com o objetivo de colocar em prática o meu plano de revelar a primeira filosofia individual de sucesso para o mundo apesar do fato de eu ter entendido o poder do mastermind eu havia sido relapso em apropriar-me e usar essa força eu estava trabalhando como um lobo solitário em vez de associar-me com outras mentes superiores uma análise vamos agora brevemente analisar essa estranha entrevista que você está prestes a ouvir alguns irão perguntar após terminá-la você realmente entrevistou o diabo ou você meramente entrevistou um diabo imaginário alguns talvez desejem a resposta a essa questão antes mesmo de começar a entrevista responderei da única e mais honesta maneira que poderia dizendo que o diabo que entrevistei pode ter sido real tanto quanto ele dizia ser ou ele pode ter sido uma criação da minha própria imaginação seja lá o que ele fosse real ou imaginário é de muito pouca importância se comparado com a natureza e com o conteúdo das informações contidas na entrevista a questão realmente importante é esta a entrevista contém alguma informação que possa ser realmente útil para as pessoas que estão tentando achar os seus lugares no mundo se ela possui esse tipo de informação não importa se está contida na forma de fato ou ficção então ela deve ser séria e cuidadosamente analisada por meio de uma leitura muito atenciosa eu não tenho a menor preocupação quanto a real fonte da informação ou quanto a real natureza do diabo cuja história fantástica você está prestes a ouvir eu estou somente preocupado com o fato de que a confissão do diabo encaixa-se perfeitamente com o que eu tenho visto da vida acredito que a entrevista contém informações de benefícios práticos para todos aqueles que ainda não acharam a vida amigável e a razão pela qual eu acredito nisso é que eu fiz com que o tema central desse livro me trouxesse toda a felicidade de que preciso na forma que mais se encaixou na minha natureza eu tive o suficiente de experiências com os princípios mencionados pelo diabo de tal forma que posso assegurar que eles farão exatamente o que ele diz que farão isso é suficiente para mim então passo a história desta entrevista para você para que seja lá de qual maneira consiga extrair dela o máximo possível de dividendos em termos financeiros e pessoais talvez você consiga grandes valores em termos financeiros se você aceitar o diabo como sendo o que ele diz que é baseando-se na sua mensagem para seja lá o que for que ele possa lhe trazer e que você consiga aplicar da melhor maneira possível não se preocupando em saber quem é o diabo ou se realmente ele existe se você quiser minha honesta opinião pessoal eu acredito que o diabo é realmente quem ele diz ser agora vamos analisar a sua estranha confissão após forçar a sua entrada na consciência do diabo o senhor humano começou a entrevista que o diabo não queria dar com questões que ele não poderia deixar de responder aqui começa a entrevista com o diabo eu descobri o código secreto pelo qual tem acesso aos meus pensamentos vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras você está pronto para a entrevista senhor diabo sim estou pronto mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito durante essa entrevista você se dirigirá a mim somente como sua majestade e com que direito você exige tal respeito real você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do mundo você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza você tem prova do que está falando sim tenho provas em abundância no que consiste as suas provas consistem de muitas coisas se você quer respostas você se dirigirá a mim como sua majestade algumas coisas você entenderá outras não para que você entenda meu ponto de vista descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção que as pessoas têm de mim e de onde eu habito essa é uma ótima ideia sua majestade comece me contando onde você mora e então descreva a sua aparência física minha aparência física bem meu querido senhor humano eu não possuo um corpo físico um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar tal como vocês criaturas humanas o carregam ao longo da vida eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo eu entendo o que você está querendo dizer você está preparando o terreno para dizer que se não fosse por você não haveria mundo nem estrelas nem elétrons nem átomos nem seres humanos nada não é isso verdade você está absolutamente certo bem se você ocupa somente metade da energia e da matéria quem ocupa a outra metade a outra metade é ocupada pela minha oposição oposição o que você quer dizer com isso oposição é o que vocês humanos chamam de Deus então você divide o universo com Deus é isso que você está dizendo não é o que eu estou dizendo isso é um fato antes do final desta entrevista você entenderá por que as minhas afirmações são verdadeiras você também entenderá por que elas têm que ser verdadeiras ou não poderia haver um mundo como você o conhece muito menos criaturas humanas como você eu não sou nem de perto uma besta com um garfo e um rabo pontudo mas você controla as mentes de 98 em cada 100 pessoas você mesmo disse quem causa toda a miséria desses 98% do mundo controlados pelo diabo se não é você eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda miséria do mundo por outro lado me vanglorio disso o meu negócio é representar o lado negativo de tudo incluindo os pensamentos negativos de vocês humanos de que outra maneira eu poderia controlar as pessoas a minha oposição controla o pensamento positivo eu controlo o pensamento negativo como você assume o controle das mentes dessas pessoas isso é fácil eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle e o acesso à mente humana para ser claro eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano os instrumentos que uso também são inteligentes vai em frente e me descreva os truques inteligentes sua majestade um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem através do uso contínuo dos pensamentos negativos controla o espaço que elas ocupam os seis medos mais efetivos são o medo da pobreza da crítica da perda da saúde da perda do amor da velhice e da morte qual desses seis medos mais o ajuda a assumir o controle sua majestade o primeiro e o último pobreza e morte em um momento ou outro durante a vida amarro as pessoas através de um deles ou até de ambos planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá esperando-as no portão de entrada da próxima vida esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade é claro que eu não posso punir ninguém exceto na própria mente dessa pessoa através de alguma forma de medo mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupo na mente humana Sua Majestade você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos a história é muito longa para ser contada em poucas palavras tudo começou há mais de um milhão de anos quando o primeiro homem começou a pensar até aquele momento eu tinha o controle sobre todos os homens mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e o colocou nas mentes dos homens aí então começou uma batalha de minha parte para permanecer no controle até esse momento eu tenho me saído muito bem tendo perdido somente 2% das pessoas por oposição o que eu posso extrair da sua resposta é que os homens que pensam são seus inimigos isso está certo? isso não está certo mas está correto me conte mais sobre o mundo em que você vive vivo onde quer que eu escolha o tempo e o espaço não existem para mim sou uma força que para descrever melhor para você deve ser considerada como energia meu lugar físico favorito conforme lhe falei são as mentes das pessoas controla uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano a quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente conforme já lhe falei não posso sob nenhuma hipótese controlar uma pessoa que pense você fala da sua oposição o que você quer dizer com isso? o meu oponente controla todas as forças positivas do mundo tal como o amor a fé a esperança e o otimismo o meu oponente também controla os fatores positivos de todas as leis naturais do universo as forças que mantêm a terra e os planetas e todas as estrelas de forma harmônica nos seus devidos cursos mas essas forças são ínfimas em comparação com aquelas que operam na mente humana que está sob o meu controle como você pode ver não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas prefiro controlar as mentes humanas onde você adquiriu a força e de que maneira você a mantém? adquiro a minha força me apropriando do poder da mente dos humanos conforme eles passam pelo portal no momento de suas mortes 98 de cada 100 que voltam para o meu plano vindo do plano da terra são assumidos por mim e o poder de sua mente é acrescentado ao meu ser pego todos aqueles que vêm com qualquer forma de medo estou constantemente trabalhando preparando as mentes das pessoas antes da morte de tal forma que eu possa me apropriar delas quando voltarem para o meu plano você me dirá como você realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas de tal forma que você possa ganhar o controle sobre elas tenho inúmeras maneiras de ganhar o controle das mentes humanas enquanto elas ainda estão no plano da terra a minha maior arma é a pobreza eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim outro grande aliado meu é a doença um corpo doente desencoraja o pensamento aí então tenho milhares de trabalhadores na terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas tenho esses agentes estrategicamente colocados em todos os lugares independentemente de raça credo ou religião quem são seus maiores inimigos na terra sua majestade todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas são meus inimigos homens tais como Sócrates Confúcio Voltaire Emerson Thomas Paine e Abraham Lincoln e você também não está me fazendo nenhum bem É verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas? Conforme já lhe falei a pobreza é sempre minha aliada porque ela desencoraja a livre expressão de pensamentos e encoraja o medo nas mentes dos homens Alguns homens ricos servem a minha causa enquanto outros me atrapalham muito dependendo da forma como esta riqueza é utilizada A fortuna do grande Rockefeller por exemplo é uma das minhas piores inimigas Isso é interessante sua majestade Você pode me contar por que você teme a fortuna dos Rockefeller mais do que a das outras? O dinheiro de Rockefeller está sendo usado para isolar e conquistar a cura de doenças do corpo físico em várias partes do mundo A doença sempre foi uma das minhas armas mais eficazes O medo da doença só perde para o medo da pobreza O dinheiro de Rockefeller está ajudando na descoberta de novos segredos da natureza em centenas de modos diferentes onde todos esses meios estão sendo utilizados para ajudar homens a terem total controle sobre suas próprias mentes Esses meios estão encorajando novos e melhores métodos de alimentação de vestuário e habitação Esse dinheiro está sendo usado para acabar com favelas nas grandes cidades lugares onde meus aliados favoritos são encontrados Está também financiando campanhas por governos melhores e ajudando a acabar com a desonestidade na política Está colaborando para melhorar os padrões e negócios do mundo e encorajando homens e negócio a conduzirem suas empresas pela regra de ouro E isso não é bom para minha causa O que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno Você os controla também? Bem eu posso responder essa questão somente com sim e não Corrompi as mentes desses jovens os ensinando a beber e a fumar mas eles têm me surpreendido com uma tendência muito séria de pensar por si mesmos Você diz que corrompeu as mentes dos jovens com álcool e cigarros Consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente Mas não consigo enxergar de que forma os cigarros podem ajudar nessa sua causa Você pode não saber Mas os cigarros quebram o poder da persistência Eles destroem o poder da resistência Acabam com a habilidade de concentração Eles matam e diminuem a imaginação E ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem as suas mentes da forma mais efetiva Você sabia que tenho milhões de pessoas jovens e velhas de ambos os sexos que fumam dois maços de cigarro por dia? Isso significa que eu possuo milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo o seu poder de resistência Um dia adicionarei ao seu hábito de fumar cigarros outros hábitos destruidores de pensamento até o momento exato de ganhar o controle de suas mentes Hábitos vêm em pares em trios e em quartetos Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos possuírem a mente dessa pessoa O hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência como também desencoraja a persistência além de enfraquecer outras relações humanas Nunca pensei que cigarros pudessem ser uma arma de destruição sua majestade mas a sua explicação dá um novo enfoque no assunto Quanto se entregam a esse hábito destrutivo de que você tanto se gaba? Eu estou orgulhoso dos meus números milhões agora são vítimas e o número cresce dia a dia Em breve devo ter a maior parte do mundo entregue a esse hábito Em milhares de famílias tenho seguidores desse hábito incluindo cada membro da família Garotos e garotas muito jovens estão se entregando a ele Eles estão aprendendo como fumar apenas observando os seus pais irmãos mais velhos e irmãs Qual dos dois você considera a maior arma para ganhar o controle das mentes humanas? O cigarro ou a bebida? Sem hesitar eu diria o cigarro Uma vez que eu consiga que um jovem junte-se ao clube de dois maços por dia não tenho problema algum em induzir essa pessoa a começar a beber a se esbaldar no sexo e todos os outros hábitos relacionados com a destruição do pensamento independente e da ação Sua majestade quando comecei essa entrevista eu tinha uma noção totalmente errada a seu respeito pensava que você era uma fraude e um tanto quanto irreal mas agora vejo que você é muito real e realmente muito poderoso A sua desculpa é aceita mas você não precisa se preocupar milhões de pessoas já questionaram meu poder e a maior parte delas eu peguei no meu portal assim que elas fizeram a passagem não peço que ninguém acredite em mim prefiro que as pessoas tenham medo de mim não sou um mendigo consigo tudo o que eu quero pela inteligência e pela força mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte da minha natureza e sim da minha oposição sua majestade por favor me perdoe se eu estiver sendo rude mas eu não seria capaz de me olhar no espelho novamente se não lhe dissesse aqui e agora que você realmente é uma desgraça porque se aproveita de pessoas inocentes sempre tive o conceito errado a seu respeito eu pensava que você era gentil o suficiente para deixar as pessoas em paz enquanto elas estivessem vivendo que você torturava suas almas somente após a morte mas agora eu vi pela sua própria confissão que você destrói o direito ao livre pensamento e faz com que as pessoas vivam um verdadeiro inferno na terra o que você tem a dizer em relação a isso? eu consigo o que quero exercendo o autocontrole não é tão bom para minha causa mas sugiro que você me emite em vez de me criticar você se auto-intitula um pensador e você realmente é pois de outra forma nunca teria me forçado a confessar minha natureza numa entrevista como esta mas você nunca será o tipo de pensador que me amedronta a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre suas próprias emoções bem vamos nos afastar desse assunto de personalidades vim aqui para aprender mais sobre você e não para discutir ao meu respeito por favor vamos em frente e me conte quais outros dos muitos truques que você tem para ganhar o controle da mente humana qual sua arma mais poderosa exatamente agora essa é uma questão difícil de responder tenho tantos meios e instrumentos para entrar e controlar as mentes humanas que é difícil dizer qual é o mais poderoso exatamente neste momento estou tentando fazer uma nova guerra mundial os meus amigos aqui em Washington estão me ajudando a envolver os Estados Unidos nessa guerra se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça serei capaz de colocar em ação o meu instrumento favorito para o controle da mente é o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado usei este instrumento para trazer a guerra mundial de 1914 também o utilizei para causar a crise econômica de 1929 e se a minha oposição não tivesse se adiantado a mim neste momento eu estaria controlando cada homem mulher e criança neste mundo você pode ver por si mesmo o quão perto eu cheguei para a dominação completa do mundo aquilo porque venho lutando para conseguir há milhares de anos sim estou entendendo quem não entenderia você é um manipulador muito engenhoso das mentes das pessoas você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência ah não eu uso as mentes de pessoas de todas as classes na verdade prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesma consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade eu não poderia controlar 98% das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesmas estou interessado no bem estar de todas aquelas pessoas que você diz controlar por isso desejo que você me conte todos os truques utilizados para entrar e controlar as mentes quero uma confissão completa portanto comece com o seu truque mais ardiloso isto que você está me forçando a fazer chama-se suicídio mas eu não tenho o que fazer acalme-se colocarei em suas mãos a arma pela qual milhões de co-irmãos seus poderão se defender de mim capítulo 4 alienando-se com o diabo diga-me primeiro qual o seu truque mais inteligente aquele que você usa para capturar o maior número possível de pessoas se você me forçar a revelar esse segredo isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam o planeta terra e ainda milhões que estão por nascer eu lhe imploro que me permita passar por essa questão sem respondê-la então sua majestade o diabo está com medo de uma simples e humilde criatura humana isso está certo mesmo? certo para mim não está mas é verdade você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante por milhões de anos dominei as criaturas humanas através do medo e da ignorância aí você vem e pensa em destruir as minhas armas fazendo com que eu conte como as uso contra as pessoas você não se deu conta de que se me forçar a revelar meus segredos perderei a minha vantagem e meu poder sobre as mentes que porventura lerem esta confissão você não tem compaixão onde está o seu senso de humor você não sabe brincar pare de enrolar e comece a confessar quem você pensa que é para pedir compaixão se ambos sabemos que se você pudesse me destruiria quem é você para falar em senso de humor e habilidade em jogar e brincar logo você que pune pessoas inocentes utilizando-se dos seus medos e ignorâncias o meu verdadeiro negócio aqui se é que se pode chamar assim é ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas na qual homens e mulheres estão confinados pelos medos que você vem plantando em suas mentes a arma mais poderosa que possuo sobre os seres humanos consiste em dois princípios secretos de controle mental primeiramente falarei sobre o princípio do hábito através do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas operando através desse princípio estabeleço gostaria de poder evitar o uso desta palavra o hábito de alienar quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto ela se dirige diretamente para as portas do que vocês seres humanos chamam de inferno descreva todos os modos com que você induz as pessoas a se alienarem defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa a melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas a sua mente ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo o alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem jogar ou lutar por aquilo que quer porque na verdade ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte de seu tempo tentando justamente descobrir isso um alienado emite muitas opiniões mas elas não são suas a maior parte delas provém de mim o alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro e esta é a principal razão de porque eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente acho que compreendi bem o que é um alienado diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo de sua existência comece-me contando quando e como você ganha o controle da mente de uma pessoa o controle que exerço sobre um ser humano inicia-se ainda na sua juventude algumas vezes lanço as bases para o controle da mente antes ainda de a pessoa ter nascido manipulando a mente dos seus pais algumas vezes vou ainda mais longe e preparo o controle da mente desses seres humanos através do que vocês chamam de hereditariedade física então conforme você pode ver tenho duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa sim vá em frente e descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla as mentes dos seres humanos como já afirmei ajudo a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes fracas fornecendo a ela todas as fraquezas dos seus ancestrais você chama esse princípio de hereditariedade física após o nascimento uso o que vocês seres humanos chamam de ambiente como um meio de controlá-los é aí que entra o princípio do hábito a mente é nada mais nada menos do que a soma de todos os hábitos um por um entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente a completa e absoluta dominação diga-me quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla as mentes das pessoas aqui vem um dos meus mais sábios truques entro nas mentes das pessoas através de pensamentos que eles acreditam serem seus os mais úteis para mim são medo superstição avareza ganância luxúria vingança raiva vaidade e preguiça através de um ou mais destes consigo entrar em qualquer mente em qualquer idade mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas nove portas então estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre estou começando a entender os seus métodos agora vamos voltar para o hábito de alienar-se conte-nos sobre esse hábito que você diz ser o melhor truque para controlar as mentes das pessoas como disse antes faz com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante a sua juventude eu as induzo a alienarem-se por meio das escolas sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida aqui pego a maioria das pessoas tal como os hábitos aliene-se em uma direção e em breve você estará alienado em todos os segmentos também uso hábitos do meio para me darem o controle definitivo das minhas vítimas entendo faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se induzindo-as a ir para a escola sem propósito ou objetivo agora me conte alguns dos seus outros truques pelos quais você faz as pessoas alienarem-se bem meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de alienar-se é um que coloco em operação em conjunto com pais professores e instrutores religiosos eu o previno a não me forçar a mencionar esse truque não revele se você o fizer você será odiado pelos co-trabalhadores que me ajudam a usá-lo se você publicar essa confissão em forma de um livro o seu livro será barrado nas escolas ele certamente irá para a lista negra da maioria dos religiosos ele será escondido das crianças por muitos pais os jornais não ousarão fazer resenhas de seu livro milhões de pessoas o odiarão por escrever este livro na verdade ninguém gostará de você ou do seu livro exceto aqueles que pensam e você sabe como poucos são desse tipo meu conselho para você é que deixe passar a revelação desse segundo truque então para o meu próprio bem você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque ninguém gostará do meu livro exceto aqueles que pensam é isso? muito bem vá em frente e responda você se arrependerá de isso senhor humano mas você será alvo de piada devido a esse seu erro você transferirá a atenção de mim para você meus co-trabalhadores que são milhões esquecerão de mim e o odiarão por revelar os meus métodos que eles pensam serem seus não se preocupe comigo conte-me tudo sobre esse seu segundo melhor truque com o qual você induz as pessoas a alienarem-se com você para o inferno meu segundo melhor truque não é segundo na verdade é o primeiro é o primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens pais professores instrutores religiosos e muitos outros adultos sem terem consciência disso servem a minha causa ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas eles fazem o seu trabalho de várias formas nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos eu mal posso acreditar em você sua majestade eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas seus pais seus professores e seus instrutores religiosos aonde as crianças iriam sem esses guias de que elas dependem tanto e que são responsáveis por elas é aí que entra a minha sabedoria esta é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas do mundo assumo o controle das pessoas durante sua juventude antes que eles possuam o controle de suas próprias mentes usando aqueles que são responsáveis por elas preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças porque é aqui que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito da alienação confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são provadas e que tem a ver com o mundo de que elas não conhecem nada é também aqui que eu planto nas mentes das crianças o maior de todos os medos o medo do inferno entendo entendo que é muito fácil para você assustar as crianças com ameaças do inferno mas você consegue fazer com que elas continuem a temer você e o seu inferno após elas tornarem-se adultas e pensarem por si mesmas as crianças crescem mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas uma vez que eu consiga capturar a mente de uma criança através do medo enfraqueço a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma e essa fraqueza ela carrega durante toda a sua vida contaminar a mente de uma criança antes que ela tenha total controle sobre si mesma não seria tomar para si uma vantagem desleal os fins justificam os meios sendo assim é justo não tenho essas limitações idiotas de certo e errado o que me importa é o poder uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar e manter o controle da mente entendo a sua natureza diabólica e agora vamos voltar a discutir mais sobre os métodos que você utiliza para induzir as pessoas a alienarem-se transformando suas vidas em um inferno na terra pela sua confissão entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis agora me conte como você usa pais professores líderes religiosos para provocar a alienação nas pessoas um dos meus truques favoritos é coordenar os esforços de pais e instrutores religiosos de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder das crianças de pensarem por si mesmas uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças e como faço isso fazendo com que eles me temam mas uso os pais para ajudar os líderes religiosos nesta grande tarefa designada por mim como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças possuem de pensar por si mesmas nunca ouvi tal monstruosidade consigo isso através de um truque muito inteligente faço com que os pais ensinem as suas crianças a acreditarem neles e em todos os assuntos importantes com que eles lidam em suas vidas tais como religião política casamento e outros mais dessa forma como você pode ver quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa consigo facilmente perpetuar o controle fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente de seus filhos de que outras formas você usa os pais para transformarem os seus filhos em alienados faço com que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo a seguirem o exemplo de seus pais dos quais a maioria eu já tenho o controle e os tenho como ajudantes eternos da minha causa em algumas partes do mundo ganho a mente das crianças e subjogo a sua força de vontade exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada contanto que ela tenha algum tipo de medo entrarei nessa mente através do medo e limitarei o seu poder de pensar independentemente me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem sim pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim não consigo existir nas mentes daqueles que pensam de forma apurada não me importo o que as pessoas pensem desde que elas pensem com foco no medo no desencorajamento no desespero e na destruição quando elas começam a pensar de forma construtiva em termos de fé coragem esperança e com propósitos definidos elas imediatamente se tornam aliadas da minha oposição e consequentemente eu as perco estou começando a entender como você ganha o controle das mentes das crianças através da ajuda de seus pais e instrutores religiosos mas não vejo como professores podem ajudá-lo nesse trabalho tão tenebroso os professores me ajudam a ganhar o controle das mentes das crianças não tanto pelo que ensinam a elas mas muito mais pelo que eles não ensinam todo o sistema de escolas é administrado de forma a estrategicamente ensinar as crianças quase tudo exceto como usarem as suas mentes a pensarem de forma independente vivo sempre com medo de que algum dia alguma pessoa corajosa reverterá esse sistema de ensino e decretará a morte da minha causa permitindo que os estudantes se tornem instrutores e usando aqueles que hoje servem como professores somente como guias para ajudarem as crianças a estabelecerem modos e recursos para desenvolverem as suas próprias mentes começando pelo seu próprio interior quando esse tempo chegar os professores não mais pertencerão a minha equipe tinha a impressão de que o objetivo de todas as escolas era ajudar as crianças a pensarem esse pode ser o objetivo das escolas mas o sistema em muitas das escolas do mundo não consegue atingir essa meta as crianças da escola são ensinadas não a desenvolver e usar as suas próprias mentes mas sim a adotar e usar os pensamentos de outros esse tipo de escola destrói a capacidade de pensamento independente exceto em alguns casos raros em que as crianças definitivamente tem que contar somente com a sua força de vontade e assim conseguem manter o seu próprio modo de pensar pensamento apurado é o negócio da minha oposição não o meu qual a relação se há alguma entre a sua oposição e os lares as escolas e as igrejas a sua resposta a essa questão deve ser interessante é aqui que eu faço uso de alguns dos meus mais sábios truques faço com que tudo que é feito pelos pais pelos professores e pelos instrutores religiosos pareça ter sido feito pela minha oposição isso tira o foco de mim enquanto manipulo as mentes dos jovens quando os instrutores religiosos tentam ensinar as crianças as virtudes da minha oposição geralmente o fazem assustando-os com o meu nome isso é tudo que peço deles fomento a chama do medo de tal forma que o poder de pensar de forma apurada da criança fica comprometido nas escolas os professores aprofundam a minha causa mantendo as crianças tão ocupadas decorando informações não essenciais em suas mentes que eles não tem a oportunidade de pensar ordenadamente ou de analisar corretamente as coisas que lhes são ensinadas você considera a favor da sua causa todos aqueles que são pegos no hábito de alienar-se? não alienar-se é somente um dos meus truques através do qual assumo o poder que seria do pensamento independente antes que um alienado se torne propriedade permanente minha devo guiá-lo e fisgá-lo com outro truque contarei a você sobre esse outro truque depois que eu finalizar a descrição dos meus métodos de converter as pessoas em alienados significa então que você possui um método pelo qual você faz as pessoas se alienarem de tal forma que o seu poder de autodeterminação fica totalmente comprometido impedindo-as de buscar a sua própria salvação sim um método definitivo e é tão efetivo que nunca falha entendo que você diz que o seu método é tão poderoso que a sua oposição não consegue resgatar aqueles que você fisgou pelo hábito da alienação é exatamente isso que eu estou dizendo você acha que eu controlaria tantas pessoas se a minha oposição pudesse evitar isso nada pode me deter de controlar as pessoas exceto as próprias pessoas nada pode me parar exceto o poder do pensamento apurado pessoas que pensam de forma apurada não se alienam em nenhum assunto elas reconhecem o poder de suas próprias mentes além disso elas assumem o poder de suas mentes e não permitem que nada nem ninguém possa influenciá-las vá em frente e conte-me mais dos seus métodos pelos quais você faz as pessoas alienarem-se para o inferno com você faço com que as pessoas se alienem em todos os assuntos em que eu possa controlar o pensamento independente e a ação pegue por exemplo o tema saúde faço com que a maioria das pessoas coma muita comida e o tipo errado de comida isso leva a indigestão e a obesidade e destrói o poder do pensamento apurado se as escolas e igrejas ensinassem as crianças maneiras mais sadias de alimentar-se elas causariam um dano irreparável a minha causa casamento faço com que homens e mulheres alienem-se em seus casamentos sem planos ou objetivos delineados para converter o relacionamento em harmonia aqui está um dos meus mais efetivos métodos de converter as pessoas ao hábito de alienar-se faço com que as pessoas casadas discutam e briguem sobre assuntos financeiros eu as faço brigar e desentender-se sobre a forma de educar as crianças faço com que eles entrem em controvérsias desagradáveis sobre seus próprios assuntos íntimos e em desacordos sobre amigos e atividades sociais eu os mantenho tão ocupados procurando falhas um no outro que eles nunca têm tempo suficiente para fazer qualquer coisa que pudesse quebrar o hábito da alienação profissão ensino as pessoas a tornarem-se alienadas fazendo com que elas abandonem as escolas para pegar o primeiro emprego que acham sem nenhum plano ou objetivo definido sem nenhuma meta ou propósito exceto a sobrevivência através desse truque mantenho milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante todas suas vidas através desse medo eu as guio lentamente mas sempre para frente até o ponto em que nenhum indivíduo consegue quebrar o hábito da alienação poupança faço com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem o mínimo ou nada até que eu as tenho totalmente sob controle pelo medo da pobreza ambiente faço com que as pessoas alienem-se em ambientes desarmoniosos e desagradáveis em seus lares nos lugares onde trabalham nos seus relacionamentos com parentes e desconhecidos e faço com que eles fiquem nesses ambientes até que eu os tenha sob controle no hábito da alienação pensamentos dominantes faço com que as pessoas alienem-se caindo no hábito de pensar negativamente isso leva a atos negativos envolve as pessoas em controvérsias e preenche as suas mentes com temores pavimentando dessa forma o caminho para eu entrar e controlar as suas mentes quando entro faço com que as pessoas pensem que esses pensamentos negativos são criações suas planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas através do púlpito das igrejas dos jornais dos filmes do rádio e de todos os outros meios de que a mídia se utiliza para chegar até a mente faço com que as pessoas me permitam tomar conta de seus pensamentos porque elas estão muito preguiçosas ou muito indiferentes para pensarem por si mesmas concluo pelo que você diz que alienação e procrastinação são a mesma coisa é verdade? sim isso é verdade qualquer hábito que leve uma pessoa a procrastinar de tal forma que a pessoa deixe para depois tomar uma decisão definitiva conduz ao hábito da alienação o homem é a única criatura que se aliena? sim todas as outras criaturas movem-se de acordo com leis definidas pela natureza o homem sozinho desafia as leis da natureza e aliena-se quando quer tudo ocorre fora das mentes dos homens é controlado pela minha oposição por leis tão claras e definidas que se alienar é impossível controlo as mentes dos homens somente devido aos seus hábitos de se alienarem que é outra maneira de dizer que controlo as suas mentes somente porque eles negligenciam e recusam-se a controlar e usar as suas próprias mentes isso está ficando uma coisa muito profunda para um mero ser humano vamos voltar para a discussão de algo menos abstrato por favor me diga como o hábito da alienação afeta as pessoas no dia a dia da vida e diga-me também de que forma uma pessoa mediana conseguiria entender eu preferiria manter essa entrevista entre as estrelas em alto nível não tenho dúvida de que você preferiria isso o pouparia de ficar exposto mas vamos voltar para a terra diga-me agora o que o hábito da alienação está fazendo para nós como nação aqui nos Estados Unidos francamente devo dizer a você que odeio os Estados Unidos de tal forma que só o diabo pode odiar isso é interessante qual a causa desse ódio? a causa nasceu em 4 de julho de 1766 quando 56 homens assinaram um documento que destruiu as minhas chances precisa controlar a nação você conhece esse documento como a declaração da independência não tivesse sido pela influência desse maldito documento eu teria neste momento um ditador governando o país e aí eu poderia parar com essa coisa de direito de livre discurso e pensamento independente atributos que estão ameaçando o meu comando sobre o planeta terra pelo que estou entendendo e pelo que você diz as nações que são controladas por ditadores que se auto elegeram pertencem ao seu campo não existem ditadores auto escolhidos elejo e escolho a todos além disso eu os manipulo e os direciono em seus trabalhos meus ditadores sabem o que eles querem e tomam o poder pela força olha o que fiz através do Mussolini na Itália olha o que eu estou fazendo através de Hitler na Alemanha olha o que eu estou fazendo através de Stalin na Rússia meus ditadores governam essas nações para mim porque as pessoas foram subjugadas pelo hábito da alienação meus ditadores não se alienam e esse é o motivo pelo qual eles governam para mim milhões de pessoas e as mantêm sob seu controle o que aconteceria se Mussolini Stalin e Hitler se tornassem traidores e desobedecessem a você e a sua regra isso não acontecerá porque eu os tenho a custa de uma propina bem paga eu estou pagando cada um deles com a medida de suas vaidades fazendo com que eles acreditem que as suas ações são próprias isso é um truque meu vamos voltar aos Estados Unidos e aprender alguma coisa do que você está fazendo para converter as pessoas ao hábito da alienação exatamente agora estou pavimentando a estrada para um regime ditatorial semeando as sementes do medo e da incerteza nas mentes das pessoas através de quem você está realizando o seu trabalho principalmente através do presidente Franklin de Roosevelt estou destruindo a sua influência com as pessoas fazendo com que ele se aliene na questão de trabalhar um acordo entre empregadores e seus empregados se eu conseguir induzi-lo a alienar-se por mais um ano ele será tão fortemente desacreditado que eu poderia entregar o país a um ditador se o presidente continuar a alienar-se eu paralisarei a liberdade pessoal nos Estados Unidos do mesmo jeito que eu destruí na Espanha na Itália na Alemanha e na Inglaterra o que você está dizendo leva-me a uma conclusão de que se alienar é uma fraqueza que inevitavelmente acaba em fracasso seja por indivíduos ou nações é isso que você prega? alienar-se é a causa mais comum de fracasso em qualquer momento da vida consigo controlar qualquer um que eu possa induzir a formar o hábito da alienação seja qual for a área de atuação as razões para isso são duas primeira o alienado fica tão vulnerável que consigo moldá-lo com as minhas próprias mãos e dar a forma que eu escolher a ele isso tudo porque a alienação destrói o poder da iniciativa individual segunda o alienado não consegue buscar ajuda da minha oposição porque a oposição não é atraída por nada que seja leve e inútil é por isso que poucas pessoas são ricas enquanto que a maioria das pessoas é pobre? é essa exatamente a razão a pobreza tal como a doença é contagiosa você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir talvez possa significar alguma coisa para você quando chamo a sua atenção para o fato de que aqueles que nunca se alienam que são os mesmos que eu não controlo são aqueles que possuem as maiores riquezas deste mundo eles acabam sendo as mesmas pessoas as que não se alienam que não controlo e acabam tornando-se ricos muito ricos sempre entendi que o dinheiro era a raiz de todo o mal que os pobres e desafortunados herdariam o céu enquanto os ricos inevitavelmente acabariam em suas mãos o que você tem a dizer dessa crença? os homens que sabem como conseguir as coisas materiais desta vida geralmente sabem também como manter-se longe do alcance das mãos do diabo a habilidade de adquirir coisas é contagiosa os alienados adquirem nada exceto aquilo que ninguém quer se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais eu teria menos vítimas presumo pelo que você diz que você não é parceiro dos principais líderes industriais evidentemente eles não são seus amigos amigos meus eu lhe direi que tipo de amigos eles são eles ligaram todo o país com boas estradas trazendo assim certa comunhão entre as pessoas da cidade e do campo converteram minérios em aço com os quais construíram os esqueletos de grandes arranha-céus promoveram energia elétrica e extraíram dela milhares de usos tudo isso deu mais tempo para o homem pensar eles proveram também através da fabricação do automóvel o acesso das pessoas mais humildes e deram a todos a liberdade de viajar esses líderes também proveram cada casa com notícias ao vivo mostrando acontecimentos de todas as partes do mundo através do rádio espalharam bibliotecas em todas as cidades e as preencheram com livros possibilitando a todos o acesso uma noção completa dos principais conhecimentos adquiridos até o momento eles deram aos cidadãos mais humildes o direito de expressar suas próprias opiniões sobre qualquer assunto a qualquer hora em qualquer lugar sem medo de serem molestados também trabalharam para que cada cidadão pudesse ajudar a fazer as suas próprias leis escolher os seus próprios impostos e pudesse administrar o seu próprio país através das eleições diretas essas foram algumas das coisas que os líderes industriais fizeram para dar a cada cidadão o privilégio de tornar-se um não alienado você acha que esses homens ajudaram na minha causa? quem são alguns dos não alienados nos dias de hoje sobre os quais você não tem controle? não tenho controle sobre nenhum não alienado seja nos dias de hoje seja no passado controlo os fracos não aqueles que pensam por si mesmos vá em frente e descreva um típico alienado dê a sua descrição ponto a ponto de forma que eu possa reconhecer um alienado quando estiver próximo de um a primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito sobre a vida a sua falta de autoconfiança será evidente ele nunca conquistará nada através do pensamento e do esforço ele gasta tudo que ganha e gasta ainda mais se consegue crédito ele ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária e clamará aos céus ao sofrer a menor dor física ele terá pouca ou nenhuma imaginação ele não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer e expressará claramente a sua fraqueza pegando o atalho de tudo o que puder ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções a sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada ele normalmente diz saber tudo de tudo mas não é bom em nada ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta mesmo aqueles que possam depender de seu trabalho para comida e abrigo ele cometerá os mesmos erros várias e várias vezes nunca tirando proveito do fracasso ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele ele esperará tudo dos outros mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca ele começa várias coisas mas não termina nada ele será taxativo na condenação do seu governo mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada ele nunca tomará decisões sobre nada se puder evitá-las e se for forçado a decidir tem grande possibilidade de que ele reverta suas decisões na primeira oportunidade ele comerá muito e se exercitará muito pouco ele beberá bebida de álcool se alguém pagar para ele ele apostará muito ele criticará outros que estiverem sendo bem sucedidos em suas carreiras em poucas palavras o alienado trabalhará duro para não pensar enquanto outros trabalharão para ter uma boa vida ele contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto se ele trabalhar para outros ele os criticará pelas suas costas e os elogiará na sua frente você acabou de me dar uma descrição gráfica do alienado por favor me dê uma descrição do não alienado de forma que eu possa reconhecê-lo logo de cara o primeiro sinal de um não alienado é este ele sempre está engajado em fazer algo definido através de algum plano muito bem organizado e detalhado o qual também é definido ele tem um objetivo maior na vida no qual ele está sempre trabalhando e muitos outros menores objetivos todos os quais eles o levam ao seu esquema estratégico central o tom da sua voz a rapidez do seu passo o brilho dos seus olhos a rapidez de suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar se você fizer questionamentos a ele ele lhe dará respostas diretas e nunca cairá em contradições nem evasões ou subterfúgios seja qual for o assunto ele fará muitos favores a outros mas quase não aceita favores em troca ele sempre será achado de frente para o campo de batalha não importa se for jogando um jogo ou lutando uma guerra se ele não souber as respostas ele dirá francamente que não sabe ele possui uma ótima memória ele nunca oferece um álibi para suas deficiências ele nunca culpa os outros por seus erros mesmo que eles mereçam ele costumava ser conhecido como um guerreiro mas em tempos modernos é chamado de Midas você o encontrará administrando o maior negócio da cidade morando na melhor rua dirigindo o melhor automóvel e fazendo sua presença ser sentida onde quer que ele esteja ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente a característica mais marcante que distingue um não alienado é esta ele possui uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos por acaso o não alienado nasce com algum tipo de vantagem mental física ou espiritual que não seja disponível para o alienado não a maior diferença entre o alienado e o não alienado é algo igualmente disponível para ambos é simplesmente a prerrogativa certa de cada um usar a sua própria mente e pensar por si mesmo que tipo de mensagem curta você mandaria para um típico alienado se você por algum acaso desejar curá-lo desse hábito diabólico eu o aconselharia a acordar e dar dar o que? alguma forma de serviço útil para o máximo possível de pessoas então um não alienado supostamente deve dar? sim isso é o que é esperado dele e ele deve dar antes de receber algumas pessoas duvidam da sua existência eu não me preocuparia com isso se fosse você aqueles que estão prontos para serem convertidos do hábito de alienar-se reconhecerão a autenticidade desta entrevista pela qualidade dos conselhos que estou dando os outros eu não perderia tempo em tentar convertê-los por que você não tenta me dissuadir e fazer com que eu pare a publicação dessa confissão que eu estou arrancando de você? porque esta seria a maneira mais certa para garantir a sua publicação tem um plano melhor do que tentar suprimir a publicação desta confissão apressarei você para ir em frente e então sentarei e assistirei você sofrer quando alguns dos meus alienados de fé começarem a tornar a sua vida difícil eu não precisarei negar a sua história os meus seguidores farão isso por mim aguarde e verá capítulo 5 a confissão continua se esta sua confissão parasse exatamente aqui todas as suas afirmações seriam perfeitas mas felizmente para milhões de suas vítimas que ganharão a liberdade devido a sua confissão essa entrevista continuará até que você tenha me fornecido a arma que eventualmente ajudará milhões de pessoas a combaterem a sua dominação através dos seus medos e superstições lembre-se sua majestade a sua confissão recém começou depois que eu arrancar de você uma descrição completa de todos os métodos pelos quais você controla as pessoas eu forçarei também a dar a fórmula pela qual seu controle poderá ser quebrado por vontade própria é verdade que eu não estarei aqui tempo suficiente para derrotá-lo mas as palavras publicadas que deixarei serão imortais porque elas contêm a verdade você não teme a oposição de nenhum indivíduo pois sabe que será por um breve período de tempo mas teme a verdade você tem medo da verdade e nada mais pois a verdade lentamente mas de forma definitiva vai dar aos seres humanos a liberdade de todos os tipos de medo sem a arma do medo você seria inofensivo e completamente incapaz de controlar qualquer ser humano isso é verdadeiro ou falso não tenho alternativa se não admitir que o que você disse é verdade agora que nos entendemos vamos em frente com a sua confissão mas antes de nós continuarmos aproveitarei o tempo para tirar uma dúvida muito pessoal minha eu lhe farei apenas uma pergunta e a resposta me trará toda a satisfação que eu quero não é verdade que você controla somente as mentes daqueles que se permitiram cair no hábito da alienação sim é verdade eu já admiti essa verdade uma dúzia ou mais de vezes por que você me perturba tanto repetindo essa mesma questão há poder na repetição eu estou forçando você a repetir os pontos principais da sua confissão de muitos modos diferentes e tantos quantos possíveis de tal forma que as suas vítimas possam ler essa entrevista e determinar a sua profundidade pelas suas próprias experiências com você esse é um dos meus pequenos truques você aprova o meu método? você não poderia estar preparando uma armadilha para mim com o objetivo de conseguir algo mais poderoso ou poderia? estou fazendo as perguntas e você está respondendo vai em frente agora e confesse porque você não tem poderes suficientes para me parar de fazê-lo confessar quero a sua confissão para ajudar e confortar todas as suas vítimas as quais eu intenciono libertar do seu controle no exato momento em que elas lerem a sua confissão estou sem poderes para influenciar ou controlar você simplesmente porque você encontrou o principal segredo para o meu reino você sabe que existo somente nas mentes das pessoas que possuem medos você sabe que controlo somente os alienados que se negam a usar as suas próprias mentes você sabe que o meu inferno é aqui mesmo na terra e não no mundo que vem após a morte e você também sabe que os alienados fornecem todo o fogo que eu uso no meu inferno você sabe que sou um princípio ou forma de energia que expressa o lado negativo da matéria ou da energia e que não sou uma pessoa com um garfo e um rabo pontudo você tornou-se o meu mestre porque superou todos os seus medos por último você sabe que pode liberar todas as vítimas humanas que contatar e esse conhecimento definido é que fará o maior estrago na minha estratégia de dominação não consigo controlá-lo porque você descobriu a sua própria mente e assumiu o controle dela até aí senhor humano esta confissão deverá alimentar a sua vaidade até um ponto crítico é esse último dardo foi desnecessário o tipo de conhecimento que utilizei para superar você não se autocontamina com a indulgência vulgar da vaidade a verdade sim essa é a única coisa no mundo que consegue manter-se acima de qualquer coisa agora vamos continuar com a sua confissão o que há de errado com o princípio da bajulação você usa ou não se eu uso obviamente a bajulação é uma das minhas armas mais úteis com este instrumento mortal eu fisgo os peixes grandes e os pequenos a sua admissão me interessa vá em frente agora e me conte como você faz uso da bajulação eu faço uso dela de tantas formas que é difícil saber por onde começar estou avisando antes de eu responder em detalhes que se você publicar as minhas respostas você trará para si mesmo uma avalanche de ridicularidades na sua própria cabeça eu assumirei a responsabilidade prossiga bem devo admitir aqui que você encontrou o maior segredo de como converto as pessoas para o hábito da alienação essa é uma admissão considerável vá em frente com a sua confissão e não desvie do assunto da bajulação sem mais conversas colaterais e sem mais enrolações neste momento me conte tudo sobre como você usa a bajulação para ganhar o controle sobre as pessoas a bajulação é uma isca de valor incomparável a todos aqueles que desejam ganhar o controle sobre as outras pessoas ela carrega em si qualidades atrativas para outras pessoas porque opera através de duas das mais comuns das fraquezas humanas a vaidade e o egocentrismo há certa quantia de vaidade e egocentrismo em todas as pessoas e algumas pessoas essas qualidades são tão salientes que elas literalmente servem como uma corda pela qual alguém pode amarrar-se a melhor de todas as cordas é a bajulação a bajulação é a isca chave pela qual homens seduzem mulheres algumas vezes na verdade frequentemente mulheres usam a mesma isca para ganhar o controle dos homens especialmente os homens que não são dominados pelo apelo sexual ensino o seu uso tanto para os homens quanto para as mulheres a bajulação também é a principal isca com que os meus agentes ganham a confiança das pessoas e quem eles procuram as informações necessárias para prosseguir na sua missão onde quer que alguém pare para alimentar a sua vaidade pela bajulação lá estou eu colocando o primeiro tijolo para construir mais um alienado não alienados não são facilmente alvos da bajulação inspiro pessoas a usarem a bajulação em todas as relações humanas onde seu uso é possível porque todos aqueles que são influenciados pela bajulação tornam-se vítimas fáceis do hábito da alienação você consegue controlar qualquer um que seja suscetível à bajulação muito facilmente como eu já disse a bajulação é de grande importância em tornar as pessoas presas fáceis ao hábito da alienação com que idade as pessoas são mais suscetíveis à bajulação idade não tem nada a ver com a susceptibilidade à bajulação as pessoas respondem a ela de uma forma ou outra a partir do momento em que elas se tornam conscientes de sua própria existência até a sua morte e através de que formas mulheres podem ser facilmente bajuladas através da sua vaidade diga a uma mulher que ela está bonita ou que ela se arruma fantasticamente bem qual a forma mais efetiva em fisgar os homens egocentrismo com e maiúsculo diga a um homem que ele tem um corpo forte como Hércules ou que ele é um grande homem de negócios e ele perderá totalmente a faculdade da razão e ficará dominado por um sentimento egocêntrico depois disso você sabe o que acontece todos os homens são assim não dois a cada cem homens possuem o seu ego tão sob controle que mesmo um bajulador profissional não conseguiria perfurar a sua pele mesmo com uma faca de açougueiro e como uma mulher esperta consegue aplicar a arte da bajulação no momento de atrair os homens pelo amor de Deus homem tenho que desenhar o método dela para você você não possui imaginação ah sim tenho imaginação suficiente sua majestade mas estou pensando naqueles pobres homens do mundo que precisam entender a técnica exata com que eles podem ser bajulados para caírem no hábito da alienação vá em frente e conte-nos como uma mulher pode fisgar homens ricos e espertos este é um troque diabólico das mulheres mas considerando que você está pedindo a informação neste momento não tenho escolha se não revelá-lo as mulheres influenciam os homens através de uma técnica que consiste basicamente em primeiro na habilidade de forjar um tom de voz suave e quase infantil segundo na habilidade de fechar seus olhos em uma posição semicerrada hipnotizando os homens isso é tudo que há no mundo da bajulação? não essa é apenas a técnica aí vem a razão pela qual uma mulher usa essa técnica como uma risca o tipo de mulher que você talvez tenha em mente nunca se vende a um homem e muito menos lhe dá algo em troca em vez disso ela vende a ele o seu próprio egocentrismo isso é tudo que as mulheres usam quando elas desejam bajular os homens? essa é a coisa mais eficaz que elas podem usar isso funciona muito bem quando o apelo sexual fica em segundo plano isso me leva a acreditar então que homens grandes fortes e espertos podem acabar sendo manipulados pelo uso da bajulação da mesma maneira como se fossem criaturas vulneráveis isso é possível? se isso é possível isso está acontecendo exatamente agora neste minuto além disso ao menos que eles sejam não alienados quanto mais sedentos eles vêm tanto mais forte a sua queda quando uma bajulatura profissional usa a sua tática com eles conte mais alguns dos seus truques com os quais você faz com que as pessoas se alienem na vida um dos meus mais efetivos instrumentos é o fracasso a maioria das pessoas começa a se alienar tão logo elas encontram a adversidade e raramente uma a cada 10 mil permanecerá tentando após fracassar duas ou três vezes então é o seu negócio induzir as pessoas a fracassarem sempre que você pode? isso está correto? sim isso está correto o fracasso acaba com o moral destrói a autoconfiança liquida com o entusiasmo enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido sem essas qualidades ninguém consegue permanentemente manter o sucesso em qualquer empreitada o mundo produziu milhares de inventores com habilidades superiores a aquelas de Thomas A. Edson mas desses homens ninguém nunca ouviu falar enquanto o nome de Edson se eternizará isso porque Edson converteu o fracasso em um trampolim para alcançar grandes resultados enquanto os outros utilizaram o fracasso como um álibi para não produzir resultados A capacidade para superar o fracasso sem desencorajar-se por acaso é um dos grandes ativos de Henry Ford Sim e essa mesma qualidade é o verdadeiro ativo de todos os homens que alcançam sucessos fabulosos em quaisquer aspectos de suas vidas Essa afirmação é muito generalista sua majestade você não desejaria modificá-la ou reduzi-la um pouco para ter mais precisão? Nenhuma modificação é necessária porque essa afirmação não é tão vasta Pesquise com precisão as vidas de homens e mulheres que alcançam sucessos duradouros e você achará sem exceção que o sucesso deles ocorreu na exata proporção da extensão do fracasso que eles conseguiram superar A vida de cada pessoa bem-sucedida clama por uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente Mas a semente não germinará e crescerá sob a influência de um alienado Ela se abre para a vida somente quando está nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são somente derrotas temporárias e que nunca sob nenhuma hipótese aceita a derrota como uma desculpa para alienar-se Se estou entendendo corretamente você está afirmando que existe virtude no fracasso Isso não me parece razoável Por que você tenta induzir as pessoas a fracassarem se há virtude no fracasso? Não há inconsistência nas minhas afirmações O que parece ser inconsistência na verdade é a sua falta de entendimento O fracasso é uma virtude somente quando ele não leva uma pessoa a desistir de tentar e começar a alienar-se Indoso tantas pessoas quantas eu posso a fracassarem e tantas vezes quantas posso pela simples razão de que raramente um em cada dez mil permanecerá tentando após cair duas ou três vezes não estou preocupado com os poucos que convertem os fracassos em alavancas para o sucesso porque de qualquer forma eles pertencem à minha oposição eles são não alienados e por isso estão fora do meu alcance A sua explicação clareia o assunto agora vai em frente e me conte alguns de seus outros truques através dos quais você induz as pessoas a se alienarem Outro dos meus mais efetivos truques é conhecido para você como propaganda Esse é o instrumento de maior valor para mim ao fazer com que pessoas matem umas as outras sob o disfarce da guerra A esperteza desse truque consiste basicamente pela sutileza com a qual eu o uso Misturo propaganda com notícias do mundo Ensino isso em escolas públicas ou privadas Vejo que a propaganda sempre acha o seu caminho no púlpito Coloco cor nos filmes animados com ela Faço com que ela entre em cada casa onde tenha um rádio ligado Faço com que ela esteja nos quadros negros jornais e programas de rádio Eu a espalho em todos os lugares onde as pessoas trabalham e fazem negócios Uso a propaganda para encher as salas dos tribunais das varas de família principalmente quando se trata de divórcio Também faço com que a propaganda sirva para destruir os negócios e a indústria Na verdade a propaganda é o meu principal instrumento para iniciar as corridas aos bancos Meus propagandistas cobrem o mundo de forma tão eficaz e tão completa que consigo iniciar epidemias e doenças incitar os líderes para a guerra ou fazer com que os negócios entrem em pânico sem ninguém saber por que nem onde começou Se você consegue fazer tudo o que você diz conseguir fazer com a propaganda não é difícil de imaginar porque temos tantas guerras e crises econômicas Dê-me uma descrição simples do que você quer dizer com o termo propaganda Apenas diga o que é e como ela trabalha Desejo saber particularmente como você faz com que as pessoas se alienem através do uso desse instrumento diabólico Propaganda é qualquer instrumento plano ou método pelo qual as pessoas podem ser influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas ou até mesmo a fonte dessa influência Propaganda é usada nos negócios com o principal objetivo de desencorajar a concorrência Empregadores a usam para ganhar vantagens sobre seus empregados Os empregados retalham usando a propaganda para ganhar vantagens sobre os seus empregadores Na verdade ela é usada tão universalmente e através de uma técnica tão bonita e delicada que mesmo quando é detectada ela parece inofensiva Eu suponho que alguns de seus garotos nesse exato momento estão engajados em preparar as mentes dos americanos para se alienarem para aceitar alguma forma de ditadura Conte-me como eles trabalham Sim milhões de meus garotos estão preparando os americanos para se tornarem retlerizados Meus melhores garotos estão trabalhando através da política e da organização dos trabalhadores Nós temos a intenção de assumir o país por meio de eleições em vez de armas Os americanos são tão sensíveis que eles jamais aceitariam o choque de ver a sua forma de governo modificada com a ajuda de armas ou tanques de guerra Então os nossos garotos da propaganda estão servindo a eles uma dieta que eles engolirão preparando uma luta entre empregadores e empregados e fazendo com que o governo se volte contra a indústria e o comércio Quando a propaganda tiver feito seu trabalho por completo um dos meus garotos servirá como um ditador e os nove velhos da sua suprema corte com suas tolas noções da constituição partirão Todos terão um emprego ou serão alimentados a partir dos cofres do governo Quando as barrigas dos homens estão cheias eles alienam-se livremente com aqueles que lhes dão o que comer Homens famintos saem do controle Me pergunto quem inventou o sábio truque que você chama de propaganda Baseado no que você me contou sobre a sua fonte e a natureza da propaganda entendo porque ela é tão letal Somente alguém tão esperto quanto a sua majestade poderia ter inventado tal instrumento que ferisse a razão destronasse a vontade própria e seduzisse homens para o hábito da alienação Por que você não usa o poder da propaganda para ganhar controle das suas vítimas em vez de subjugá-las através do medo e aniquilá-las através da guerra? O que é o medo do diabo se não pela propaganda? Você não observou a minha técnica cuidadosamente ou teria visto que sou o maior propagandista do mundo Nunca alcanço um fim por meios diretos se porventura posso alcançar esse mesmo fim através de modos sutis e evasivos O que você supõe que eu esteja usando quando planto ideias negativas nas mentes dos homens e ganho o controle sobre eles através do que eles acreditam serem suas próprias ideias Como você chamaria isso a não ser a mais sábia de todas as formas de propaganda? Por certo você não vai me contar que destrói as pessoas com a sua própria ajuda sem elas notarem o que você está fazendo Isso é exatamente o que desejo que você entenda Além disso mostrarei a você exatamente como esse truque é realizado Agora nós estamos chegando a algum lugar Como exatamente você converte os seres humanos em propagandistas e os seduz a se auto-aprisionarem? Conte-me essa história com todos os detalhes sórdidos Essa é a parte mais importante da sua confissão e eu estou muito ansioso em ganhar o controle do seu segredo ao mesmo tempo não posso culpá-lo por tentar me enrolar nessa resposta porque ambos sabemos que ela fará com que milhões de vítimas inocentes do seu controle passem a pensar e consequentemente fiquem fora do seu alcance Você também sabe que a sua resposta protegerá outros incontáveis milhões de seres humanos que ainda não nasceram É as suas deduções estão corretas Essa parte da minha confissão me fará mais estragos do que todo o resto que eu farei Para entender o seu problema de uma maneira melhor podemos dizer que essa parte da sua confissão salvará milhões de pessoas do seu controle Tudo o que eu posso dizer é que você me colocou numa situação infernal Agora você deve saber como milhões de suas vítimas se sentem Vamos em frente Faço a minha primeira entrada na mente de um indivíduo subornando-o O que você usa como um suborno? Uso muitas coisas Todas elas coisas prazerosas que os indivíduos cobiçam Uso o mesmo tipo de propinas que indivíduos usam quando subornam um ao outro Isto é uso como suborno as coisas que a maioria das pessoas quer Minhas melhores propinas são amor sexo ganância pelo dinheiro desejo obsessivo em ganhar alguma coisa por nada jogos de azar vaidade nas mulheres e egocentrismo nos homens desejo de ser mestres dos outros desejo por tóxicos e narcóticos desejo pela autoexpressão através de palavras e atos desejo de imitar outros desejo de perpetuação da vida após a morte desejo de ser um herói ou uma heroína desejo por alimento físico Essa é uma lista muito interessante de subornos sua majestade Você usa outros? Sim muitos outros mas esses são meus favoritos através da combinação de alguns deles consigo entrar na mente de qualquer ser humano independentemente da idade e consigo permanecer em possessão da sua mente até a sua morte Isso significa que esses subornos são as chaves pelas quais você consegue silenciosamente destrancar a porta de entrada de qualquer mente que você escolher É exatamente isso que eu quero dizer e é exatamente isso que eu posso fazer E o que acontece quando você entra na mente de uma pessoa que ainda não está no hábito da alienação mas pertence à classe dos 98% dos seres humanos que são alienados em potencial Trabalho imediatamente para ocupar o máximo que eu conseguir da mente dessa pessoa Se a maior fraqueza desse indivíduo é o desejo por dinheiro começo a jogar moedas na frente dele claro falando em sentido figurado intensifico o seu desejo e o endoso a perseguir o dinheiro com todas as suas forças Então quando ele chega perto do momento de abocanhar o dinheiro eu simplesmente tiro ou da sua frente Esse é um velho truque meu Depois de esse truque ter sido repetido algumas vezes o pobre infeliz desiste e se entrega Aí então eu tomo conta de um pouco mais de espaço da sua mente e acabo por preenchê-lo com o medo da pobreza Esse é um dos melhores preenchedores de mente que eu tenho Sim Admito que o seu método é muito inteligente Mas o que acontece se a vítima por acaso enganar você e conseguir pôr as suas mãos em um monte de dinheiro Você não consegue preencher a mente com medo da pobreza Consegue? Não Não consigo Ocupo o espaço preenchendo a sua mente com alguma coisa que sirva ao meu objetivo da mesma maneira Se a minha vítima conseguir alcançar e for bem sucedida no seu desejo por dinheiro muito dinheiro começo a induzi-la com todas as coisas que ela pode comprar com o dinheiro Por exemplo faço com que ela consuma alimentos altamente calóricos Isso reduz a sua capacidade de pensamento coloca o seu coração em risco e começa um caminho para a alienação Aí então além disso faço com que ela tenha indisposições estomacais e intestinais devido a grande quantidade de comida que ela está ingerindo e isso também diminui a sua capacidade de pensamento sem falar na pouca disposição para a vida Mas e se a vítima não é um glutão a quais outros vícios você pode induzi-la para levá-la ao hábito da alienação? Se a vítima é um homem posso geralmente fisgá-lo através do apetite por sexo A autoindulgência em sexo faz mais homens caírem no hábito da alienação e fracassarem do que todas as outras causas combinadas Quer dizer então que comida e sexo são as duas de suas iscas mais certeiras? Isso está correto? Sim Com esses dois atrativos posso tomar conta da maioria das minhas vítimas Junto com essas está o desejo por dinheiro Eu estou começando a pensar que a riqueza é mais perigosa do que a pobreza Se é que se pode acreditar na sua história Bem Isso tudo depende de quem tem a riqueza e como ela foi adquirida O que tem a ver a maneira com que o dinheiro foi adquirido com o fato de ele ser uma bênção ou uma maldição? Tudo Se você não acredita em mim dê uma olhada naqueles que adquirem grandes quantias de dinheiro de forma abrupta sem tempo suficiente para ganhar sabedoria de como lidar com ele Tendo feito isso observe atentamente como eles usam o dinheiro Por que você supõe que os filhos dos homens ricos raramente conseguem grandes realizações tal como seus pais? Eu lhe contarei por quê É porque eles foram privados da autodisciplina que vem do fato de ter que se trabalhar pelo dinheiro Dê também uma olhada no histórico de artistas do cinema ou atletas que num piscar de olhos acham-se rodeados de fortunas e de uma hora para outra são venerados como heróis pelo público Observe o quão rapidamente eu consigo penetrar as suas mentes principalmente através do sexo dos jogos de azar da comida e do álcool Com esses vícios eu consigo pegar e controlar mesmo as maiores e melhores pessoas tão logo elas colocam as suas mãos em grandes quantias de dinheiro E o que você tem a dizer sobre aqueles que adquirem o dinheiro lenta e paulatinamente? Prestando alguma forma de serviço útil? Eles também são facilmente pegos? Ah eu também consigo pegá-los mas geralmente tenho que mudar a isca Alguns deles querem uma coisa e outros querem outras coisas Meu objetivo é mais bem alcançado onde consigo fazê-los querer algo que eles desejam muito Mas embrulho esse pacote como se fosse algo que eles não quisessem O que eu dou a eles é algo definitivo que os faz alienados Você entende com meu trabalho? O seu trabalho é muito inteligente Você atrai as pessoas através dos seus desejos naturais e aí então coloca o seu veneno mortal bem no âmago desses desejos sempre que você pode Agora você está começando a entender Como você pode ver de forma figurada pode-se dizer que eu coloco o início e o fim contra o meio De tudo que você diz pude entender que você não consegue induzir um não alienado a ajudá-lo a ganhar o controle da sua mente com esses seus tipos de subornos Isso está correto? Isso é exatamente correto Posso e também me interesso em dar propinas a todos os não alienados porque uso como suborno as coisas que todas as pessoas naturalmente desejam A diferença é que o não alienado assemelha-se a um peixe que rouba a isca do anzol mas recusa-se a ser fisgado O não alienado tira da vida o que quer que ele queira mas ele o faz nos seus próprios termos O alienado tira o que quer que ele consiga da vida mas tudo que ele tira ele consegue nos meus termos Por analogia pode-se dizer de outra forma que o não alienado pega dinheiro emprestado de um banco legítimo se ele realmente quer e paga uma taxa de juros decente O alienado dirige-se a um agiota empenha o seu relógio e paga uma taxa de juros suicida pelo seu empréstimo Então eu concluo por todas as suas afirmações que no final das contas as suas mãos estão de alguma forma ligadas em todas as misérias e problemas das pessoas mesmo que a sua presença não seja visível Todos os meus trabalhadores que trabalham contra a vontade são na verdade os meus melhores operários Como você pode ver os meus trabalhadores que não são conscientes do trabalho que fazem são todos aqueles que eu não consigo controlar com alguma combinação de propinas pessoas que tenho que controlar pelo medo ou alguma forma de tragédia Elas não desejam servir a mim mas não conseguem evitar porque elas estão eternamente ligadas a mim pelo hábito da alienação Agora estou começando a entender melhor a sua técnica Você suborna suas vítimas através dos seus desejos naturais e as leva a se alienarem se elas responderem aos seus atrativos Se elas se recusarem a responder você planta a semente do medo nas suas mentes ou prepara armadilhas para elas com algum tipo de infortúnio atando-as enquanto elas estão no auge da depressão Esse é o seu método? É exatamente assim que eu trabalho Muito esperto você não acha? Quem você prefere que sirva como seu propagandista? Os jovens ou os velhos? Os jovens é claro porque eles podem ser influenciados pela grande maioria dos meus atrativos muito mais facilmente que as pessoas com mais idade que já possuem um julgamento mais maduro Além disso eles vão permanecer mais tempo a meu serviço no planeta Sua majestade me deu uma clara descrição do que é alienação Agora me diga o que deve ser feito para assegurar-se contra o hábito da alienação Eu quero uma fórmula completa que qualquer um possa usar A proteção contra a alienação encontra-se facilmente dentro de cada ser humano que possui um corpo normal e uma mente afiada A autodefesa pode ser aplicada através destes simples métodos Pense por si mesmo em todas as ocasiões pelo fato de que aos seres humanos não é dado o controle completo sobre nada Pensar os seus próprios pensamentos é algo muito significativo Decida definitivamente o que você quer da vida Então crie um plano de ação para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar tudo o mais se necessário antes de aceitar uma derrota permanente Analise as derrotas temporárias não importando de qual natureza o causa e extraia dessa derrota a semente de uma vantagem equivalente Esteja disposto a prestar um serviço útil equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda da vida e não esqueça que você deve prestar o serviço primeiro para depois receber o valor equivalente Reconheça que o seu cérebro é um aparelho receptor que pode ser sintonizado para receber comunicações da Central Universal de Inteligência Infinita para ajudá-lo a transformar os seus desejos no equivalente físico Reconheça que o seu grande ativo é o tempo É a única coisa com exceção do poder do pensamento que você também tem nas mãos E é a única coisa que pode ser transformada em coisas materiais que sejam do seu desejo Organize seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado Reconheça a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de espaço que o diabo utiliza para ocupar a porção disponível da sua mente Ele é somente um estado de espírito que você pode controlar preenchendo o mesmo espaço que ele ocuparia com a fé inabalável na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que quer que você queira dela Quando rezar não implore peça o que você quer e insista exatamente nisso sem substitutos Reconheça que a vida é um mestre cruel que ou você o controla ou ele controla você não há meio termo Nunca aceite da vida qualquer coisa que você não queira Se aquilo que você não quer temporariamente vem à força para você você pode recusar em aceitá-lo na sua mente e isso abrirá espaço para você trazer as coisas que você realmente quer Por último lembre-se de que seus pensamentos dominantes atraem através de uma lei definitiva da natureza pela rota mais conveniente e curta a sua contrapartida física Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos Essa lista me parece muito impositiva Dê-me uma simples forma combinando todos os dez pontos que você mencionou Se você tivesse que combinar todos os dez pontos em somente um Qual dele seria? Seja definido em tudo que você fizer E nunca deixe pensamentos não acabados na mente Forme o hábito de alcançar decisões definidas em todos os assuntos e áreas de sua vida Pode o hábito da alienação ser quebrado ou ele se torna permanente uma vez tendo sido formado O hábito pode ser quebrado se a vítima tiver força de vontade suficiente considerando-se que leva tempo para conseguir Existe um ponto de ruptura em que o hábito nunca mais pode ser quebrado Além desse ponto a vítima torna-se minha Ele se parece com uma mosca que foi pega numa teia de aranha Ela pode lutar mas não consegue desvencilhar-se Cada movimento que ela faz a torna mais enredada A teia na qual enredo as minhas vítimas permanentemente na verdade é uma lei da natureza que ainda não foi nem entendida nem estudada pelos homens de ciência Capítulo 6 Ritmo Hipnótico Que lei misteriosa é essa pela qual você toma controle permanente dos corpos das pessoas mesmo antes de possuir as suas almas O mundo inteiro vai querer saber mais sobre essa lei e como ela funciona Não será fácil de escrever essa lei para você de tal forma que você possa entendê-la facilmente mas você pode chamá-la ritmo hipnótico é a mesma lei pela qual as pessoas podem ser hipnotizadas Então você possui o poder de usar as leis da natureza como uma teia na qual você mantém as suas vítimas em eterno controle É isso que afirma? Isso não é somente o que eu afirmo isso é a verdade assuma o controle de suas mentes e seus corpos mesmo antes de eles morrerem sempre que consigo atraí-los ou assustá-los por meio do ritmo hipnótico O que é o ritmo hipnótico? Como você utiliza para ganhar a maestria permanente sobre os seres humanos? Terei que voltar no tempo e no espaço e dar a você uma breve descrição elementar de como a natureza usa o ritmo hipnótico De outra forma você não será capaz de entender a minha descrição de como uso essa lei universal para controlar seres humanos Vai em frente Mas mantenha sua história focada em conceitos simples os quais eu consiga através da minha própria experiência e conhecimento aplicar as leis naturais conhecidas Muito bem farei o meu melhor Você é claro sabe que a natureza mantém um balanço perfeito entre todos os elementos e toda a energia no universo Você pode ver que as estrelas e os planetas se movem com uma precisão perfeita cada qual respeitando seu próprio lugar no tempo e no espaço Você pode ver que as estações do ano vêm e vão com uma regularidade perfeita Tire suas próprias conclusões considerando que o carvalho deriva da noz e o pinheiro cresce baseado na semente de seu ancestral Uma noz nunca produzirá um pinheiro e um pinhão nunca produzirá um carvalho Essas são coisas simples que qualquer pessoa consegue entender O que é difícil realmente de se ver é a lei universal através da qual a natureza mantém um balanço perfeito por toda a míriade de universos Vocês humanos tiveram consciência de uma fração dessa grande e imutável lei universal quando Newton descobriu que ela mantém a terra na sua posição exata e faz com que todos os objetos materiais sejam atraídos para o centro da mesma Ele chamou isso de lei da gravidade mas ele não foi longe o suficiente com o estudo dessa lei se ele tivesse ido mais longe teria descoberto que a mesma lei que mantém a terra na sua posição e ajuda a natureza a manter um balanço perfeito nas quatro dimensões conhecidas na qual toda matéria e energia estão contidas é a rede pela qual eu amarro e controlo as mentes dos seres humanos me conte mais sobre essa surpreendente lei do ritmo hipnótico conforme já afirmei há uma forma universal de energia com a qual a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre toda a energia e a matéria contida nesse universo na verdade a natureza faz uso de maneira muito especializada dessa forma especial de energia quebrando-a em diferentes comprimentos de onda o processo de quebrar os comprimentos de onda é feito através do hábito você entenderá melhor o que eu estou tentando dizer se eu fizer uma comparação direta com o método pelo qual alguém aprende a tocar algum tipo de instrumento musical primeiro as notas musicais devem ser memorizadas na mente feito isso elas relacionam-se umas com as outras através da melodia e do ritmo pelo efeito da repetição a melodia e o ritmo fixam-se em nossas mentes observe atentamente como o músico deve repetir incessantemente uma música antes de ele ter domínio sobre ela através da repetição as notas musicais misturam-se e então você tem a música qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez através do hábito acaba formando um ritmo organizado hábitos indesejáveis podem ser quebrados eles devem ser quebrados antes de assumir as proporções de tal forma que possam ser considerados um ritmo você está conseguindo me acompanhar sim bem para continuar o ritmo é o último estágio do hábito qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido uma duas ou mais vezes através do princípio do hábito finalmente alcança a proporção do ritmo então o hábito a partir desse momento não pode ser quebrado porque a natureza o assume e o transforma em algo permanente é algo tipo um redemoinho na água o objeto pode manter-se flutuando indefinidamente até que ele seja pego por um redemoinho nesse caso ele não tem como escapar pois a força da água o fará submergir dessa forma pode-se comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza do redemoinho na água então essa é a forma com que você controla as mentes das pessoas é isso? sim como eu já disse algumas vezes tudo o que tenho que fazer para ganhar o controle de qualquer mente humana é induzir a alienação pelo que estou entendendo então o hábito de alienar-se é o maior risco que as pessoas correm de perder as suas prerrogativas ou seus privilégios de pensar em seus próprios pensamentos e moldarem os seus próprios destinos isso e muito mais alienar-se é também o hábito pelo qual possua suas almas após os seres humanos desistirem de seus corpos físicos então o único meio de um ser humano ser salvo da aniquilação eterna é mantendo o controle sobre a sua própria mente enquanto ele está no planeta terra isso é verdadeiro? o que você afirmou? está perfeitamente correto e é a mais absoluta verdade aqueles que controlam e ousam as suas mentes escapam da minha rede todos os outros acabam em minhas mãos e isso ocorre tão naturalmente quanto o sol se põe no ocidente e isso é tudo que há para saber sobre ser salvo da aniquilação eterna? por acaso aquilo que você chama de oposição não tem nada a ver com a salvação das pessoas? eu posso ver que você realmente pensa de forma profunda a minha oposição essa força que vocês humanos chamam de Deus tem tudo a ver com a salvação das pessoas da aniquilação eterna e é justamente por essa razão que é a minha oposição que fornece a cada ser humano o privilégio divino de poder usar a sua própria mente se você usar essa força para manter controle sobre a sua própria mente você acaba se tornando uma parte dela no momento em que você deixar o corpo físico se você por acaso negligenciar o uso da sua mente aí então eu entro e assumo o privilégio de tomar essa negligência através da lei do ritmo hipnótico o quanto de uma pessoa você toma conta quando você a possui tudo o que sobra depois que ela deixa de controlar e usar a sua própria mente em outras palavras quando você ganha o controle de uma pessoa você toma conta de toda a sua individualidade até o momento em que ela deixa de usar a própria mente isso está correto essa é a forma com que trabalho o que você faz com as pessoas que você controla antes da morte o que de útil essas pessoas fazem para você enquanto elas vivem eu as uso ou uso o que sobrou delas e depois que tomo conta de sua mente essas pessoas tornam-se propagandistas e e me ajudam a preparar as mentes de outras pessoas para que entrem no hábito da alienação você não apenas engana as pessoas destruindo seus poderes para controlar as suas próprias mentes mas as usa para ajudá-lo no trabalho de emboscar outras sim não deixo passar nenhuma oportunidade vamos voltar para o assunto do ritmo hipnótico conte me mais de como essa lei funciona mostre-me como você usa indivíduos para ajudar a ganhar o controle sobre outros quero saber algo de tal forma que você me mostre a maneira mais efetiva com que você usa o ritmo hipnótico isso é fácil a coisa que eu mais gosto na verdade é preencher as mentes das pessoas com um medo uma vez feito isso não encontro nenhuma dificuldade em fazê-la alienar-se após ela fica presa na minha rede através do ritmo hipnótico que tipo de medo humano melhor serve o seu objetivo o medo da morte por que o medo da morte é sua arma favorita porque na verdade ninguém sabe e de acordo com as leis naturais do universo ninguém consegue provar definitivamente o que acontece após a morte essa incerteza causa arrepios em todas as pessoas as pessoas que se deixam tomar conta pelo medo qualquer tipo de medo recusam-se a usar as suas mentes e começam nesse momento a alienar-se eventualmente elas alienam-se no redemoinho do ritmo hipnótico do qual poderão nunca escapar então você não se preocupa com o que os líderes religiosos pensam ou falam de você quando eles falam da morte não contanto que eles digam alguma coisa se as igrejas parassem de falar sobre mim a minha causa sofreria um grande revés todo o ataque feito contra mim na verdade aumenta o medo nas mentes de todas as pessoas que são influenciadas por esses líderes como você pode ver a oposição é a coisa que mantém algumas pessoas longe da alienação considerando-se que essas pessoas não se deixam dominar pelo medo que provém deles você afirma que as igrejas ajudam na sua causa em vez de ajudar as pessoas diga-me o que então o deixa preocupado a minha única preocupação é que algum dia um real pensador possa aparecer na terra o que aconteceria se um pensador aparecesse na terra você me pergunta o que aconteceria vou contar-lhe o que aconteceria as pessoas aprenderiam a maior de todas as verdades que o tempo que elas passam temendo alguma coisa se fosse revertido em fé daria a elas tudo que elas gostariam de ter do mundo material e também a salvariam de mim após a sua morte física você não acha que isso é algo que vale a pena pensar qual o principal obstáculo para aparecer um pensador no mundo medo da crítica talvez possa interessar a você de que o medo da crítica é a única arma eficaz que tenho para lutar contra você se você não tivesse medo de publicar essa confissão após arrancá-la de mim eu certamente perderia o meu reino na terra e se eu o surpreendesse e a publicasse quanto tempo levaria para você perder o seu reinado apenas tempo suficiente para que uma geração de crianças crescesse em entendimento você não consegue tirar os adultos de mim eles estão muito presos na minha rede mas se você publicasse essa confissão já seria o suficiente para manter-me longe do controle daqueles que ainda não nasceram e também daqueles que ainda não alcançaram a idade da razão você não ousaria publicar o que eu lhe falei sobre os líderes religiosos eles crucificariam você pensei que a prática selvagem de crucificação já estivesse fora de moda há mais de dois mil anos não quero dizer crucificação literalmente numa cruz o que quero dizer é que você sofreria uma crucificação social e financeira a sua renda seria cortada você se tornaria uma persona não grata nos círculos sociais líderes religiosos e seus seguidores tratariam você com desprezo suponho que eu deveria escolher apostar as minhas fichas com os poucos selecionados que fazem uso de suas próprias mentes em vez de me preocupar com o medo das massas de pessoas que não usam as suas mentes as massas de pessoas que você clama ter 98% se você tiver coragem suficiente para fazer isso prejudicará o meu estilo por que você não fala de nenhum cientista não gosta de cientistas ah sim eu gosto de todas as pessoas e muito mas os verdadeiros cientistas estão fora do meu alcance por que porque eles pensam por si mesmos e gastam o seu tempo estudando as leis naturais eles lidam com fenômenos de causa e efeito com fatos onde quer que os achem mas não comenta o erro de acreditar que os cientistas não tem religião eles têm uma religião muito bem definida qual é a religião deles a religião da verdade a religião das leis naturais se o mundo algum dia produzir um pensador de muita capacidade com habilidades para desvendar os mais profundos segredos da vida e da morte você pode ter certeza de que a ciência será responsável por essa catástrofe catástrofe para quem para mim é claro vamos voltar ao assunto do ritmo hipnótico eu quero saber mais sobre ele ele tem alguma coisa a ver com o princípio pelo qual as pessoas podem hipnotizar umas as outras é precisamente a mesma coisa e eu já lhe disse isso por que você repete tanto as suas questões isso é um velho costume meu sua majestade para seu esclarecimento eu lhe direi que na verdade estou forçando você a repetir muitas de suas afirmações pelo simples fato de dar ênfase também estou tentando ver se consigo pegar você em alguma mentira não mude o assunto volte para o ritmo hipnótico e me conte tudo o que você sabe sobre ele eu por acaso sou uma vítima neste momento não mas muito pouco faltou para você cair na minha rede você se alienou através do redemoinho do ritmo hipnótico até o momento em que você descobriu como me forçar a fazer essa confissão aí nesse momento perdi o controle sobre você que interessante você não está tentando me recapturar através da majulação está essa seria a melhor propina que eu poderia oferecer a você é exatamente o tipo de suborno que usei em você efetivamente antes de você conseguir ser mais esperto do que eu com o que exatamente você me seduziu com muitas coisas sendo as principais o sexo e o desejo por autoexpressão que efeito as suas propinas tiveram sobre mim elas fizeram com que você negligenciasse o seu principal objetivo na vida e fizeram com que você começasse a se alienar e isso foi tudo o que você fez para mim com seus subornos isso já é muito mas já estou de volta no caminho e fora do seu alcance agora não estou? sim você está temporariamente fora do meu alcance porque você não está alienado o que quebrou seu feitiço sobre mim e me libertou do hábito da alienação a minha resposta poderá humilhar você você quer ouvi-la? vá em frente e fale sua majestade eu desejo aprender tudo o quanto posso aguentar sobre a verdade quando você encontrou um grande amor na mulher da sua escolha eu perdi o meu controle sobre você então você vai me acusar de estar me escondendo atrás das saias de uma mulher? é isso? não na verdade não se escondendo eu não colocaria dessa forma diria que você aprendeu como aproveitar-se positivamente da mente de uma mulher de alto nível a saia da mulher então não tem nada a ver com isso não mas o seu cérebro sim quando você e a sua esposa começaram a combinar os seus dois cérebros através do hábito do mastermind todos os dias você se deparou com o poder secreto do qual você me forçou a realizar essa confissão isso é verdade ou você está tentando me bajular de novo eu poderia bajulá-lo e seduzi-lo se eu estivesse sozinho com você mas não consigo enquanto você estiver fazendo uso da sua mente e da sua mulher de forma combinada estou começando a entender algo importante estou começando a entender o que queria dizer aquela passagem da bíblia que dizia de forma enfática quando dois ou mais reunirem-se e pedirem por qualquer coisa em meu nome lhe será concedido é verdade então que duas mentes são melhores do que uma? não somente é verdade mas é necessário antes que alguém consiga continuamente contatar a grande central de inteligência infinita que conhece tudo o que é o que foi e o que será existe essa central de inteligência infinita? se não existisse você não estaria neste momento me humilhando obrigando-me a confessar meus principais segredos não é perigoso dar esse tipo de informação para o mundo? claro é muito perigoso para mim se eu fosse você não entregaria esse tipo de informação vamos voltar agora para a técnica através da qual você faz com que suas vítimas caiam no hábito da alienação qual o primeiro passo que um alienado deve dar para quebrar esse hábito tão diabólico um desejo ardente de quebrá-lo você com certeza sabe que ninguém pode ser hipnotizado por outra pessoa sem estar consciente e apto a ser hipnotizado essa consciência pode assumir a forma de indiferença em relação à vida geralmente por falta de ambição medo falta de definição de um propósito definido e muitas outras formas a natureza não precisa do consentimento de ninguém para fazer uma pessoa cair sob o feitiço do ritmo hipnótico tudo o que ela precisa é achar essa pessoa desprevenida através de qualquer forma que ela negligencie de usar a sua própria mente lembre-se disto o que quer que você tenha ou você usa ou você perde todas as tentativas bem sucedidas de quebrar o hábito da alienação devem ser feitas antes que a natureza a transforme em um hábito permanente através do ritmo hipnótico pelo que estou entendendo o ritmo hipnótico é uma lei natural através da qual a natureza fixa a vibração de todos os ambientes isso é verdade? sim a natureza usa o ritmo hipnótico para fazer os pensamentos dominantes de uma pessoa e os seus hábitos e pensamento se tornarem permanentes é por isso que a pobreza é uma doença a natureza a faz dessa forma fixando permanentemente os hábitos e pensamento de todos os que aceitam a pobreza como uma circunstância inevitável através dessa mesma lei do ritmo hipnótico a natureza também fixará permanentemente pensamentos positivos de riqueza e prosperidade talvez você entenda melhor a forma com que o ritmo hipnótico trabalha se eu lhe disser que a sua natureza é fixar permanentemente todos os hábitos sejam eles mentais ou físicos se a sua mente teme a pobreza a sua mente atrairá a pobreza se a sua mente deseja riqueza e espera por ela a sua mente atrairá os equivalentes físicos e financeiros da riqueza isso está em concordância com uma lei imutável da natureza o escritor daquela frase na bíblia o que quer que um homem plante ele colherá tinha em mente essa lei da natureza ele não poderia ter nada além disso em sua mente a afirmação é verdadeira você pode ver evidências dessa verdade em todas as relações humanas é por isso que o homem que forma o hábito de alienar-se através da vida deve aceitar o que quer que chegue às suas mãos isso está correto? isso está absolutamente correto a vida paga ao alienado pelo seu próprio preço em seus próprios termos o não alienado faz a vida pagar nos seus termos por acaso a questão da moral não entra no que se consegue da vida? para falar a verdade a única razão em que entra a moral é que ela tem uma influência direta nos pensamentos de uma pessoa ninguém consegue o que quer da vida meramente sendo bom se é o que você está querendo saber não acho que não entendo o que você quer dizer estamos todos onde estamos e somos o que somos pelos nossos feitos não não exatamente você está onde está e você é o que é por causa de seus pensamentos e de suas ações então isso que chamam de sorte não existe é isso? enfaticamente não as circunstâncias que as pessoas não entendem são classificadas sob o título de sorte por trás de toda a realidade existe uma causa muitas vezes a causa está tão longe do efeito que a circunstância pode ser explicada somente atribuindo-se a sorte a natureza não reconhece tal lei como sorte é uma hipótese feita pelo homem com a qual ele explica as coisas que ele não entende os termos sorte e milagre são irmãos gêmeos nenhum dos dois possui uma existência real exceto na imaginação das pessoas ambos são usados para explicar aquilo que as pessoas não entendem lembre-se disto tudo o que possui uma existência real pode ser provado como tal mantenha essa verdade na sua mente e você se tornará um pensador mais profundo o que é mais importante pensamentos ou atos todos os atos seguem pensamentos não existem feitos sem antes ter havido um padrão de pensamento que o antecedesse além disso todos os pensamentos têm uma tendência de se tornarem a sua contraparte física os pensamentos dominantes que são aqueles que uma pessoa mistura com as emoções desejos esperança fé medo ódio ganância entusiasmo eles não têm a tendência de se tornarem o seu equivalente físico como estão fadados a se tornarem o equivalente físico isso me leva a lhe pedir que me conte mais sobre a sua pessoa onde além das mentes das pessoas você se fixa e realiza os seus planos opero onde quer que haja algo que eu possa controlar e me apropriar já lhe disse que eu sou a porção negativa do elétron da matéria sou a explosão do raio sou a dor na doença e o sofrimento físico sou o general que não é visto na guerra sou o agente desconhecido da pobreza e da fome sou o executor da pena de morte sou um inspirador do desejo na carne sou o criador da inveja da ganância e do ciúme sou o instigador do medo sou o gênio que converte as realizações de homens da ciência em instrumentos de morte sou o destruidor da harmonia em todas as formas e relações humanas sou a antítese da justiça sou a força propulsora de toda a imoralidade sou o obstáculo para tudo que é bom sou a ansiedade o suspense a superstição e a insanidade sou o destruidor da esperança e da fé sou o inspirador da fofoca destrutiva e do escândalo sou o desencorajador do pensamento livre e independente em resumo sou o criador de todas as formas de miséria humana o instigador do desencorajamento e do desapontamento e você não chama isso de frio e cruel? eu chamo isso de certo e confiável a crise econômica mundial quebrou os hábitos dos homens em todas as partes e redistribuiu as fontes de oportunidades em todos os setores da vida em uma escala sem precedentes o álibi do alienado com o qual ele tenta explicar a sua posição indesejável é o seu grito de que não existem novas oportunidades no mundo não alienados não esperam pela oportunidade para trilhar o seu caminho eles criam oportunidades que estejam em acordo com seus desejos e necessidades os não alienados são espertos o suficiente para evitar a influência do ritmo hipnótico ninguém é esperto o suficiente para fugir da influência do ritmo hipnótico poderia uma pessoa facilmente evitar a influência da lei da gravidade a lei do ritmo hipnótico fixa permanentemente os pensamentos dominantes dos homens sejam eles positivos ou negativos ou não alienados ou alienados respectivamente não há razão para que um não alienado queira evitar a influência do ritmo hipnótico porque essa lei é favorável a ele ela o ajuda a converter seus objetivos planos e metas em réplicas físicas ela fixa os seus hábitos e pensamento e os faz permanentes somente um alienado desejaria escapar da influência do ritmo hipnótico boa parte da minha vida adulta foi um alienado como foi que consegui escapar do redemoinho do ritmo hipnótico você não escapou a maior porção dos seus pensamentos e desejos dominantes desde o momento em que você alcançou a vida adulta tem sido um desejo definido de entender todas as potencialidades da mente você pode ter se alienado em pensamentos de menor importância mas não se alienou com esse desejo devido ao fato de não ter se alienado você agora está gravando um documento que lhe dará exatamente o que os seus pensamentos dominantes desejavam da vida por que a sua oposição não usa o ritmo hipnótico para fazer com que pensamentos positivos e causas nobres tornem-se permanentes por que a sua oposição permite que você use essa força estupenda como um meio de enredar as pessoas em uma rede diabólica gerada pelos seus próprios pensamentos e ações por que a sua oposição não vence você blindando as pessoas com pensamentos que construam e as elevem acima da sua influência a lei do ritmo hipnótico está disponível para todos que queiram fazer uso dela faço uso dela de forma mais efetiva do que a minha oposição porque ofereço às pessoas subornos mais atrativos a fim de que elas pensem os meus tipos de pensamentos e realizem os meus tipos de ações em outras palavras você controla as pessoas fazendo com que pensamentos negativos e ações destrutivas sejam prazerosos para elas isso está correto? essa é a ideia exatamente capítulo 7 sementes do medo seguidamente fico imaginando por que a sua oposição que nós humanos chamamos de Deus simplesmente não aniquila você você sabe me dizer por que? porque a força é tanto dele quanto minha essa força está tão disponível para ele quanto está para mim e é exatamente isso que venho tentando fazer você entender a força mais poderosa do universo pode tanto ser usada com objetivos construtivos e positivos através do que os humanos chamam de Deus quanto com objetivos estritamente negativos através do que vocês chamam de diabo e ainda tem algo mais importante que você deve saber essa força pode ser usada por qualquer ser humano de forma tão efetiva quanto eu ou Deus podemos você faz uma afirmação que não me parece muito palpável você tem como provar o que está afirmando? sim mas seria muito melhor se você provasse por si mesmo a palavra do diabo não me parece que tenha muita validade entre vocês humanos pecadores nem a palavra de Deus na verdade vocês temem o diabo e não confiam no seu Deus por isso vocês têm apenas uma fonte disponível através da qual vocês podem se apropriar do benefício da força universal que é justamente confiando e usando a sua própria força do pensamento esse é o caminho direto para a central universal de inteligência infinita não há outro caminho disponível a ser trilhado para qualquer ser humano humm e por que nós seres humanos não achamos o caminho para a inteligência infinita antes? porque eu os interceptei primeiro e os tirei do caminho plantando nas suas mentes pensamentos que destroem a sua força de tal forma que vocês não conseguem usar a sua mente de forma adequada fiz com que fosse atrativo para vocês usar o poder da inteligência infinita a fim de obter fins negativos através da ganância da avareza da luxúria da inveja e do ódio lembre-se a sua mente atrai aquilo que ela mais enfatiza para mantê-los longe da minha oposição tudo o que eu tinha que fazer era alimentá-los com pensamentos que fossem úteis à minha causa se estou entendendo o que você quer dizer é que nenhum ser humano precisa temer o diabo ou se preocupar em bajular a Deus é precisamente isso essa admissão pode afetar minha reputação mas também ao mesmo tempo pode atrapalhar a minha oposição já que ela abre espaço para enviar mais humanos diretamente para a fonte de toda a força em outras palavras se você não pode controlar as pessoas através de subornos negativos ou pelo medo então você quer realmente chutar o balde e mostrar as pessoas como ir diretamente a Deus por algum acaso você também é político a sua técnica me parece estranhamente familiar eu na política se eu por acaso não estou na política quem você acredita que começa as crises econômicas e força as pessoas a entrarem em guerra você com certeza não acha que isso é papel da minha oposição conforme já lhe disse possuo aliados em todos os setores da vida que ajudam a me conectar com todos os tipos de relações humanas existentes por que você por que você não toma conta de todas as igrejas e as usa diretamente para sua causa você acha que eu sou um idiota quem manteria vivo o medo do diabo se eu subjugasse as igrejas quem serviria de isca para atrair a atenção das pessoas enquanto eu manipulo as suas mentes se eu não tivesse algum tipo de agente através do qual eu pudesse semear as sementes do medo e da dúvida a coisa mais inteligente que eu faço é justamente usar os aliados da minha oposição para manter sempre vivo o medo do inferno nas mentes das pessoas enquanto as pessoas temerem algo não importa o que eu manterei meu controle sobre elas eu estou começando a entender o seu esquema você usa as igrejas para plantar a semente do medo da incerteza e da indefinição nas mentes das pessoas esses estados negativos da mente fazem com que as pessoas formem o hábito da alienação esse hábito acaba cristalizando-se permanentemente através do ritmo hipnótico então a vítima torna-se indefesa para se ajudar isso está correto? o ritmo hipnótico então é algo para ser observado e respeitado o melhor modo de dizer a verdade é que o ritmo hipnótico é algo a ser estudado entendido e voluntariamente aplicado para que se possa conseguir alcançar metas e desejos determinados se a força do ritmo hipnótico não é voluntariamente aplicada para se conseguir fins determinados ela pode ser um grande perigo? sim e também porque ela funciona automaticamente se ela não for conscientemente aplicada para obter um determinado resultado desejado poderá e certamente fará com que se obtenham resultados indesejados pegue a simples ilustração do clima por exemplo qualquer um pode ver e entender que a natureza força cada ser humano e cada elemento da matéria a ajustarem-se ao seu clima nos trópicos ela cria árvores que dão frutos e se reproduzem ela força as árvores a ajustarem-se ao seu sol escaldante ela as força também a formarem folhas especialmente feitas para a proteção contra os raios de sol essas mesmas árvores não poderiam sobreviver se fossem removidas para as regiões árticas onde a natureza estabeleceu um clima totalmente diferente nos climas frios ela cria árvores que são ajustadas para sobreviver e se reproduzir mas elas não poderiam sobreviver se fossem transplantadas nas regiões tropicais da mesma maneira a natureza abriga os seus animais dando a cada um deles um tipo de clima diferente e um tipo de cobertura para que eles tenham conforto e sobrevivam nesse clima de uma maneira similar a natureza força na mente dos homens todas as influências que este recebe do seu ambiente e que muitas vezes são mais fortes do que os próprios pensamentos dos indivíduos as crianças são forçadas pela natureza a receber influência de todos à sua volta a não ser que seus próprios pensamentos sejam mais fortes que essas influências a natureza estabelece um ritmo definido para cada ambiente e tudo dentro desse ritmo é forçado a entrar em sua frequência o homem sozinho possui o poder de estabelecer o seu próprio ritmo de pensamento considerando que ele exercita esse privilégio antes de o ritmo hipnótico ter forçado sobre ele as influências do seu ambiente todas as casas todos os tipos de negócio toda cidade vilarejo e cada rua e centro comunitário tem o seu próprio definido e discernível ritmo se você deseja conhecer a diferença que existe na frequência de ritmos das ruas dê uma caminhada na 5ª avenida em Nova York e depois desça uma rua em direção aos bairros pobres todas as formas de ritmo tornam-se permanentes com o tempo cada indivíduo possui o seu próprio ritmo de pensamento sim essa é precisamente a maior diferença entre os indivíduos a pessoa que pensa em termos de poder sucesso opulência define um ritmo tal que atrai essas possessões desejáveis a pessoa que pensa em termos de miséria escassez fracasso desencorajamento e pobreza atrai essas influências indesejáveis isso explica porque tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados do hábito o hábito estabelece o ritmo do pensamento e esse ritmo atrai o objeto que por sua vez representa os pensamentos dominantes o ritmo hipnótico por acaso é algo que se parece com um imã que atrai coisas que possuem uma afinidade magnética isso está correto? sim isso está correto esse é o motivo de porque todos aqueles que são orientados para a pobreza acabam acumulando-se nas mesmas comunidades isso explica aquele velho adágio a miséria adora companhia isso também explica porque as pessoas que começam a se tornar bem sucedidas em qualquer tarefa acham que o sucesso multiplica com muito menos esforço conforme a passagem do tempo todas as pessoas bem sucedidas usam o ritmo hipnótico tanto conscientemente quanto inconscientemente esperando e exigindo o sucesso a exigência torna-se um hábito o ritmo hipnótico toma conta do hábito e a lei da atração harmoniosa a traduz no seu equivalente físico em outras palavras se eu sei o que eu quero da vida peço deliberadamente e apoio o meu pedido com total consciência e desejo pagar o preço que a vida cobra para conseguir o que quero e ainda recuso aceitar quaisquer substitutos a lei do ritmo hipnótico tomará conta dos meus desejos e me ajudará pelos meios lógicos e naturais a transformar esses desejos em realidade física isso é verdade? isso descreve a forma como a lei trabalha a ciência estabeleceu provas irrefutáveis de que as pessoas são o que são devido a dois fatores principais a hereditariedade e a influência do ambiente elas trazem consigo ao nascer uma combinação de todas as qualidades físicas de seus numerosos ancestrais após chegarem aqui elas atingem a idade da autoconsciência e daquele momento em diante elas formam suas próprias personalidades e mais ou menos definem os seus destinos no planeta como um resultado das influências dos ambientes às quais elas estão sujeitas especialmente as influências que as controlam durante a sua infância esses dois fatos foram tão bem estabelecidos que não há menor espaço mesmo para qualquer pessoa inteligente questioná-los como pode o ritmo hipnótico mudar a natureza de um corpo físico que por sua vez é uma combinação de milhares de ancestrais que vivem e morrem antes de se terem nascido como pode o ritmo hipnótico mudar a influência do ambiente em que se vive as pessoas que nascem em meio à pobreza e à ignorância possuem uma forte tendência a permanecerem guiadas pela pobreza e pela ignorância durante toda a sua vida o que se é que é possível pode o ritmo hipnótico fazer sobre isso o ritmo hipnótico não pode mudar a natureza do corpo físico que se herda ao nascer mas ele pode e modificará mudará controlará e fará permanentes as influências ambientais que estiverem à nossa volta se entendiu o que você quer dizer das duas uma ou o ser humano é forçado pela natureza a aceitar e tornar-se parte do ambiente que ele escolhe ou as forças do ambiente são impostas sobre ele isso está correto mas há modos e meios pelos quais um indivíduo pode resistir às influências de um ambiente que ele não deseja aceitar e há também um método pelo qual se pode reverter a influência do ritmo hipnótico partindo do negativo para se alcançar resultados positivos você quer dizer que existe um método definido pelo qual o ritmo hipnótico pode ser utilizado para servir em vez de destruir é exatamente isso que eu quero dizer diga-me como esse fantástico fim pode ser obtido para que a minha descrição seja de algum valor prático ela necessariamente terá de ser longa porque terá que cobrir os sete princípios da psicologia os quais devem ser entendidos e aplicados por todos aqueles que desejem usar o ritmo hipnótico para ajudá-los a forçar a vida a lhes trazer aquilo que eles realmente querem então divida sua descrição em sete partes cada uma delas contendo uma análise detalhada dos sete princípios com instruções simples para sua aplicação na prática capítulo 8 propósito definido sua majestade procederá agora a revelação dos segredos dos sete princípios através dos quais os seres humanos podem forçar a vida a fornecer-lhes a liberdade espiritual mental e física não seja econômico ao longo de sua descrição desses princípios quero uma ilustração completa de como esses princípios podem ser utilizados por qualquer pessoa que escolha fazer uso deles contínuos tudo o que você sabe sobre o princípio do propósito definido se por acaso seguir adiante com essa ideia maluca de publicar a minha confissão você abrirá as portas do inferno e libertará todas as almas que eu busquei ao longo destes últimos séculos você me privará de milhões de almas que ainda não nasceram você libertará de minha submissão milhões de pessoas que agora habitam o planeta pare eu lhe imploro vamos lá se abra vamos ouvir o que você tem a dizer sobre o princípio do propósito definido você está colocando água nas chamas do inferno mas a responsabilidade é sua não minha eu posso sem sombra de dúvida também dizer que qualquer ser humano que esteja firme em seus planos e metas pode fazer a vida entregar a ele exatamente aquilo que ele deseja isso é uma afirmação muito abrangente sua majestade você poderia diminuir um pouco o escopo da sua afirmação diminuir? não desejo aumentar quando ouvir o que eu tenho a dizer você entenderá porque o princípio da definição de propósito é tão importante a minha oposição usa um truque muito esperto para me enganar e tirar o meu controle sobre as pessoas porque na verdade a oposição sabe que o princípio da definição de propósito fecha a porta da mente de qualquer um contra mim de tal forma que eu não consigo invadir a não ser induzindo essa pessoa ao hábito da alienação por que a sua oposição não revela o seu segredo a todas as pessoas contando a elas como evitá-lo através de um propósito definido você já admitiu que de cada 100 pessoas apenas duas pertencem à sua oposição porque sou mais esperto que a minha oposição eu afasto as pessoas de suas definições através das minhas promessas como você pode ver controlo mais pessoas do que a minha oposição porque sou um melhor vendedor e também um grande showman eu atraio as pessoas alimentando-as deliberadamente com seus próprios hábitos de pensamentos nos quais elas se satisfazem o princípio da definição de propósito é algo com que alguém deve nascer ou algo que pode ser adquirido todas as pessoas conforme eu já disse antes nascem com o privilégio e com o potencial de terem a definição do propósito mas 98 de cada 100 pessoas perdem esse privilégio porque não o utilizam e nem tomam consciência de sua existência o privilégio da definição de propósito pode ser mantido somente através de uma política pela qual a pessoa o adota como um guia para todos os assuntos de sua vida ah entendo pode-se tomar vantagem do princípio da definição de propósito da mesma forma que se pode construir um corpo físico forte e musculoso através do uso constante e sistemático é assim mesmo? essa é a verdade nua e crua da forma mais acertada possível agora eu penso que estamos chegando a algum lugar sua majestade finalmente chegamos ao ponto de partida pelo qual todos os que se tornam autodeterminados em suas vidas irão infalivelmente encontrar o sucesso descobrimos através de sua fantástica confissão que o seu maior ativo é a falta de precaução do homem que por sua vez habilita você a guiá-lo pela selva de indefinição através de pequenos subornos aprendemos acima de qualquer dúvida que qualquer um que adote o princípio da definição de propósitos como uma política e a use nas suas experiências do dia a dia jamais pode ser induzido a formar o hábito da alienação sem a ajuda do hábito da alienação você não tem força para atrair as pessoas através de suas promessas isso está correto? eu mesmo não poderia ter dito tamanha verdade vai em frente agora e descreva como as pessoas negligenciam o privilégio de ser livres e autodeterminadas através da indefinição e da alienação já fiz uma breve referência sobre esse princípio mas agora entrarei nos mínimos detalhes para explicar de que forma esse princípio funciona começarei no momento do nascimento quando uma criança nasce ela traz consigo nada além de um corpo físico representando os resultados da evolução de milhões de anos de seus ancestrais a sua mente é um branco total quando a criança alcança a idade da consciência e começa a reconhecer os objetos do seu entorno ela também começa a imitar outras pessoas a imitação torna-se um hábito fixo naturalmente a criança imita antes de tudo seus pais aí então ela começa a imitar seus outros parentes e pessoas que as acompanham diariamente incluindo os instrutores religiosos e os professores da escola a imitação estende-se não somente à expressão física mas também à expressão do pensamento se os pais de uma criança têm medo de mim e expressam esse medo de tal forma que a criança consiga ouvir isso essa criança adquire o medo através do hábito da imitação e acaba armazenando isso no seu subconsciente como uma crença real se o instrutor religioso dessa criança expressar qualquer forma de medo de mim e todos eles expressam de uma forma ou outra esse medo é adicionado ao mesmo temor passado para a criança por seus pais essas duas formas negativas de limitação ficam armazenadas no subconsciente de forma a serem utilizadas por mim mais adiante em suas vidas de forma similar a criança aprende por imitação a limitar a sua força do pensamento preenchendo a sua mente com inveja ódio ganância luxúria vingança e todos os outros impulsos negativos do pensamento que destroem toda e qualquer possibilidade de definição de propósito enquanto isso me hospedo na mente dessa criança e a induzo a alienar-se até que eu tenha controle total sobre ela por meio do ritmo hipnótico pelo que eu pude entender de todas as suas afirmações você tem que ganhar o controle das pessoas enquanto elas são muito jovens sob pena de perder a oportunidade de controlá-las eu prefiro possuí-las antes que elas tomem conta de suas próprias mentes uma vez que uma pessoa aprenda o real poder dos seus próprios pensamentos ela se torna positiva e então é muito difícil que ela se submeta a mim na verdade não tenho poder sobre nenhum ser humano que descubra e use o princípio da definição do propósito o hábito da definição de propósitos seria uma proteção permanente contra o seu controle não de certa forma não a definição fecha a porta da mente para mim mas ela só mantém as portas fechadas contanto que a pessoa siga o princípio de forma sistemática e permanente fazendo dele um hábito de vida uma vez que a pessoa hesite procrastine ou torne-se indefinida sobre qualquer coisa ela está apenas a um passo de deixar essa proteção e ser envolvida por mim e pelo meu controle qual a relação que existe entre a definição de propósito e as circunstâncias materiais de determinada pessoa eu gostaria de saber se uma pessoa pode adquirir poder através da definição de propósitos sem trazer para si o poder da destruição através da lei da compensação a sua questão limita as minhas ilustrações porque há tão poucas pessoas no mundo que entendem existiram muito poucas pessoas no passado que entendiam como usar o princípio do propósito definido sem atrair para si mesmas as implicações negativas da lei da compensação aqui você está me forçando a revelar um dos meus truques mais valiosos estou para contar a você que eventualmente trago novamente para minha causa todos aqueles que escapam de mim temporariamente através do princípio da definição de propósito a forma de como eu faço essas pessoas retornarem a mim é simplesmente preenchendo as mentes delas com ganância por poder e amor pela expressão egocêntrica até o limite de um indivíduo cair no hábito da violação dos direitos dos outros aí então entro com a lei da compensação e imediatamente retomo a minha vítima então eu vejo baseado em suas próprias admissões que o princípio da definição de propósito pode ser perigoso proporcionalmente a possibilidade de tornar-se uma forma de poder isso é uma verdade? sim e o que é mais importante cada princípio do bem carrega consigo a semente de um perigo equivalente é difícil acreditar nisso que perigo por exemplo pode haver no hábito do amor à verdade o perigo encontra-se na palavra hábito todos os hábitos com exceção somente aquele do amor à definição de propósito podem levar à alienação o amor à verdade a menos que ele assuma a proporção da procura definitiva por ela pode se tornar similar a todas as outras boas intenções e você sabe é claro o que faço com boas intenções o amor pelos parentes também é perigoso? o amor por qualquer coisa ou por qualquer pessoa exceto o amor pelo propósito definido pode ser perigoso o amor é um estado de espírito que encobre a razão limita a força de vontade e cega a mente para os fatos e para a verdade todos aqueles que se tornam autodeterminados e ganham liberdade espiritual para pensar os seus próprios pensamentos devem examinar cuidadosamente cada emoção mesmo aquela mais vaga relacionada ao amor você pode ficar surpreso em saber que o amor é uma das minhas iscas mais efetivas com ele trago para o hábito da alienação aqueles que não consegui atrair com nada mais e é por isso que o coloquei encabeçando a minha lista de subornos mostre-me aquilo que uma pessoa mais ama e eu terei a chave para saber como essa pessoa pode ser induzida a alienar-se até o ponto de eu fisgá-la com o ritmo hipnótico amor e medo combinados me fornecem as armas mais efetivas com as quais induz as pessoas a se alienarem cada qual é tão útil quanto o outro ambos tem o efeito de fazer com que as pessoas negligenciem o desenvolvimento da definição no uso das suas próprias mentes dê-me o controle sobre os medos de uma pessoa e adicionalmente me conte o que ela mais ama com certeza pode contar que essa pessoa será minha escrava o amor e o medo são forças emocionais de tão estupenda potência que qualquer uma das duas tem o poder de retirar a força de vontade e o uso da razão sem o poder da vontade e da razão não há nada mais que possa sustentar a definição de propósito mas sua majestade não valeria a pena viver se as pessoas nunca sentissem a emoção do amor ah você está tão certo quanto a sua razão mas negligenciou ao não adicionar que o amor deve estar sob total controle da pessoa em todos os momentos é claro o amor é um estado de espírito completamente desejável mas também é um paliativo que pode ser usado para limitar ou destruir a razão e a força de vontade e ambas devem estar acima do amor em importância para todos aqueles seres humanos que desejam a liberdade e a autodeterminação entendo pelo que você diz que as pessoas que ganham poder devem endurecer as suas emoções controlar os seus medos e dominar o amor isso está correto? as pessoas que ganham e mantêm o poder devem tornar-se definidas em todos os seus pensamentos e atos e se isso é o que você chama endurecer então sim eles tem que ser duros vamos olhar para as fontes da vantagem de ser definido em todos os assuntos do dia a dia de nossa vida qual é mais apto para ser bem sucedido? um plano fraco aplicado com definição ou um plano forte e profundo aplicado sem definição? planos fracos tem um meio de se tornarem fortes se forem aplicados com definição você quer dizer que qualquer plano definitivamente colocado em ação contínua na busca por um propósito definido pode tornar-se bem sucedido mesmo que não seja o melhor plano? sim é exatamente isso que eu quero dizer a definição de propósito mais um plano bem elaborado geralmente traz consigo o sucesso não importando o quão fraco o plano possa ser a maior diferença entre um plano forte e um fraco é que o plano forte se definitivamente aplicado pode trazer sucesso mais rapidamente do que um plano fraco em outras palavras se não se consegue estar sempre certo então se deve ser sempre definido é isso que você está tentando me fazer entender? essa é a ideia as pessoas que são definidas tanto em seus planos quanto em seus objetivos aceitam derrotas temporárias como sendo um sinal para que façam um esforço maior você pode ver por si mesmo que esse tipo de política está fadada a ganhar se for feita com convicção pode uma pessoa que se mova com definição tanto de planos quanto de propósitos estar sempre certa de alcançar o sucesso? não o melhor dos planos algumas vezes falha mas a pessoa que age com definição reconhece a diferença entre a derrota temporária e o fracasso quando os planos falham ela os substitui por outros mas ela não muda o seu propósito ela persevera eventualmente ela encontra um plano que será bem sucedido um plano baseado em fins imorais ou injustos será tão bem sucedido e de forma tão rápida quanto um plano motivado por um senso apurado de justiça e moralidade? através da operação da lei da compensação todos sem exceção colhem aquilo que plantam planos baseados em motivos injustos ou imorais podem trazer sucesso temporário mas sucesso duradouro deve levar em consideração a quarta dimensão o tempo o tempo é o inimigo da imoralidade e da injustiça ele é o amigo da justiça e da moralidade o fracasso em reconhecer esse fato como verdadeiro tem sido responsável pela onda de crimes entre jovens do mundo inteiro a mente jovem e inexperiente pode frequentemente cometer o erro de avaliar o sucesso temporário como algo permanente os jovens frequentemente cometem o erro de cobiçar os ganhos temporários baseados em planos injustos e imorais e negligenciam olhar a frente e observar as penalidades que sempre seguem exatamente como a noite segue o dia capítulo 9 educação e religião isso é uma coisa profunda sua majestade vamos voltar a discussão de assuntos mais leves e mais concretos e que provavelmente vão interessar a maioria das pessoas estou interessado em discutir as coisas que fazem as pessoas felizes e miseráveis ricas e pobres doentes e saudáveis em resumo estou interessado em tudo que pode ser usado por seres humanos de tal forma que a vida possa pagar dividendos satisfatórios como retorno para o esforço que se coloca nesse negócio que se chama viver muito bem vamos ser definitivos você pegou a minha ideia sua majestade tem uma tendência a divagar em detalhes abstratos que a maior parte das pessoas não consegue nem entender nem usar na solução dos seus problemas poderia isso de alguma maneira ser um plano definido seu para responder as minhas questões utilizando-se de respostas indefinidas se esse é o seu plano é um truque astuto mas não funcionará vá em frente agora e me fale mais alguma coisa sobre as misérias e os fracassos dos seres humanos que por sua vez crescem diretamente ligados à indefinição por que não me permitir lhe contar mais sobre os prazeres e sucessos das pessoas que entendem e aplicam o princípio da definição observo que algumas vezes pessoas com planos e objetivos definidos conseguem o que querem na vida para somente depois descobrir que aquilo que elas conseguiram não é exatamente o que queriam o que é então geralmente nos livramos de qualquer coisa que não queremos pela aplicação do mesmo princípio de definição das coisas das quais adquirimos uma vida que é vivida com absoluta paz de espírito contentamento e felicidade sempre se livra de tudo aquilo que não quer qualquer um que se submete a coisas que não quer por um longo período este sim é um alienado e o que você tem a dizer sobre pessoas casadas que deixam de querer estar um com o outro eles devem se separar ou é verdade que todos os casamentos são feitos no céu e os contratantes são dessa forma ligados eternamente por essa vontade momentânea mesmo provando ser uma escolha pobre para ambos primeiro deixe-me corrigir esse velho ditado de que todos os casamentos são feitos no céu eu conheço alguns que são feitos do meu lado da cerca mentes que não se harmonizam jamais deveriam ser forçadas a permanecer juntas no casamento ou em qualquer tipo de relacionamento o atrito e todas as formas de discórdia entre as mentes levam inevitavelmente para o hábito da alienação e consequentemente para a indefinição as pessoas não são algumas vezes ligadas umas às outras por uma relação de dever o que acaba sendo impraticável para eles tirarem da vida o que eles mais querem dever é uma das palavras mais abusadas e mal entendidas da existência o primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo cada pessoa deve a si mesma o dever de encontrar como viver uma vida plena e feliz além disso se a pessoa possui tempo e energia extras e que não são necessárias para preencher os seus próprios desejos ela deve assumir a responsabilidade de ajudar outros isso não é uma atitude egoísta e egoísmo não é uma das principais causas do fracasso em se achar a felicidade mantenho exatamente a mesma frase que lhe disse antes de que não existe maior dever do que aquele que devemos a nós mesmos uma criança não deve algo no sentido de dever aos seus pais que lhe deram a vida e o sustento durante os seus períodos de necessidade de forma alguma é exatamente o oposto os pais devem as suas crianças tudo o que eles podem dar a elas na forma de conhecimento além desse ponto os pais normalmente mimam em vez de ajudar as suas crianças tudo isso por um falso senso de dever que os faz satisfazer as suas crianças em vez de forçá-las a procurar e ganhar o conhecimento entendo o que você quer dizer a sua teoria é de que o excesso de ajuda para os jovens os encoraja a se alienarem e se tornarem indefinidos em todas as coisas você majestade acredita que a necessidade é um professor de grande sagacidade que a derrota carrega consigo uma virtude equivalente e que presentes que não são merecidos sejam de que naturezas forem podem tornar-se uma maldição em vez de uma bênção isso está correto? você conseguiu colocar a minha filosofia de forma perfeita a minha crença não é teoria é um fato então você não advoga a oração como um meio de alcançar fins desejáveis? pelo contrário advogo que a oração é poderosa mas não o tipo de oração que consiste em palavras vazias sem sentido e suplicantes o tipo de oração contra a qual não tenho nenhuma força é a oração com um propósito definido eu nunca pensei na definição de propósito como sendo uma oração como ela pode ser a definição é em efeito a única forma de oração em que alguém pode realmente basear-se ela na verdade posiciona a pessoa de forma que use o ritmo hipnótico para alcançar fins definidos apropriando-se da grande fonte universal de inteligência infinita essa apropriação no caso de você estar interessado ocorre através da definição de propósito persistentemente perseguida porque a maioria das orações falham elas não falham todas as orações trazem aquilo pelo qual se reza mas se você disse que a definição de propósito é o único tipo de oração em que alguém pode se basear agora você diz que todas as orações trazem resultado o que você quer dizer? não há nada inconsistente com isso a maioria das pessoas que reza recorre a oração somente após tudo ou mais ter falhado naturalmente elas começam as suas orações com suas mentes cheias de medo de que as suas orações não serão atendidas bem os medos então são realizados a pessoa que começa uma oração com um propósito definido e fé inabalável de que vai alcançar o seu objetivo coloca em ação as leis da natureza que transmutam os desejos dominantes de uma pessoa no seu equivalente físico isso é tudo que se pode dizer sobre uma oração uma forma de oração negativa traz somente resultados negativos a outra forma é positiva e traz resultados definidos e positivos poderia algo ser mais simples do que isso as pessoas que se lamentam e imploram que Deus assuma responsabilidade por todos os seus problemas e forneça todas as necessidades e luxúrias que a vida pode oferecer são na verdade muito preguiçosas para conseguir o que elas querem da vida e traduzir tudo isso como uma realidade física através do poder de suas próprias mentes quando você escuta uma pessoa rezando por algo que ela deveria conseguir com seus próprios esforços você pode ter certeza de que você está escutando um alienado a inteligência infinita favorece somente aqueles que entendem e adaptam-se às suas leis ela não faz discriminação por definição de um caráter excelente ou de uma personalidade agradável essas características ajudam as pessoas a negociarem o seu caminho através da vida de forma mais harmoniosa mas a fonte com a qual a oração é respondida não é impressa com letras de ouro a lei da natureza diz o seguinte saiba o que você quer adapte-se às minhas leis e você com certeza o terá isso se harmoniza com os ensinamentos de Cristo perfeitamente isso também se harmoniza com os ensinamentos de todos os grandes filósofos a sua teoria de definição está em harmonia com a filosofia dos homens da ciência a definição é a maior diferença entre um cientista e um alienado através do princípio da definição de plano e propósito o cientista força a natureza a revelar-lhe os seus mais profundos segredos foi através desses princípios que Edson descobriu o segredo da máquina falante vitrola a lâmpada elétrica incandescente e muitos outros benefícios para a espécie humana então eu entendo que a definição é o primeiro requisito para o sucesso em tudo e qualquer empreendimento humano isso está correto? exatamente qualquer coisa que ensine as pessoas a examinarem fatos e conectá-los a planos definidos através de um pensamento apurado vai dificultar a minha profissão se essa sede por conhecimento definido que agora está se espalhando pelo mundo mantiver-se assim meu negócio ficará ameaçado dentro dos próximos séculos eu triunfo na ignorância na superstição na intolerância e no medo mas não consigo manter-me de pé ante um conhecimento definido propriamente organizado em planos definidos nas mentes das pessoas que pensam por si mesmas por que você não assume a unipotência e administra todos os trabalhos da sua própria maneira você pode também perguntar por que a porção negativa do elétron não toma conta da porção positiva e faz todo o trabalho a resposta é que ambas as cargas positiva e negativa da energia são necessárias para a existência do elétron uma é balanceada igualmente contra a outra e assim devem permanecer e é dessa forma que ocorre a relação entre a unipotência e eu representamos as forças positivas e negativas de todo o sistema dos universos e estamos igualmente balanceados uma contra a outra se essa força de equilíbrio fosse modificada mesmo que num ínfimo grau todo o sistema dos universos se tornaria rapidamente reduzido a uma massa de matéria inerte agora você sabe por que eu não posso tomar conta de todo o show e simplesmente fazer tudo do meu jeito se o que você diz é verdade você tem exatamente o mesmo poder que a unipotência possui isso é verdadeiro? isso eu está correto a minha oposição a quem você chama unipotência se expressa através das forças que você chama de boas as forças positivas da natureza eu me expresso através de forças que você chama de más as forças negativas da natureza tanto o bem quanto o mal são forças que devem coexistir na natureza uma é tão importante quanto a outra então a doutrina da predestinação é verdadeira as pessoas nascem para o sucesso ou para o fracasso para a miséria ou para a felicidade para serem boas ou más e elas nada tem a ver com isso e muito menos podem modificar as suas naturezas é isso que você está afirmando? enfaticamente não cada ser humano possui uma ampla gama de escolhas tanto para os seus pensamentos quanto para as suas ações cada ser humano pode usar o seu cérebro para a recepção e para a expressão de pensamentos positivos ou pode usá-lo para expressar pensamentos negativos a sua escolha nesse assunto tão importante molda toda a sua vida pelo que você disse pude perceber que os seres humanos possuem mais liberdade de expressão do que você ou a sua oposição isso está correto? sim isso está correto tanto eu quanto a onipotência somos limitados por leis imutáveis da natureza nós não podemos nos expressar seja de que maneira for se não for em conformidade com essas leis então é verdade que o homem possui direitos e privilégios não disponíveis nem para onipotência e nem para o diabo isso é verdade? sim isso é verdade mas você também tem que acrescentar que o homem ainda não acordou totalmente para dar-se conta de sua força potencial o homem ainda se considera algo como uma poeira no vento quando na realidade ele possui muito mais poder do que todas as criaturas vivas combinadas a definição de propósito parece ser uma panaceia para todos os males do homem talvez não isso mas você pode ter certeza de que ninguém se tornará autodeterminado sem a definição de propósito por que não ensinam para as crianças sobre a definição de propósito nas escolas pela razão de que não existe um plano definido ou propósito por trás de qualquer currículo escolar as crianças são enviadas para a escola para ganhar um diploma escolar e aprender como memorizar não para aprender o que elas realmente querem da vida qual o benefício de um diploma escolar se não se consegue convertê-lo em realizações espirituais e materiais da vida eu sou somente o diabo e não um resolvedor de enigmas eu deduzo por tudo que você diz que nem as escolas e nem as igrejas preparam os jovens do mundo com um conhecimento prático de como funcionam suas próprias mentes existe alguma coisa de maior importância para um ser humano do que o entendimento das forças e circunstâncias que influenciam a sua própria mente a única coisa de valor duradouro para qualquer ser humano é o conhecimento de como opera a sua própria mente as igrejas não permitem que uma pessoa investigue e adentre para conhecer as potencialidades de sua própria mente e as escolas tampouco reconhecem tais potencialidades você não está pegando um pouco pesado com as escolas e com as igrejas não estou apenas as descrevendo como elas são sem tendências ou preconceitos as escolas e as igrejas não são seus piores inimigos os seus líderes podem pensar que são mas eu só me impressiono com fatos a verdade é esta se é que você quer saber as igrejas são meus aliados mais úteis e as escolas estão logo atrás e de que forma específica ou em termos gerais você faz essa afirmação da seguinte forma tanto as igrejas quanto as escolas me ajudam a converter as pessoas para o hábito da alienação você consegue perceber que os indícios que você está levantando são substanciais a ponto de macular a imagem de duas instituições que foram da maior importância e responsáveis pela civilização da forma como se conhece hoje se eu me dou conta minha nossa eu me regozijo com isso se as escolas e as igrejas tivessem ensinado as pessoas a pensarem por si mesmas onde eu estaria agora essa confissão sua desiludirá milhões de pessoas cuja única esperança de salvação está nas igrejas isso não é algo cruel para fazer com elas não seria muito melhor para a maioria das pessoas viver na ignorância desse fato de que saber a verdade sobre você o que você quer dizer com o termo salvação do que na verdade as pessoas estão sendo salvas a única forma de salvação duradoura que realmente é válida para qualquer ser humano é aquela que vem do reconhecimento do poder de sua própria mente ignorância e medo são os únicos inimigos dos quais os homens necessitam salvação você parece não considerar nada como sagrado você está errado mantenho como sagrada a única coisa que eu considero meu mestre a única coisa da qual tenho medo e o que é isso que você teme o poder do pensamento independente amparado pela definição de propósito então você não possui muitas pessoas para temer somente duas de cada cem para ser mais exato as outras todas eu controlo vamos dar um tempo para as igrejas e voltar para as escolas a sua confissão mostrou claramente que você prospera e se perpetua de uma geração para outra utilizando o truque de tomar conta das mentes das crianças antes que elas tenham a chance de usar os seus próprios intelectos desejo saber o que está errado com o sistema escolar que permite que o diabo controle tantas pessoas desejo saber também o que pode ser feito para estabelecer um sistema de ensino que garantirá oportunidade de aprendizado para todas as crianças primeiro de que elas possuem mentes segundo de que forma elas podem usar as suas mentes para trazer liberdade espiritual e econômica para suas vidas estou colocando essa questão de forma suficientemente definida considero que você tem salientado a importância da definição de propósito estou aqui para alertá-lo de que a sua resposta para minha questão deve ser definida espere um momento enquanto eu respiro você me deu uma ordem e tanto e parece estranho que você tenha vindo para o diabo para aprender como viver eu penso que você deveria visitar a minha oposição porque você não vai sua majestade quem está sendo inquirido aqui é você não eu quero a verdade e não estou preocupado pela fonte através da qual vou tê-la existe algo radicalmente errado com o sistema de educação sistema tal que tem nos fornecido um balancete de vida que nos mostra que estamos vulneravelmente no vermelho sempre na esperança de entrar para o caminho da autodeterminação tão como se fôssemos animais perdidos numa selva quero saber duas coisas sobre esse sistema primeiro qual a maior fraqueza do sistema segundo como pode essa fraqueza ser eliminada a bola está com você novamente por favor permaneça focado na questão e pare de tentar me desfocar para questões abstratas isso é ser definido não é você não me deixa nenhuma chance a não ser partir para uma resposta direta para começar o sistema de ensino parte de um ângulo educacional errado o sistema escolar esforça-se para ensinar as crianças a memorizar fatos em vez de ensiná-los como usar as suas próprias mentes é somente isso que está errado com o sistema não esse é apenas o começo outra grande fraqueza do sistema escolar é que ele não estabelece na mente das crianças nem a importância da definição de propósito e nem tenta ensinar aos jovens como serem definidos sobre qualquer coisa o maior objetivo de toda escola é forçar os estudantes a abarrotar as suas memórias com fatos em vez de ensiná-los como organizar e fazer um uso prático desses fatos esse sistema de acumulação da memória faz com que a atenção dos estudantes seja centrada apenas em ganhar créditos e boas notas mas deixa de lado a questão mais importante que seria a do uso desse conhecimento nos assuntos práticos da vida esse sistema gradua estudantes e forma diplomados cujas mentes estão vazias de autodeterminação o sistema escolar partiu já de um mau começo as escolas começaram a sua história como instituições de aprendizado de alto nível tendo sido criadas inteiramente para aqueles poucos afortunados cujas famílias os destinavam para a educação assim todo o sistema escolar foi desenvolvido começando pelo topo até chegar a parte de baixo da sociedade não é de se estranhar que esse sistema negligencie a ensinar as crianças a importância da definição de propósito quando o próprio sistema literalmente desenvolveu-se através da indefinição o que corrigiria essa fraqueza do sistema escolar vamos combinar que não vamos reclamar da fraqueza do sistema ao menos que estejamos preparados para oferecer um remédio prático com o qual todo o sistema pode ser corrigido em outras palavras enquanto estamos discutindo a importância da definição de um plano e de um propósito vamos nós mesmos tomar nosso remédio e sermos definidos por que não esquece as escolas e as igrejas e evita uma série de incomodações para você mesmo não sabe que está colocando seu nariz em assuntos que envolvem as duas forças que controlam o mundo vamos supor que você mostre ao mundo que as escolas e as igrejas são fracas e inadequadas para as necessidades dos seres humanos o que vai acontecer com o que vai substituir essas duas instituições pare de tentar escapar das minhas questões com esse velho truque de fazer outra pergunta não tenho intenção de substituir as escolas e as igrejas mas tenho a intenção de encontrar se puder um meio de fazer com que essas forças organizadas possam ser modificadas de tal forma que elas sirvam as pessoas em vez de as manter nas trevas da ignorância vá em frente e agora me dê um catálogo detalhado de todas as mudanças que poderiam ser feitas no sistema escolar e que por sua vez o aperfeiçoariam então você quer todo o catálogo é isso? quer as mudanças sugeridas na ordem de sua importância descreva as mudanças necessárias na ordem em que elas vêm para você você está me forçando a cometer um ato de traição contra mim mesmo mas aqui está reverta o presente sistema dando às crianças o privilégio de liderar nos seus trabalhos escolares em vez de seguir regras ortodoxas estabelecidas somente para compartilhar o conhecimento abstrato deixe os instrutores servirem como estudantes e deixe os estudantes servirem como instrutores tanto quanto possível organize todos os trabalhos das escolas em métodos definidos através dos quais os estudantes possam aprender fazendo e direcione o trabalho da classe de tal forma que todo estudante esteja engajado em alguma forma de trabalho prático conectado com os problemas diários da vida as ideias são o começo de todas as realizações humanas ensine todos os estudantes como reconhecer ideias práticas que podem ser de grande benefício para ajudá-los a adquirir o que quer que seja que a vida exija deles ensine aos estudantes como fazer uma administração efetiva do tempo e sobretudo ensine a verdade de que o tempo é o ativo mais valioso disponível para todos os seres humanos e também o mais barato ensine ao estudante os motivos básicos pelos quais todas as pessoas são influenciadas e mostre a eles como usar esses motivos para adquirir as necessidades e os luxos da vida ensine as crianças o que comer o quanto comer e qual a relação existente entre uma boa alimentação e um corpo saudável ensine as crianças a verdadeira natureza e a função da emoção do sexo e sobretudo ensine a eles que o sexo pode ser transmutado em uma força propulsora capaz de levar qualquer um ao topo de suas realizações ensine as crianças a importância de serem definitivas em todas as coisas começando com a escolha de um grande propósito definido para a vida ensine as crianças o princípio do hábito e de que este pode ser bom ou mal usando as experiências do dia a dia como exemplo para elas ensine as crianças como hábitos tornam-se permanentes através do ritmo hipnótico e as influencia a adotar enquanto ainda estão no início dos anos escolares hábitos que as levarão a ter pensamentos independentes ensine as crianças a diferença entre derrota temporária e fracasso e ensine a elas como procurar pela semente de uma vantagem equivalente que toda derrota traz consigo ensine as crianças a importância de expressarem seus próprios pensamentos sem medo e ensine-as a aceitar ou rejeitar por sua própria vontade todas as ideias dos outros reservando para si mesmas sempre o privilégio de as submeterem ao seu próprio julgamento ensine as crianças a tomarem decisões prontamente e a mudá-las mesmo que sejam todas vagarosamente e com relutância e nunca sem uma razão definida ensine as crianças que o cérebro humano é o instrumento com o qual se recebe da grande fonte central da natureza a energia que é especializada em pensamentos definidos de que o cérebro não pensa mas serve como um instrumento para a interpretação dos estímulos que causam o pensamento ensine as crianças o valor da harmonia em suas próprias mentes e que isso é possível somente através do autocontrole ensine as crianças a natureza e o valor de ter autocontrole ensine as crianças que existe uma lei de retornos crescentes que pode e deve ser colocada em operação como um hábito mostrando que se deve sempre prestar mais e melhores serviços do que é esperado delas ensine as crianças a verdadeira natureza da regra de ouro e sobretudo mostre a elas que através da operação desse princípio tudo o que elas fazem para e por outros elas acabam fazendo para si mesmas ensine as crianças a não terem opiniões a não ser que sejam formadas por fatos ou crenças que possam ser razoavelmente aceitas como verdadeiros fatos ensine as crianças que cigarros bebidas drogas e o sexo em demasia destroem a força de vontade e acabam levando ao hábito da alienação não proíba esses males apenas explique para elas ensine as crianças sobre o perigo de acreditar em qualquer coisa meramente porque seus pais os seus instrutores religiosos ou qualquer outra pessoa tenha dito para fazê-lo ensine as crianças a encarar em fatos sejam eles agradáveis ou desagradáveis sem recorrer a subterfúgios ou sem oferecer-lhes álibis ensine as crianças a encorajarem o uso do seu sexto sentido através do qual as ideias apresentam-se em suas mentes de fontes desconhecidas e a examinar tais ideias cuidadosamente ensine as crianças a importância da lei da compensação tal como foi interpretada por Ralph Waldo Emerson e mostre a elas como essa lei trabalha nos eventos do dia a dia mesmo nos menores ensine as crianças que a definição de propósito amparada por planos definidos persistentemente e continuamente aplicados é a forma mais eficaz de oração disponível para os seres humanos ensine as crianças que o espaço que elas ocupam no mundo é medido pela qualidade e pela quantidade de serviço útil que elas prestam para o mundo ensine as crianças que não existe nenhum problema que não tenha uma solução apropriada e que a solução na maior parte das vezes pode ser encontrada nas circunstâncias que criaram o problema ensine as crianças que as suas únicas limitações reais são aquelas impostas por si mesmas ou que elas permitem que outros estabeleçam em suas próprias mentes ensine a elas que tudo que um homem pode conceber e acreditar ele pode alcançar ensine as crianças que todas as escolas e todos os livros e textos são elementos essenciais que podem ser úteis no desenvolvimento de suas mentes mas que a única escola de real valor é a grande universidade da vida onde se tem o privilégio de aprender pela experiência ensine as crianças a serem verdadeiras consigo mesmas em todos os momentos e considerando-se que elas não podem satisfazer a todos elas devem ter sempre em mente que precisam satisfazer-se a si mesmas essa é uma lista imponente mas me parece óbvio pelo fato de que ela ignora praticamente todas as matérias que agora são ensinadas nas escolas era essa a intenção? sim você me pediu uma lista de mudanças sugeridas no currículo escolar as quais beneficiariam as crianças foi isso que eu lhe dei algumas das mudanças que você sugere são tão radicais que chocariam a maioria dos educadores de hoje você não acha? a maioria dos educadores de hoje necessita desse choque um bom choque normalmente ajuda o cérebro que se atrofiou pelo hábito as mudanças que você sugere para as escolas dariam imunidade às crianças contra o hábito da alienação? sim esse seria um dos resultados que as mudanças trariam mas existem outros também como essas mudanças sugeridas poderiam ser aplicadas no atual sistema escolar? você sabe é claro que é tão difícil programar uma nova ideia no cérebro de um professor quanto é fazer com que um líder religioso modifique a religião de tal forma que ela possa ajudar as pessoas a angariar mais a vida a maneira mais certa e mais rápida para forçar a aplicação dessas ideias práticas no sistema escolar é primeiro introduzi-las através de escolas privadas e estabelecer uma exigência para o uso nas escolas públicas de tal forma que os administradores dessas escolas sintam-se compelidos a empregá-las e deveriam ser feitas outras mudanças no sistema das escolas? sim muitas entre outras mudanças necessárias em todos os programas escolares está o acréscimo de um curso completo de treinamento de psicologia de negociação entre as pessoas todas as crianças deveriam ser ensinadas na arte da venda e da persuasão aprendendo meios de diminuir o atrito nas relações humanas através da vida toda a escola deveria ensinar os princípios de realização individual através dos quais se pode obter uma posição de independência financeira as classes deveriam ser abolidas também elas deveriam ser substituídas pela mesa redonda ou pelo sistema de conferência tais quais os homens de negócios empregam todos os estudantes deveriam receber instruções individuais e serem guiados em conexão com matérias que não podem ser ensinadas apropriadamente em grupos toda a escola deveria ter um grupo auxiliar de instrutores consistindo de homens de negócios cientistas artistas engenheiros jornalistas cada qual compartilharia com todos os estudantes um conhecimento prático da sua própria profissão negócio ou ocupação essa instrução deveria ser conduzida através do sistema de conferência a fim de economizar o tempo dos instrutores o que você sugeriu é com efeito um sistema auxiliar de instrução que daria a todas as crianças que frequentam as escolas um conhecimento dos assuntos práticos da vida direto da fonte original seria essa a ideia? você colocou corretamente vamos esquecer um pouco o sistema escolar por agora e vamos voltar para as igrejas por um momento toda a minha vida ouvi clérigos pregando contra o pecado e advertindo pecadores a ficarem atentos e a se arrependerem pois essa seria a única maneira de serem salvos mas nunca ouvi nenhum deles me dizer o que realmente é o pecado você me daria alguma luz nessa questão? pecado é qualquer coisa que alguém faça ou pense e que cause infelicidade para si mesmo ou para os outros seres humanos que estão em ótimas condições físicas e em perfeita saúde espiritual deveriam estar em paz consigo mesmos e sempre felizes qualquer forma de miséria mental ou física indica a presença do pecado nomeie algumas das formas comuns de pecado comer em excesso é uma forma de pecado porque leva à perda da saúde e à miséria o excesso de sexo é um pecado porque quebra a força de vontade da pessoa e a leva para o hábito da alienação permitir que a mente seja dominada por pensamentos negativos de inveja ganância medo ódio intolerância vaidade autopiedade ou desencorajamento é uma forma de pecado porque esses estados mentais levam para o hábito da alienação enganar mentir e roubar também são pecados porque esses hábitos destroem o autorrespeito submetem a consciência e levam à infelicidade é um pecado também permanecer nas trevas da ignorância porque a falta de conhecimento leva à pobreza e à perda da autoconfiança é um pecado aceitar da vida qualquer coisa que não se queira porque isso indica uma forma imperdoável de negligenciar o uso da mente é um pecado alienar-se através da vida sem um objetivo definido plano ou propósito sim porque esse hábito leva à pobreza e destrói o privilégio da autodeterminação ele também priva uma pessoa do privilégio de usar a sua própria mente como um meio de contato com a inteligência infinita você é o inspirador chefe do pecado sim o meu negócio como eu já disse é ganhar o controle das mentes das pessoas de todos os meios possíveis você consegue controlar a mente de uma pessoa que não comete pecados não consigo porque essa pessoa nunca permite que sua mente seja dominada por qualquer forma de pensamento negativo não consigo entrar na mente de quem não peca muito menos controlá-la quais são as formas mais comuns e mais destrutivas de todos os pecados medo e ignorância e você não tem mais nada para acrescentar à lista nada mais a acrescentar o que é a fé é um estado da mente onde se reconhece se utiliza o poder do pensamento positivo como um meio pelo qual se contata e se chega à fonte central da inteligência universal em outras palavras a fé é a ausência de todas as formas de pensamento negativo seria essa a ideia? sim essa é outra forma de descrevê-la um alienado possui capacidade de usar a fé? ele pode ter a capacidade de usar mas não utiliza todo mundo tem a força potencial para limpar a sua mente de todos os pensamentos negativos e dessa forma utilizar-se do poder da fé colocando de outra forma a fé é a definição de propósito amparada pela crença na obtenção do objetivo desse propósito isso está correto? essa é a ideia exatamente capítulo 10 autodisciplina a que tipo de preparação uma pessoa deve se submeter antes de ser capaz de avançar com definição de propósito? a pessoa deve ter domínio sobre si mesma este é o segundo dos sete princípios a pessoa que não domina a si mesma jamais poderá ser líder de outras a falta de autodomínio é por si só a forma mais destrutível de indefinição por onde uma pessoa deve começar quando ela quer iniciar um controle sobre si mesma dominando os três apetites responsáveis pela maior parte da falta de autodisciplina das pessoas os três apetites são o desejo por comida o desejo pela expressão do sexo e o desejo de expressar opiniões imprecisas o homem possui outros apetites que ele necessita controlar sim muitos outros mas esses três são os que devem ser conquistados primeiro quando um homem torna-se mestre desses três desejos ele desenvolveu autodisciplina o suficiente para conquistar todos aqueles desejos desejos de menor importância mas esses desejos são naturais eles devem ser satisfeitos se a pessoa está saudável e feliz tenha certeza de que eles são desejos naturais mas eles também são perigosos porque as pessoas que não possuem autodomínio possuem uma tendência a se alienarem nesses desejos tornando-os vícios o autodomínio contempla um controle suficiente tal que todos os desejos podem ser satisfeitos de forma a cumprir com as necessidades básicas alimentando o corpo com o que é necessário e segurando aquilo que é excesso o seu ponto de vista é tanto interessante quanto educacional descreva os detalhes pelos quais eu posso entender como e em quais circunstâncias as pessoas se excedem nos seus desejos pegue o desejo por comida por exemplo a maioria das pessoas é tão fraca na autodisciplina que enche o estômago com combinações de alimentos altamente ricos que por sua vez satisfazem o gosto mas fazem com que os órgãos da digestão e da eliminação trabalhem em excesso eles colocam em seus estômagos tanto quanto quantidade quanto combinações de comidas as quais a química do corpo somente consegue descartar convertendo a comida em toxinas venosas esses venenos entopem e ficam estagnados no sistema excretor do organismo até o momento em que ele diminui o trabalho do organismo na eliminação dessa matéria de sobra após um tempo o sistema gastrointestinal para de funcionar de forma saudável e a vítima acaba tendo o que se chama de constipação a partir daí ela está pronta para ir para o hospital a autointoxicação pelo sistema gastrointestinal leva a máquina do cérebro a tornar-se algo como uma massa disforme a vítima então fica lenta nos seus movimentos físicos e mentalmente irritada e requieta se essa pessoa pudesse dar uma olhada e pudesse sentir o cheiro do seu sistema gastrointestinal ela teria vergonha de se olhar no espelho os sistemas excretores das cidades não são os lugares mais agradáveis quando eles tornam-se sobrecarregados ou entupidos mas eles são limpos e suaves quando comparados ao sistema gastrointestinal quando está sobrecarregado ou constipado essa não é uma história bonita para ser associada ao ato agradável e necessário de comer mas as coisas são como são e neste caso conclui-se que comer em demasia e combinar alimentos de forma errada é o que causa a autointoxicação as pessoas que comem sabiamente e mantêm os seus sistemas excretores limpos dificultam o meu trabalho porque um sistema intestinal em perfeito funcionamento significa um corpo saudável e um cérebro que funciona de forma apropriada imagine se a sua imaginação consegue chegar a tal ponto como qualquer ser humano poderia mover-se com definição de propósito com seu sistema intestinal com uma quantidade tal de veneno o suficiente para matar 100 pessoas se fosse injetado diretamente na corrente sanguínea e todo esse problema é o resultado da falta de controle sobre o apetite por comida bem se você deseja ser absolutamente correto deveria dizer que comer de forma inapropriada é a grande responsável pela grande maioria das doenças do corpo e praticamente todas as dores de cabeça se você quer prova disso selecione 100 pessoas que sofrem com enxaqueca e dê a cada uma delas uma lavagem intestinal completa com um grande enema e observe que não menos do que 95 das dores de cabeça desaparecerão dentro de alguns minutos após os seus intestinos terem sido liberados porque tudo que você diz sobre o trato intestinal tem a impressão de que o domínio sobre o apetite físico por comida significa também o domínio sobre o hábito de negligenciar e manter os intestinos limpos isso está correto? sim isso é verdade tão importante quanto eliminar o lixo do organismo e as porções não utilizadas de comida é ingerir as quantidades corretas bem como as combinações adequadas de alimentos nunca pensei na autointoxicação como sendo um dos seus instrumentos para controlar as pessoas e estou totalmente chocado em saber quantas pessoas são vítimas desse sutil inimigo vamos ouvir o que você tem a dizer desses outros dois desejos bem vamos falar do desejo por sexo essa é uma forma com a qual controlo os fracos e os fortes os velhos e os jovens os ignorantes e os sábios na verdade domino todos aqueles que negligenciam em dominar o desejo por sexo como se pode dominar a emoção do sexo pelo simples processo de transmutar essa emoção em alguma forma de atividade que não seja a cópula sexo é uma das grandes forças que motivam os seres humanos devido a esse fato ela também é uma das forças mais perigosas se os seres humanos conseguissem controlar os seus desejos por sexo e os transmutassem em uma força propulsora pela qual eles conseguissem utilizar em suas ocupações ou seja se eles gastassem no seu trabalho metade do tempo que eles perdem a procura de sexo eles nunca conheceriam a pobreza pelo que eu estou entendendo quer dizer que existe uma relação entre sexo e pobreza sim onde o sexo não está sob controle se for permitido ao sexo mover-se em seu curso natural ele rapidamente levará a pessoa ao hábito da alienação existe alguma relação entre sexo e liderança sim todos os grandes líderes em todos os caminhos da vida são altamente sexuados mas eles seguem o hábito de controlar os seus desejos por sexo transformando-os em uma força propulsora que os motiva nas suas ocupações o hábito da indulgência no sexo é tão perigoso quanto o hábito de utilizar drogas ou bebidas não há diferença entre esses hábitos ambos levam para o controle hipnótico através do hábito da alienação por que o mundo olha para o sexo como algo vulgar devido ao abuso vulgar que as pessoas fizeram dessa emoção não é o sexo que é vulgar é o indivíduo que negligencia ou se recusa a controlá-lo e guiá-lo você quer dizer pela sua afirmação que não se deve satisfazer o desejo por sexo não eu quero dizer que sexo como todas as outras forças disponíveis para o homem deve ser entendido dominado e feito para servir ao homem o desejo por sexo é tão natural quanto o desejo por comida esse desejo não pode ser aniquilado assim comum não se pode parar um rio de fluir se a emoção do sexo fosse desligada de seu modo de expressão natural ela se quebraria em outras formas menos desejáveis assim como um rio se represado procura quebrar e fluir na volta da represa a pessoa que possui autodisciplina entende a emoção do sexo a respeita e aprende a controlar e a transmutá-la em atividades construtivas quais são os prejuízos decorrentes do desejo excessivo de sexo o maior dos danos é que ele priva a fonte de uma das maiores forças propulsoras do homem e gasta sem uma compensação adequada a energia criativa do homem ele dissipa a energia necessária pela natureza para manter a saúde física o sexo é a força terapêutica mais útil da natureza mas em excesso diminui a energia magnética que é a fonte de uma personalidade atrativa e agradável ele remove o brilho dos olhos e acaba gerando discórdia no tom de voz de uma pessoa destrói o entusiasmo acaba com a ambição e leva inevitavelmente para o hábito da alienação em todos os assuntos eu gostaria que você respondesse a minha questão de outra forma dizendo-me quais os fins benéficos que a emoção do sexo pode trazer se for dominada e transmutada o sexo controlado fornece a força magnética que atrai as pessoas uma para outra é o fator mais importante de uma personalidade agradável ele dá qualidade ao tom de voz e capacita uma pessoa a conseguir através da voz incitar um sentimento desejado ele serve melhor do que qualquer coisa para dar força motivacional aos desejos de uma pessoa ele mantém o sistema nervoso carregado com a energia necessária para dissipar a energia através de todo o corpo mantendo-o funcionando apropriadamente ele afia a imaginação e capacita uma pessoa para criar ideias úteis ele fornece agilidade e definição para os movimentos físicos e mentais ele fornece a pessoa persistência e perseverança na busca por um objetivo maior na vida ele é um grande antídoto para todas as formas de medo ele fornece imunidade contra o desencorajamento ele fornece resistência física e mental nos momentos em que se passa por alguma forma de fracasso ou revés ele fornece as qualidades necessárias para lutar sob quaisquer circunstâncias aumentando a capacidade de autodefesa em resumo ele faz vencedores e não perdedores essas são todas as vantagens que você afirma estarem relacionadas a energia do sexo controlado não elas são somente alguns dos benefícios mais importantes que ele fornece talvez alguns acreditarão que a maior de todas as virtudes do sexo é que ele é o método que a natureza utiliza-se para a perpetuação de toda a vida no planeta só isso já deve remover todo e qualquer pensamento que leve a crer que o sexo seja algo vulgar pelo que estou entendendo baseado no que você diz a emoção do sexo é uma virtude e não uma falha ela é uma virtude quando controlada e direcionada para obter fins desejáveis ela é uma falha quando negligenciada e quando se permite sair do controle e levar-nos a atos de luxúria por que essas verdades não são ensinadas para as crianças através de seus pais e das escolas ambos negligenciam isso porque na verdade desconhecem a real natureza do sexo para a manutenção da saúde do corpo é tão necessário que se entenda e se use apropriadamente a emoção do sexo quanto é manter o sistema intestinal limpo os dois assuntos devem ser ensinados em todas as escolas e em todas as casas onde haja crianças a maioria dos pais não precisaria de instruções adequadas a respeito das funções e do uso do sexo antes que eles pudessem inteligentemente ensinar as suas crianças sim tanto eles quanto os professores das escolas qual seria o grau de importância relativa que você daria para a necessidade de conhecimento apurado sobre o assunto sexo está próximo do topo da lista há apenas uma coisa de maior importância para os seres humanos que é pensar com exatidão pelo que estou entendendo você afirma que o conhecimento das reais funções do sexo e a habilidade para pensar com exatidão são as duas coisas de maior importância para o homem essa era a minha intenção para que você entendesse pensar com exatidão vem primeiro porque é a solução para todos os problemas do homem a resposta para todas as suas orações a fonte da opulência e de todas as possessões materiais o pensamento exato é auxiliado pela emoção do sexo propriamente controlada e direcionada isso porque a mesma energia que o homem usa para pensar ele também usa para o sexo ela começa com todos aqueles que desejam ter autodeterminação suficiente para pagar o seu preço ninguém consegue estar inteiramente livre espiritualmente mentalmente fisicamente e economicamente sem aprender a arte do pensamento exato ninguém consegue aprender a pensar com exatidão sem incluir como parte do conhecimento necessário informações sobre o controle da emoção do sexo através da transmutação será uma grande surpresa para muitas pessoas saber que existe uma relação íntima entre o pensamento e a emoção do sexo conte-nos agora sobre o terceiro desejo e vamos ver o que isso tem a ver com a autodisciplina o hábito de expressar opiniões imprecisas e desorganizadas é um dos hábitos mais destrutivos o prejuízo consiste na sua tendência a influenciar as pessoas no ato de adivinhar em vez de procurar pelos fatos no momento em que elas formam opiniões criam ideias ou organizam planos o hábito desenvolve o que eu chamo de uma mente gafanhoto é aquela mente que pula de uma coisa para outra mas nunca chega a lugar nenhum e claro o descuido na expressão de opiniões que não são baseadas em fatos leva ao hábito da alienação a partir desse ponto é somente um passo ou dois até que se estejam amarrados pela lei do ritmo hipnótico que por sua vez automaticamente inibe o pensamento com exatidão quais outras desvantagens existem na livre expressão de opiniões a pessoa que fala demais acaba informando ao mundo todos os seus planos e objetivos e por sua vez fornece aos outros a oportunidade de lucrar com as suas ideias homens sábios mantém seus planos para si mesmos e evitam expressar opiniões que não tenham sido solicitadas isso previne que outros possam apropriar-se de suas ideias bem como dificulta o acesso de outros aos seus planos diminuindo assim as interferências desnecessárias por que tantas pessoas insistem no hábito de expressar opiniões não solicitadas esse hábito na verdade inclui em si mesmo um modo de expressar egocentrismo e vaidade o hábito da autoexpressão é inerente às pessoas o motivo por trás do hábito é atrair a atenção de outros e impressioná-los favoravelmente na verdade ele possui justamente o efeito contrário quando aquele que se convida a falar atrai a atenção geralmente ele atrai para si condições desfavoráveis sim quais são as outras desvantagens desse hábito a pessoa que insiste em falar demais raramente tem a oportunidade de aprender ouvindo outros mas não é verdade que um orador que possua uma aura magnética normalmente coloca-se no caminho da oportunidade para beneficiar a si mesmo atraindo a atenção de outros através do poder da sua oratória sim um orador que possua o dom da fala realmente possui um ativo de tremendo valor na habilidade de impressionar as pessoas pelo seu discurso mas não consegue fazer o melhor uso desse ativo se forçar o seu discurso em pessoas que não solicitaram a sua fala nenhuma outra qualidade acrescenta mais a personalidade de uma pessoa do que a habilidade de falar com emoção força e convicção mas um orador jamais deve impor o seu discurso sobre outros sem ter sido convidado a fazê-lo há um velho ditado que diz que nada vale mais do que o seu verdadeiro custo isso se aplica tanto para a livre expressão de opiniões que não são bem-vindas quanto para as coisas materiais e sobre as pessoas que expressam as suas opiniões de forma voluntária através da escrita elas também sofrem da falta de autodisciplina uma das piores pestes presentes na terra é a pessoa que escreve cartas deliberadamente para pessoas públicas de alta proeminência políticos estrelas do cinema homens que foram bem-sucedidos nos seus negócios ou até mesmo escritores de livros bestsellers e ainda pessoas cujos nomes aparecem seguidamente nos jornais são frequentemente assediados por aqueles que escrevem cartas expressando as suas opiniões dos mais diversos assuntos mas escrever cartas não solicitadas é uma forma inofensiva de encontrar o prazer através da auto expressão não é que tipo de dano uma pessoa pode causar por esse hábito hábitos são contagiosos todo hábito atrai um conjunto de hábitos relacionados o hábito de fazer qualquer coisa que seja inútil leva à formação de outros hábitos que também são inúteis especialmente o hábito da alienação mas esses não são todos os perigos associados com o hábito do prazer em escrever opiniões não solicitadas o hábito cria inimigos e coloca em suas mãos armas perigosas pelas quais podem causar grandes transtornos àqueles que insistem em mantê-los ladrões estelionatários e vigaristas pagam altos preços pelos nomes e endereços de escritores desse tipo de cartas porque conhecendo-os como eles os conhecem acabam tornando-se vítimas fáceis de todas as formas de esquemas que resultam na perda do seu dinheiro eles referem-se aos escritores de tais cartas como doidos se você deseja saber o quão idiotas essas pessoas são leia a seção de cartas de leitores de qualquer jornal a coluna na qual o jornal publica opiniões voluntárias de seus leitores e você verá por si mesmo como os escritores de tais cartas antagonizam pessoas e trazem para si a oposição de muitas outras eu não tinha ideia sua majestade de que as pessoas podem criar tanta confusão apenas expressando opiniões não solicitadas mas agora que você trouxe o assunto à tona lembro-me de ter escrito para o editor de uma proeminente revista uma carta de crítica que obviamente não havia sido solicitada e que no futuro custaram-me um belo trabalho e um emprego na sua empresa que me geraria um alto salário esse exemplo é perfeito o lugar adequado para começar a autodisciplina é exatamente onde você está o modo para começar é exatamente reconhecendo a verdade de que não existe nada para sempre ou nada de diabólico exceto o poder da lei natural em toda a criação e em todos os universos não existe nenhuma personalidade individual onde quer que seja através de todos os universos que possua o mais ínfimo poder para influenciar um ser humano exceto a natureza e as próprias pessoas por si mesmas não existe ser humano algum agora vivendo ou que já tenha vivido e absolutamente ser humano algum que venha a viver em qualquer ponto do planeta que tenha o direito ou poder de privar o outro de seu privilégio de exercitar o pensamento livre e independente esse privilégio é o único sobre o qual qualquer pessoa pode ter controle absoluto nenhum ser humano adulto jamais perde o direito da liberdade de pensamento mas muitos perdem os benefícios desse privilégio ou por negligenciá-lo ou porque já foi tirado deles por seus pais ou instrutores antes mesmo da idade do entendimento essas verdades são auto-evidentes não menos importantes pelo simples fato de terem sido reveladas a você pelo diabo e não pela minha oposição mas no que as pessoas vão se sustentar no momento de uma emergência quando elas não souberem para onde nem a quem apelar deixe que elas se apoiem na única fonte de força disponível para qualquer ser humano e o que é essa força eles mesmos a força de seus próprios pensamentos a única força que eles podem controlar e na qual eles devem se sustentar a única força que não pode ser nunca pervertida modificada mexida e falsificada por outros seres humanos mal intencionados tudo o que você diz parece lógico mas por que eu deveria vir justamente para o diabo para descobrir tais verdades tão profundas vamos voltar para os sete princípios você revelou informação suficiente que mostra claramente que o segredo de como quebrar o poder do ritmo hipnótico está justamente embutido nos sete princípios você mostrou também que o mais importante de todos esses princípios é a autodisciplina agora vá em frente e descreva os outros cinco princípios que você ainda não mencionou e indique quais as suas funções para auxiliar uma pessoa a adquirir a autodisciplina primeiro deixe-me resumir essa parte da minha confissão revelada até o presente momento eu lhe contei francamente que meus dois instrumentos mais efetivos para dominar os seres humanos são o hábito da alienação e a lei do ritmo hipnótico mostrei a você que se alienar não é uma lei natural mas um hábito feito pelo homem que o leva por sua vez a submeter-se à lei do ritmo hipnótico os sete princípios são os meios pelos quais o homem pode quebrar o padrão do ritmo hipnótico e assumir novamente o controle de sua própria mente como você pode ver dessa forma os sete princípios são os sete passos que levam as vítimas do ritmo hipnótico a abrir a fechadura de suas prisões autoimpostas os sete princípios são a chave mestra que abre as portas para a autodeterminação espiritual mental e econômica isso é verdade? sim essa é outra forma de dizer a verdade capítulo 11 aprendendo com a adversidade o fracasso em algum momento é um benefício para o homem? sim na verdade aprender com a adversidade é o terceiro dos sete princípios mas poucas pessoas sabem que cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente menos pessoas ainda sabem a diferença entre derrota temporária e fracasso se esse conceito fosse de conhecimento geral eu seria privado de uma das minhas armas mais poderosas que uso para controlar os seres humanos mas entendi que você disse que o fracasso é um dos seus grandes aliados tive a impressão baseado na sua confissão de que o fracasso faz com que as pessoas percam a ambição e parem de tentar aí então você as possui sem nenhum tipo de dificuldade ou oposição por parte delas esse é justamente o ponto assuma o poder sobre elas justamente no momento em que elas desistem de tentar se elas soubessem a diferença entre derrota temporária e fracasso elas não desistiriam quando encontrassem adversidades na vida se soubessem que cada forma de derrota e todos os fracassos trazem consigo a semente de uma nova oportunidade elas se manteriam lutando e acabariam por vencer o sucesso normalmente está a um passo muito curto além do ponto em que se desiste de lutar humm e isso é tudo que se pode aprender na adversidade derrota e fracasso? não esse é o mínimo que alguém pode aprender detesto dizer isso mas o fracasso normalmente serve como uma benção disfarçada porque ele quebra o padrão do ritmo hipnótico e faz com que a mente se liberte para um novo começo agora estamos chegando a algum lugar então você confessou finalmente que mesmo a lei natural do ritmo hipnótico pode ser e normalmente é anulada pela própria natureza isso está correto? não essa não é a forma correta e exata de abordar esse assunto a natureza nunca anula nenhuma de suas leis naturais a natureza nunca tira a liberdade de pensamento de um ser humano através da lei do ritmo hipnótico o indivíduo abdica de sua liberdade pelo abuso dessa lei se um homem pulasse de uma árvore e fosse morto pelo abrupto impacto de seu corpo com a terra através da lei da gravidade você não diria que a natureza o assassinou diria você diria que o homem negligenciou no ato de relacionar-se apropriadamente com a lei da gravidade estou começando a entender a lei do ritmo hipnótico é tanto capaz de ser utilizada pelo lado negativo quanto pelo positivo ela pode levar uma pessoa para as profundezas chegando à escravidão através da perda do privilégio da liberdade do pensamento ou ela pode ajudar uma pessoa a alcançar o topo de suas realizações através do livre uso de seus pensamentos dependendo da forma como o indivíduo se relaciona com a lei isso está correto? agora você está conseguindo entender e sobre o fracasso uma pessoa não fracassa intencionalmente pensando deliberadamente em falhar ninguém estimula a derrota temporária essas são circunstâncias sobre as quais o indivíduo não possui qualquer tipo de controle como então pode-se dizer que a natureza não tira liberdade de pensamento quando na verdade o fracasso destrói a ambição a força de vontade e a autoconfiança essencial para se fazer um novo começo o fracasso é uma circunstância feita pelo homem ele nunca é real até que seja aceito pelo homem como algo permanente colocando-se de outra forma o fracasso é um estado de espírito por isso é algo que um indivíduo pode controlar até o momento em que ele se nega a exercitar esse privilégio a natureza não força as pessoas a fracassarem mas a natureza impõe a sua lei do ritmo hipnótico sobre todas as mentes e através dessa lei ela mantém permanentemente todos os pensamentos que dominam essas mentes em outras palavras pensamentos de fracasso são tomados pela lei do ritmo hipnótico e feitos permanentes se o indivíduo aceita tais circunstâncias como sendo um fracasso permanente essa mesma lei de forma inexorável também assume e faz com que se tornem permanentes os pensamentos de sucesso qual o papel então que possui o fracasso em ajudar um indivíduo a quebrar o padrão do ritmo hipnótico após essa lei estar impregnada na mente dessa pessoa o fracasso traz consigo um clímax no qual uma pessoa tem o privilégio de limpar a sua mente do medo e fazer um novo começo seguindo outra direção o fracasso prova conclusivamente que algo está errado com os objetivos e planos da pessoa através dos quais os mesmos objetivos e planos são perseguidos o fracasso é o ponto final do hábito que a pessoa tem seguido e quando o mesmo é alcançado ele força a pessoa a deixar esse caminho e seguir por outro fazendo com que ela crie um novo ritmo para a sua vida mas o fracasso faz mais do que isso ele dá ao indivíduo uma oportunidade para testar a si mesmo onde pode aprender o quanto de força de vontade ele possui o fracasso também força as pessoas a aprenderem muitas verdades que elas nunca descobririam sem ele o fracasso normalmente leva o indivíduo a entender a força da autodisciplina sem a qual ninguém poderia voltar atrás após ter sido vítima do ritmo hipnótico estude as vidas de todas as pessoas que atingiram resultados fantásticos em qualquer ramo de atividade e observe que o seu sucesso é em geral diretamente proporcional às experiências de derrota e fracasso que ele vivenciou antes de ser bem sucedido isso é tudo que você tem a dizer sobre as vantagens do fracasso? não eu recém comecei se você quer o real significado da adversidade do fracasso da derrota e de todas as outras experiências que quebram os hábitos dos seres humanos e os forçam a formar novos hábitos observe a natureza em seu trabalho a natureza usa a doença para quebrar o ritmo físico do corpo quando a relação entre as células e os órgãos torna-se imprópria ela usa crises econômicas para quebrar o ritmo do pensamento em massa quando um grande número de pessoas relacionam-se impropriamente através de negócios atividades sociais e políticas e ela usa o fracasso para quebrar o ritmo do pensamento negativo quando um indivíduo relaciona-se impropriamente consigo mesmo e com sua própria mente observe cuidadosamente e você verá que em todos os lugares da natureza sempre há uma lei natural que fornece uma eterna mudança para toda a matéria toda a energia e todo o poder do pensamento a única coisa permanente em todos os universos é a mudança a mudança eterna e inexorável é aquela através da qual cada átomo da matéria e cada unidade de energia possui a oportunidade de relacionar-se apropriadamente com outras unidades e matéria e energia e cada ser humano tem a oportunidade e o privilégio de relacionar-se apropriadamente com todos os outros seres humanos independente de quantos erros ele cometa ou quantas vezes e de quais maneiras ele possa ser derrotado quando o fracasso em massa toma conta de uma nação tal como a crise econômica mundial de 1929 essa circunstância está em perfeita harmonia com os planos da natureza de quebrar os hábitos dos homens e por sua vez fazer florescer novas oportunidades o que você está dizendo me intriga muito pelo que estou entendendo o ritmo hipnótico tem algo a ver com a forma com que as pessoas se relacionam umas com as outras essa coisa evasiva e abstrata chamada caráter nada mais é do que uma manifestação da lei do ritmo hipnótico por isso quando se fala do caráter de alguém seria mais apropriado dizer-se que os seus hábitos de pensamento foram cristalizados em uma personalidade positiva ou negativa através da lei do ritmo hipnótico uma pessoa é boa ou ruim devido a fusão dos seus pensamentos com as suas ações através dessa lei uma pessoa é presa pela pobreza ou abençoada com abundância devido a suas aspirações planos e desejos ou a falta deles que por sua vez são feitos permanentes e reais pelo ritmo hipnótico e isso é tudo que você tem a dizer a respeito da conexão entre o ritmo hipnótico e as relações humanas? não eu apenas comecei lembre-se de que enquanto estou falando estou mencionando a influência do ritmo hipnótico em conexão com todas as relações humanas as pessoas que são bem sucedidas nos negócios o são inteiramente devido a forma como se relacionam com seus sócios e com todos os outros no seu círculo de negócios profissionais que são bem sucedidos o são prioritariamente devido a forma com que eles se relacionam com seus clientes é muito mais importante para o advogado conhecer as pessoas e conhecer as leis da natureza do que conhecer propriamente a lei jurídica e o médico acaba sendo um fracasso antes mesmo de começar a menos que ele conheça como relacionar-se com seus pacientes e como estabelecer a fé destes nele mesmo um casamento fracassa ou é bem sucedido inteiramente devido a maneira com que os participantes relacionam-se um com o outro um relacionamento apropriado no casamento começa inicialmente com um motivo para casar-se a maioria dos casamentos não traz felicidade para o casal porque ambos não entendem e nem fazem questão de entender a lei do ritmo hipnótico através de sua ação em que cada palavra que eles dirigem um ao outro cada ato que eles fazem e cada motivo que os leva a lidar um com o outro faz parte de uma rede que pode trazer-lhes controvérsias e miséria ou dar-lhes asas para a liberdade através da qual ambos conseguem sobrevoar todas as formas de infelicidade cada nova amizade que ocorre entre as pessoas pode acabar em uma amizade verdadeira e então em uma harmonia espiritual algumas vezes chamada amor ou plantam uma semente de suspeita e dúvida que acaba evoluindo e crescendo para uma rebelião aberta de acordo com a forma com que os participantes nessa amizade relacionam-se uns com os outros o ritmo hipnótico simplesmente pega as motivações dominantes as aspirações os objetivos e os sentimentos dessas mentes em contato e os transforma de alguma forma em fé ou medo após o padrão ter tomado forma o que ocorre com o tempo ele é imposto sobre essas mentes que estão em contato e torna-se parte delas nessa forma silenciosa a natureza faz com que sejam permanentes os fatores dominantes de cada ser humano em cada relacionamento humano as motivações e as ações vis desses indivíduos que estão em contato são coordenadas e consolidadas em uma forma definida e costuradas nesse tão importante traço humano conhecido como caráter da mesma maneira as motivações e as ações boas virtuosas são consolidadas e impostas sobre o indivíduo você pode ver que por isso não são somente as ações de uma pessoa mas também os pensamentos dela que determinam a natureza de todas as relações humanas você está entrando em águas profundas vamos manter nossa conversa perto da costa onde posso segui-lo sem ter medo de afundar vai em frente e conte-me como os relacionamentos humanos realmente funcionam em um mundo tão cheio de problemas tal como temos hoje esse é um pensamento feliz mas deixe-me ter certeza de que você está entendendo os princípios que estou revelando antes que eu tente mostrar a você como aplicá-los nos princípios da vida desejo ter certeza de que você entende a lei do ritmo hipnótico e que ela é algo que não se pode controlar influenciar ou escapar mas todo mundo pode relacionar-se com essa lei de forma a beneficiar-se da forma inexorável como ela trabalha um relacionamento harmonioso com a lei consiste em um indivíduo modificar completamente os seus hábitos de tal forma que ele consiga ser claro naquilo que ele realmente deseja e está disposto a aceitar ninguém pode modificar a lei do ritmo hipnótico assim como ninguém pode modificar a lei da gravidade mas todo mundo pode modificar a si mesmo lembre-se contudo que em resumo todos os relacionamentos humanos são feitos e mantidos pelos hábitos dos indivíduos relacionados a lei do ritmo hipnótico executa o papel de solidificar os fatores que constituem as relações humanas mas ela não cria esses fatores antes de irmos mais adiante com a discussão dos relacionamentos humanos quero que você tenha um claro entendimento da mente subconsciente o termo mente subconsciente representa um hipotético órgão físico que na verdade não possui existência real a mente do homem consiste de energia universal alguns chamam de inteligência infinita que o indivíduo recebe apropria-se dela e organiza em formas definidas de pensamento através de um aparato físico completo conhecido como cérebro essas formas de pensamento são réplicas de vários estímulos que chegam ao cérebro através dos cinco sentidos e do sexto sentido que ainda não é bem conhecido quando qualquer forma de estímulo alcança o cérebro e toma a forma definida de um pensamento ele é classificado e armazenado em um grupo de células cerebrais conhecido como grupo da memória todos os pensamentos de natureza similar são armazenados juntos de tal forma que quando se traz um pensamento este mesmo leva facilmente ao contato de todos os outros pensamentos associados a ele esse sistema é muito similar à forma de armazenamento moderna de arquivos e também é operado de forma similar as impressões e pensamento as quais uma pessoa mescla com a maior quantidade de emoções ou sentimentos são os fatores dominantes do cérebro porque eles estão sempre próximos da superfície no topo do sistema de armazenamento vulgarmente falando onde eles entram em ação voluntariamente no momento em que o indivíduo se nega a exercitar a autodisciplina esses pensamentos cheios de emoção são tão poderosos que frequentemente fazem com que o indivíduo se coloque em ação e motive-se a fazer coisas que não seriam aprovadas pela faculdade da razão essas explosões emocionais normalmente destroem a harmonia em todos os relacionamentos humanos o cérebro normalmente traz consigo combinações de sentimentos e emoções tão poderosas que acabam assumindo o controle e deixando a razão de lado em todas essas ocasiões os relacionamentos humanos estão fadados a perder a harmonia através do funcionamento do sexto sentido o cérebro de um ser humano pode contatar o arquivo de outros cérebros e inspecionar quaisquer impressões que estejam presentes nele a condição pela qual uma pessoa consegue contatar e inspecionar o arquivo do cérebro de outra pessoa é geralmente conhecida como harmonia mas você pode entender melhor o que isso quer dizer se eu disser que cérebros que estão sintonizados pelas mesmas vibrações e pensamento podem facilmente e rapidamente exercitar o privilégio de entrar e inspecionar os arquivos de pensamentos uns dos outros além de receber pensamentos organizados de arquivos de outros cérebros através do sexto sentido uma pessoa pode através desse mesmo órgão físico contatar e receber informações da fonte central conhecida como inteligência infinita todas as informações que chegam ao cérebro de uma pessoa através do sexto sentido provém de fontes que não são facilmente rastreadas e isoladas por isso esse tipo de informação acredita-se vem geralmente da mente subconsciente da pessoa o sexto sentido é o órgão do cérebro através do qual se recebem todas as informações todo o conhecimento todas as impressões e pensamento que não vem através de um ou de todos os cinco sentidos agora que você compreende como a mente funciona entenderá mais facilmente como e por que as pessoas acabam gerando tristeza e desarmonia através de relacionamentos humanos impróprios você também entenderá como os relacionamentos humanos podem ser idealizados para angariar riquezas na sua mais alta forma riquezas materiais mentais e espirituais além disso você compreenderá que nunca pode haver felicidade exceto através do entendimento e da aplicação dos princípios corretos das relações humanas entenderá também que nenhum indivíduo é uma entidade em si mesma e que só se pode conseguir uma mente plena pela harmonia de objetivos e ações entre duas ou mais mentes entenderá porque cada ser humano deveria por sua própria escolha tornar-se o guardião do seu irmão tanto de fato como em teoria o que você diz pode ser verdade mas ainda insisto que você tem me levado para as águas profundas do pensamento vamos voltar para a superfície onde eu possa nadar em águas familiares nadaremos nas águas profundas após eu aprender a nadar com maestria começamos discutindo o assunto de como lucrar com a adversidade mas me parece que perdemos o foco desse assunto fizemos um desvio mas não nos alienamos o diabo nunca se aliena o desvio era necessário para que você se preparasse para entender a parte mais importante de toda esta entrevista agora estamos prontos para voltar à discussão sobre a adversidade visto que a maior parte das adversidades ocorre devido a relações impróprias entre as pessoas me parece importante que você entenda como as pessoas podem relacionar-se apropriadamente naturalmente levanta-se a questão de o que é uma relação apropriada entre as pessoas a resposta é que um relacionamento apropriado é aquele que traz a todos que estão ligados a ele ou afetados por ele alguma forma de benefício o que é então um relacionamento impróprio qualquer relacionamento entre pessoas que cause dano ou traga qualquer forma de miséria ou infelicidade para qualquer um dos envolvidos como podem relacionamentos impróprios serem corrigidos pela mudança da mente da pessoa que está causando o relacionamento impróprio ou pela mudança das pessoas envolvidas no relacionamento algumas mentes harmonizam-se naturalmente enquanto outras colidem da mesma forma relacionamentos humanos bem sucedidos e que são feitos para durar como tal devem ser formados de mentes que naturalmente se harmonizem além de terem interesses comuns como um meio de trazê-los para a harmonia quando você fala de líderes de negócio que são bem sucedidos porque sabem como escolher homens você pode mais corretamente dizer que eles são bem sucedidos porque sabem como associar mentes que se harmonizam naturalmente saber como escolher pessoas de forma bem sucedida para qualquer objetivo definido na vida é uma habilidade desenvolvida para reconhecer os tipos de pessoas cujas mentes naturalmente se harmonizam por favor fique focado na adversidade se há possíveis benefícios a serem encontrados através da adversidade nomeios a adversidade livra as pessoas da vaidade e do egocentrismo ela desencoraja o egoísmo provando que nenhum indivíduo pode ser bem sucedido sem a cooperação de outros a adversidade força o indivíduo a testar a sua força mental física e espiritual portanto ela traz o indivíduo face a face com suas fraquezas e dá a ele a oportunidade de transpô-las a adversidade força uma pessoa a procurar caminhos e meios para fins definidos através da meditação e do pensamento introspectivo isso regularmente leva à descoberta e ao uso do sexto sentido através do qual a pessoa consegue comunicar-se com a inteligência infinita a adversidade força uma pessoa a reconhecer a necessidade de uma inteligência que não está disponível dentro de sua própria mente mas provém de fontes externas a adversidade a adversidade quebra velhos hábitos de pensamento e dá para a pessoa a oportunidade de formar novos hábitos por isso ela pode servir para quebrar o ciclo do ritmo hipnótico e mudar o seu funcionamento de negativa para fins positivos qual o maior benefício que uma pessoa pode receber através da adversidade o maior benefício da adversidade é que ela pode e geralmente o faz forçar uma pessoa a mudar os seus hábitos de pensamento quebrando e redirecionando a força do ritmo hipnótico em outras palavras o fracasso é sempre uma bênção quando ele força a pessoa a adquirir conhecimento ou para construir hábitos que levam a realização dos maiores objetivos da vida de uma pessoa isso está correto? sim e algo mais o fracasso é uma bênção quando ele força a pessoa a depender menos das forças materiais e mais das forças espirituais muitos seres humanos descobrem os seus outros eus as forças que operam através do poder do pensamento somente após alguma catástrofe que os priva do livre e total uso dos seus corpos físicos quando um homem não consegue mais usar as suas mãos e os seus pés ele geralmente começa a usar o seu cérebro assim coloca-se no caminho de descobrir o poder de sua própria mente quais benefícios são obtidos a partir da perda de coisas materiais dinheiro por exemplo a perda de coisas materiais pode ensinar muitas lições necessárias contudo nenhuma tão grande quanto a de não possuir controle sobre nada e de não ter certeza do uso permanente de qualquer coisa exceto o poder do seu pensamento fico imaginando se esse não é o maior benefício disponível que se pode aprender através da diversidade não o maior de todos os benefícios potenciais de qualquer circunstância que leve uma pessoa a fazer um novo começo é que ele fornece uma oportunidade para quebrar o equilíbrio do ritmo hipnótico e acaba desenvolvendo um novo parâmetro com novos hábitos de pensamento novos hábitos oferecem a única saída para as pessoas que fracassam a maior parte das pessoas que escapam do funcionamento negativo para o positivo da lei do ritmo hipnótico o faz somente devido a alguma forma de adversidade que a força a mudar os seus hábitos de pensamento a adversidade não é um agente potencial para quebrar a autoconfiança e consequentemente levar uma pessoa a desistir de ter esperança ela tem esse efeito para todas aquelas pessoas cuja força de vontade é fraca devido a longos hábitos estabelecidos de alienação ela possui o efeito oposto em todos aqueles que não foram enfraquecidos pela alienação o não alienado esbarra com o fracasso ou com a derrota temporária mas a sua reação para todas as formas de adversidade é positiva ele luta em vez de desistir e acaba ganhando a vida não fornece imunidade contra a adversidade mas a vida fornece a todo mundo o poder do pensamento positivo que é suficiente para dominar todas as circunstâncias de adversidade e convertê-las em benefícios o indivíduo possui a prerrogativa e o privilégio de usar ou negligenciar o seu direito de pensar apropriadamente para transpor todas as adversidades todo o indivíduo é forçado tanto a usar o poder do seu pensamento para obtenção de fins positivos e definidos como a negligenciar e usar esse poder para obtenção de fins negativos não existe acordo nem recusa para o uso da mente a lei do ritmo hipnótico força cada indivíduo a dar algum grau de uso seja negativo ou positivo para sua mente mas não influencia o indivíduo sobre qual dos usos ele deverá fazer pelo que estou entendendo e pelo que você diz toda a adversidade é uma bênção não eu não disse isso eu disse que existe a semente de uma vantagem equivalente em cada adversidade não disse que existe uma flor desabrochada de vantagem apenas a semente geralmente a semente consiste de alguma forma de conhecimento alguma ideia ou plano ou alguma oportunidade que não teria sido disponível exceto através da mudança dos hábitos e pensamento que por sua vez acabaram sendo forçados pela adversidade esses são todos os benefícios disponíveis para os seres humanos advindos do fracasso? não o fracasso é usado pela natureza como uma linguagem simples em que ela castiga as pessoas quando estas negam-se a se adaptar às suas leis por exemplo a guerra mundial foi extremamente destrutiva e feita pelo homem a natureza plantou nas circunstâncias da guerra a semente de uma reprimenda equivalente na forma de uma crise econômica mundial a crise foi inevitável e impossível de escapar ela procedeu a guerra tão naturalmente quanto a noite precede o dia e pelo funcionamento da mesma lei a lei do ritmo hipnótico pelo que estou entendendo a lei do ritmo hipnótico é a mesma que Ralph Waldo Emerson chamava de lei da compensação a lei do ritmo hipnótico é a lei da compensação é a força com a qual a natureza equilibra as forças negativas e positivas através de todos os universos em todas as formas de energia em todas as formas de matéria e em todos os relacionamentos humanos a lei do ritmo hipnótico opera rapidamente em todas as instâncias por exemplo essa lei imediatamente abençoa uma pessoa com os benefícios da aplicação positiva dos pensamentos ou amaldiçoa com o resultado de pensamentos negativos definitivamente a lei funciona mas nem sempre é rapidamente tanto os benefícios quanto as penalidades incorridas através da lei podem ser colhidas por outros tanto antes quanto após a sua morte pode-se observar que essa lei realmente funciona porque ela força sobre uma geração de pessoas os efeitos tanto dos pecados quanto das virtudes das gerações precedentes no funcionamento de todas as leis da natureza a quarta dimensão o tempo é um fator inexorável a quantidade de tempo consumida pela natureza na relação dos efeitos para suas causas depende em cada momento das circunstâncias presentes a natureza faz crescer uma abóbora em três meses um carvalho leva cem anos para chegar a um bom tamanho ela converte um ovo em uma galinha em quatro semanas mas ele requer nove meses para converter um óvulo de um ser humano em um indivíduo capítulo 12 ambiente tempo harmonia e precaução agora possuo um maior entendimento das potencialidades da adversidade e do fracasso você pode ir em frente agora com a sua descrição do próximo dos sete princípios qual é o próximo princípio? o próximo princípio é a influência do ambiente vá em frente e descreva o princípio de como funcionam as influências do meio como fatores determinantes nos destinos humanos o ambiente ou o meio como também pode ser chamado consiste em todas as forças mentais espirituais e físicas que afetam e influenciam os seres humanos que conexão existe se é que existe entre as influências do meio e o ritmo hipnótico o ritmo hipnótico solidifica e faz com que se tornem permanentes os hábitos de pensamento dos seres humanos hábitos e pensamentos são estimulados por influências do meio em outras palavras os recursos que alimentam o pensamento vem do ambiente que está à volta da pessoa hábitos e pensamentos são feitos permanentes pela lei do ritmo hipnótico qual a parte mais importante do meio em que uma pessoa vive? a parte que determina mais do que todas as outras se um indivíduo faz uso positivo ou negativo da sua mente a parte mais importante do meio de uma pessoa é aquela criada pela associação dessa pessoa com outros todas as pessoas absorvem e acabam assumindo para si seja consciente ou inconscientemente os hábitos e pensamento daqueles com os quais eles se associam intimamente você quer dizer com isso que o contato constante com uma pessoa cujos hábitos de pensamento são negativos influencia a pessoa a formar também hábitos de pensamentos negativos? sim a lei do ritmo hipnótico força cada ser humano a formar hábitos de pensamento que se harmonizam com as influências dominantes do seu ambiente principalmente a parte do ambiente criada pela associação com outras mentes então é importante que a pessoa selecione com muita cautela aqueles que serão seus associados sim os associados que se relacionam intimamente com a pessoa devem ser escolhidos com tanto cuidado quanto a pessoa escolhe a comida com a qual ela alimenta o seu corpo mantendo sempre em mente o objetivo de que ela deve associar-se com pessoas cujos pensamentos dominantes são positivos amigáveis e harmoniosos que classe de associados tem a maior influência sobre uma pessoa os associados que mais exercem influência sobre a pessoa são o parceiro no casamento que por sua vez compartilha a casa e os associados nas ocupações profissionais após isso vem os amigos íntimos e os conhecidos amigos casuais e estranhos exercem pouca influência sobre a pessoa por que o parceiro no casamento possui tão grande influência sobre a mente de uma pessoa porque o casamento é um relacionamento que traz as pessoas sob a mesma influência de forças espirituais de tal peso que elas acabam tornando-se as forças dominantes da mente como podem as influências ambientais serem usadas para quebrar o equilíbrio do ritmo hipnótico todas as influências que estabelecem hábitos de pensamento acabam tornando-se permanentes através do ritmo hipnótico uma pessoa pode modificar as influências do seu ambiente de tal forma que as influências podem ser positivas ou negativas e a lei do ritmo hipnótico as tornará permanentes a menos que elas sejam modificadas através dos hábitos de pensamento para colocar essa verdade de outra forma uma pessoa pode submeter-se a qualquer influência do meio que ela deseje seja positiva ou negativa e a lei do ritmo hipnótico fará com que essa influência torne-se permanente quando essa pessoa assumir a magnitude desse hábito de pensamento é dessa forma que a lei funciona isso está correto tome cuidado com todas as forças que inspiram pensamentos estas são as forças que constituem o ambiente e determinam a natureza do destino da pessoa no planeta que classe de pessoas consegue ter controle sobre as influências do meio os não alienados todos aqueles que são vítimas do hábito da alienação perdem a sua força para escolher o seu próprio ambiente eles tornam-se vítimas de cada influência negativa do seu meio existe alguma saída para o alienado existe algum método pelo qual ele possa submeter-se às influências de um ambiente positivo sim há uma saída para os alienados eles podem parar de alienar-se assumir o controle de suas próprias mentes e escolher um ambiente que inspire pensamentos positivos e isso eles conseguem obter através da definição de propósito isso é tudo que há para eliminar o hábito da alienação esse hábito é apenas um estado da mente alienar-se nada mais é do que um estado negativo da mente um estado de mente conhecido pela ausência total de propósito qual o procedimento mais efetivo que uma pessoa pode seguir para estabelecer um ambiente que seja útil para desenvolver-se e manter hábitos de pensamentos positivos o mais efetivo de todos os ambientes é aquele pelo qual um grupo de pessoas cria uma aliança amigável que os obrigará a auxiliar um ao outro no alcance de um objetivo através de um propósito definido esse tipo de aliança é conhecida como mastermind o mastermind consiste da associação de indivíduos cuidadosamente escolhidos cada qual enriquecendo essa aliança com algum conhecimento experiência educação plano ou ideia especialmente habilitados para fazer com que o objetivo de cada um seja atingido através de um propósito definido os líderes mais bem sucedidos em todos os momentos da vida buscam o auxílio desse tipo de influência do meio feita especialmente para serví-los realizações fantásticas são impossíveis sem a cooperação amigável de outros para colocar a verdade de outra forma pessoas bem sucedidas devem controlar o seu ambiente garantindo assim manter total controle contra a influência das forças negativas do meio A responsabilidade que as pessoas possuem com seus parentes faz com que seja impossível para elas evitar a influência de um ambiente negativo Nenhum frio somente somente os fortes sobrevivem ninguém consegue ser forte sem remover toda e qualquer influência negativa de si mesmo que possa de alguma maneira desenvolver hábitos e pensamentos negativos hábitos e pensamentos negativos resultam na perda do privilégio da autodeterminação independente do que ou quem possa causar esses hábitos hábitos e pensamentos positivos podem ser controlados pelo indivíduo e devem ser feitos para serví-lo na busca por seus propósitos e metas hábitos de pensamento negativo controlam o indivíduo e o privam do privilégio da autodeterminação deduzo baseado em tudo que você disse que todos aqueles que controlam as influências do meio pelo qual os seus hábitos de pensamento são construídos são mestres de seus destinos no planeta e que todos os outros são dominados por seus destinos terrenos estou colocando essa afirmação de forma correta? Perfeitamente O que estabelece os hábitos de pensamento de uma pessoa? Todos os hábitos são estabelecidos devido a desejos ou motivos inerentes ou adquiridos quais sejam os hábitos são os resultados de alguma forma de desejo definido E o que ocorre com o cérebro físico enquanto uma pessoa está formando hábitos de pensamento? Os desejos são impulsos de energia organizados chamados de pensamentos desejos que são mesclados com sentimentos e emoções magnetizam as células cerebrais nas quais eles estão armazenados e preparam essas células para que sejam assumidas e direcionadas pela lei do ritmo hipnótico quando qualquer pensamento aparece no cérebro ou é criado lá e é misturado com os sentimentos puros da emoção do desejo a lei do ritmo hipnótico começa a agir e de uma vez por todas começa a traduzir isso no seu equivalente físico pensamentos dominantes que por sua vez agem inicialmente pela lei do ritmo hipnótico são aqueles que estão mesclados com os desejos mais profundos e com os mais intensos sentimentos envolvidos hábitos de pensamento são estabelecidos pela repetição dos mesmos pensamentos quais são os motivos ou desejos que mais impelem e inspiram a ação do pensamento os dez motivos mais comuns que mais inspiram pensamentos voltados para as ações são estes o desejo por sexo e amor o desejo por alimento o desejo por autoexpressão espiritual mental e física o desejo pela perpetuação da vida após a morte o desejo por poder sobre outros o desejo por riquezas materiais o desejo por conhecimento o desejo de imitar outros o desejo de se sobressair sobre outros os sete medos básicos esses são os motivos principais que inspiram a maior parte de todas as ações humanas e os desejos negativos tais como a ganância a inveja a avareza o ciúme o rancor esses sentimentos negativos não são expressados mais frequentemente do que qualquer um dos sentimentos positivos todos os desejos negativos não são nada exceto frustrações de desejos positivos eles são inspirados por alguma forma de derrota fracasso ou negligência por parte dos seres humanos em se adaptarem às leis da natureza de forma positiva esse é um novo ponto de vista nessa questão dos pensamentos negativos se eu estou entendendo o que você disse todos os pensamentos negativos são inspirados pela negligência ou fracasso de uma pessoa em se adaptar harmoniosamente às leis da natureza isso está correto? isso está corretíssimo a natureza não tolerará quaisquer inatividades ou vácuos de qualquer tipo todo o espaço deve ser e na verdade é preenchido com alguma coisa tudo nesta existência tanto de natureza física como espiritual deve ser e estar em constante movimento o cérebro humano não é exceção a essa regra ele foi criado para receber organizar especializar-se e expressar o poder do pensamento quando o indivíduo não usa o cérebro para a expressão de pensamentos criativos e positivos a natureza preenche o vácuo forçando-o a agir em cima de pensamentos negativos não pode haver indolência ou inatividade no cérebro entenda esse princípio e você terá um novo e importante entendimento sobre as influências que o ambiente exerce nas vidas dos seres humanos você entenderá melhor também como a lei do ritmo hipnótico opera sendo ela a lei que mantém tudo e todos em constante movimento através de alguma forma de expressão tanto de princípios negativos como positivos a natureza não está interessada nesse tipo de moral ela não está interessada no certo ou no errado ela não está interessada na justiça ou na injustiça o seu interesse é unicamente de forçar tudo a expressar a ação de acordo com a sua natureza essa é uma interpretação muito reveladora da forma como a natureza se comporta a quem devo solicitar corroboração das suas afirmações aos homens de ciências aos filósofos a todos os pensadores deste mundo por último as manifestações físicas da própria natureza a natureza não possui nada parecido com matéria morta cada átomo da matéria está em constante movimento toda a energia movimenta-se contínua e constantemente não existem espaços vazios em lugar algum o tempo e o espaço são literalmente manifestações do movimento com tal grandeza de velocidade que não pode ser medida pelos seres humanos por tudo que você está dizendo uma pessoa é forçada a concluir que as fontes de conhecimento são chocantemente limitadas as fontes desenvolvidas e conhecimentos são limitadas todo o cérebro de um adulto normal é um portal em potencial para todo o conhecimento que existe através dos universos todo o cérebro de um adulto normal possui dentro do seu mecanismo a possibilidade de se comunicar diretamente com a inteligência infinita a fonte de onde provém todo o conhecimento que existiu existe e existirá a sua afirmação me leva a crer que todos os seres humanos podem tornar-se aquilo que chamam de Deus é isso que você quer dizer? através da lei da evolução o cérebro humano está sendo aperfeiçoado para comunicar-se automaticamente com a inteligência infinita a perfeição virá através do desenvolvimento organizado do cérebro através de sua adaptação às leis da natureza o tempo é o fator que trará a perfeição o que causa ciclos de eventos recorrentes tais como epidemias de doenças crises econômicas guerras e ondas de crimes todas as epidemias nas quais um grande número de pessoas é afetado de maneira similar são causadas pela lei do ritmo hipnótico através da qual a natureza consolida pensamentos de natureza similar faz com que esses pensamentos sejam expressados através de uma ação em massa então a grande crise econômica foi colocada em ação devido ao grande número de pessoas que foram influenciadas a liberarem pensamentos de medo isso está correto? perfeitamente milhões de pessoas estavam agindo para conseguir alguma coisa em troca de nada através da aposta no mercado financeiro quando elas de repente descobriram que tinham conseguido nada por alguma coisa elas se aterrorizaram correram para os seus bancos e retiraram os seus dinheiros e o pânico estava instalado através do pensamento em massa de milhões de mentes todos pensando em termos de medo da pobreza a crise prolongou-se por alguns anos pelo que você está dizendo deduzo que a natureza consolida os pensamentos dominantes das pessoas e os expressa através de alguma forma de ação em massa tais como crises econômicas momentos de euforia nos negócios e assim por diante isso está correto? você está com a ideia certa vamos agora para o próximo dos sete princípios vá em frente e o descreva o próximo princípio é o tempo a quarta dimensão qual a relação que existe entre o tempo e o funcionamento da lei do ritmo hipnótico? o tempo é a lei do ritmo hipnótico o lapso de tempo necessário para dar permanência aos hábitos de pensamento depende principalmente do objeto e da natureza dos pensamentos mas entendi pelo que você disse antes que a única coisa permanente na natureza é a mudança se isso é verdade então o tempo está constantemente mudando rearranjando-se recombinando todas as coisas incluindo os hábitos de pensamento das pessoas como então poderia a lei do ritmo hipnótico dar permanência aos hábitos de pensamento de uma pessoa o tempo divide todos os hábitos de pensamento em duas classes pensamentos negativos e pensamentos positivos os pensamentos de um indivíduo estão constantemente modificando-se e sendo recombinados para se adequarem aos desejos desse indivíduo mas os pensamentos não mudam do positivo para o negativo ou vice-versa exceto através do esforço voluntário por parte do indivíduo o tempo penaliza o indivíduo por todos os pensamentos negativos e o recompensa por todos os pensamentos positivos de acordo com a natureza e o propósito dos pensamentos se os pensamentos dominantes de uma pessoa são negativos o tempo penaliza o indivíduo construindo em sua mente o hábito do pensamento negativo e então ele procede para solidificar este hábito em um ato permanente durante cada segundo de sua existência os pensamentos positivos são da mesma forma construídos pelo tempo e acabam tornando-se hábitos permanentes o termo permanência é claro refere-se à vida natural do indivíduo literalmente falando nada é permanente o tempo converte hábitos de pensamento naquilo que pode ser chamado permanência durante a vida do indivíduo agora possuo um entendimento melhor de como o tempo trabalha quais outras características possui o tempo em conexão com o destino dos seres humanos na terra o tempo é o tempero que influencia a natureza através do qual as experiências humanas podem ser amadurecidas em sabedoria as pessoas não nascem com sabedoria mas elas nascem com a capacidade de pensar e podem através do lapso do tempo chegar à sabedoria pelos seus pensamentos os jovens possuem sabedoria? somente em assuntos elementares a sabedoria vem somente com o tempo ela não pode ser herdada e não pode ser transferida de uma pessoa para outra exceto através do lapso do tempo o passar do tempo pode forçar o indivíduo a adquirir sabedoria? não a sabedoria vem somente para os não alienados que formam hábitos de pensamento positivos como uma força dominante em suas vidas os alienados e todos aqueles cujos pensamentos dominantes são negativos nunca adquirem sabedoria exceto de coisas elementares pelo que você está dizendo entendo que o tempo é amigo da pessoa que treina a sua mente a seguir padrões de pensamentos positivos e inimigo da pessoa que se aliena em hábitos de pensamentos negativos isso está correto? isso é precisamente verdadeiro todas as pessoas podem ser classificadas como alienadas ou não alienadas alienadas estão sempre à mercê das não alienadas e o tempo faz com que essa relação seja permanente você quer dizer que se eu me alienar ao longo da minha vida sem propósito ou objetivo definido o não alienado pode tornar-se meu mestre e o tempo serve somente para dar ao não alienado uma vantagem mais forte e mais permanente sobre mim corretamente o que é a sabedoria a sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza de tal forma que elas possam servir a você e a habilidade de relacionar-se com outras pessoas de tal forma que você possa ganhar a cooperação harmoniosa e consciente dessas pessoas para ajudarem você a conseguir qualquer coisa que queira da vida então conhecimento acumulado não é sabedoria céus não se conhecimento fosse sabedoria as realizações da ciência não seriam convertidas em instrumentos de destruição o que é necessário para converter conhecimento em sabedoria tempo mais o desejo por sabedoria a sabedoria nunca pode ser imposta a uma pessoa ela é adquirida se é que é adquirida pelo pensamento positivo através de um esforço voluntário e pessoal é seguro para todas as pessoas ter conhecimento nunca é seguro para qualquer pessoa ter um conhecimento extensivo sem sabedoria em que idade a maioria das pessoas começa a adquirir sabedoria a maioria das pessoas que adquirem sabedoria o faz após ter passado a idade dos 40 anos antes desse período a maioria das pessoas está muito ocupada angariando conhecimentos e os organizando em planos em vez de gastar o tempo no esforço em conseguir sabedoria e qual circunstância da vida é mais apta para levar uma pessoa a adquirir sabedoria adversidade e fracasso essas são as linguagens universais e que a natureza se utiliza para transmitir sabedoria a todos aqueles que estão preparados para recebê-la a adversidade e o fracasso sempre trazem sabedoria? não somente para aqueles que estão prontos para receber a sabedoria e voluntariamente procuraram por ela o que determina o quão pronta está uma pessoa para receber a sabedoria o tempo e a natureza dos hábitos de pensamento conhecimento adquirido recentemente equivale-se a conhecimento já testado e comprovado? não conhecimento testado através do intervalo do tempo sempre é superior àquele que é recentemente adquirido o tempo dá ao conhecimento a definição em termos de qualidade quantidade e confiabilidade nunca se pode ter certeza de um conhecimento que não tenha sido testado o que é um conhecimento confiável? é o conhecimento que se harmoniza com a lei natural o que significa que é baseado em pensamentos positivos o tempo modifica e altera os valores do conhecimento? sim o tempo modifica e altera todos os valores aquilo que é conhecimento apurado hoje pode tornar-se nulo e inválido amanhã devido ao rearranjo do tempo dos fatos e valores o tempo modifica todos os relacionamentos humanos para melhor ou para pior dependendo da forma pela qual as pessoas se relacionam umas com as outras no domínio dos pensamentos existe um momento em que é próprio para semear as sementes destes e existe um momento próprio para fazer a colheita deles da mesma forma como existe um momento correto para plantar e para colher no solo da terra sem a medição adequada do tempo entre a semeadora e a colheita a natureza modifica ou retém as recompensas da semeadura vá em frente agora e descreva os dois últimos dos sete princípios o próximo princípio é a harmonia observando-se toda a natureza pode-se encontrar provas de que toda a lei natural acontece de maneira ordenada através da lei da harmonia por meio do funcionamento dessa lei a natureza força tudo o que estiver dentro dos limites de um determinado ambiente a relacionar-se de forma harmoniosa entenda essa verdade e você terá uma nova e intrigante visão da força do ambiente você entenderá porque a associação com mentes negativas é fatal para todos aqueles que estão em busca da autodeterminação você quer dizer que a natureza voluntariamente força os seres humanos a se harmonizarem com as influências do seu meio sim isso é verdade a lei do ritmo hipnótico impõe a força sobre cada ser humano as influências dominantes do ambiente em que ele vive se a natureza força os seres humanos a sofrerem a influência do ambiente em que elas vivem que meios disponíveis existem para eles escaparem de um ambiente de fracasso e de pobreza quando na verdade eles desejam fugir desse meio eles devem mudar imediatamente desse ambiente ou permanecerão orientados e envoltos pela pobreza a natureza não permite que ninguém escape das influências do seu ambiente contudo a natureza em sua abundante sabedoria dá a cada ser humano o privilégio de estabelecer o seu próprio ambiente mental espiritual e físico entretanto uma vez que ele tenha escolhido o seu ambiente invariavelmente ele acabará se tornando parte dele esse é o funcionamento inexorável da lei da harmonia em uma associação com fins comerciais por exemplo quem estabelece a influência dominante que determina o ritmo do ambiente o indivíduo ou os indivíduos que pensam e agem com definição de propósito é simples assim sim a definição de propósito é o ponto de partida pelo qual um indivíduo deve estabelecer o seu próprio ambiente acho que não conseguia acompanhar bem o seu raciocínio o mundo inteiro está dividido pela guerra e pelas crises econômicas e ainda outras formas de crises e rixas que podem representar qualquer coisa exceto a harmonia a natureza não parece estar forçando as pessoas a se harmonizarem uns com os outros como você explica essa inconsistência não há inconsistência as influências dominantes do mundo são como você diz negativas muito bem a natureza está forçando os seres humanos a se harmonizarem com as influências dominantes do ambiente do mundo manifestações de harmonia podem ser tanto positivas quanto negativas por exemplo um grupo de homens em uma prisão pode e eles geralmente pensam e agem de maneira negativa mas a natureza faz com que a influência dominante da televisão seja impressa em cada indivíduo que está presente nela um grupo de pessoas orientadas para a pobreza e que vivem em apartamentos pode lutar contra si mesmo e aparentemente resistir a todas as formas e harmonias mas a natureza faz com que cada um torne-se uma parte da influência dominante da casa em que eles vivem harmonia da forma como o seu significado está sendo utilizado aqui quer dizer que a natureza interrelaciona todas as coisas que são similares através de todos os universos as influências negativas são forçadas a associarem-se umas com as outras não importando onde elas possam estar as influências positivas são tanto quanto as negativas definitivamente forçadas a associarem-se umas com as outras estou começando a entender por que líderes de negócios bem sucedidos são tão cuidadosos na escolha de seus associados homens bem sucedidos em quaisquer ramos geralmente estabelecem o seu próprio ambiente cercando-se de pessoas que pensam e agem em termos de sucesso essa é a ideia? essa é exatamente a ideia observe com atenção que a única coisa que homens bem sucedidos exigem é que a harmonia impere entre os seus associados outra característica de pessoas bem sucedidas é que elas se movimentam com definição de propósito e insistem para que os seus associados façam o mesmo entenda essas duas verdades e você entenderá a diferença que existe entre um Henry Ford e um trabalhador comum agora me fale sobre o último dos sete princípios o último princípio é a cautela próximo ao hábito de alienar-se a característica humana mais perigosa é a falta de cautela as pessoas alienam-se em todos os tipos de circunstâncias danosas devido ao fato de que elas não exercem a cautela planejando os movimentos que fazem o alienado sempre se move com a ausência de cautela ele age primeiro e pensa depois se é que ele pensa ele não escolhe seus amigos ele aliena-se e permite que pessoas se liguem a ele nos seus próprios termos ele não escolhe uma ocupação ele aliena-se na escola e fica satisfeito quando consegue o primeiro emprego que lhe garante apenas alimentação e agasalho ele convida as pessoas a enganá-lo nos negócios pelo fato de não se informar das regras do negócio ele convida a doença negligenciando informar-se das regras para ter uma saúde perfeita ele convida a pobreza por negligenciar proteger-se contra as influências do ambiente daqueles que são orientados para a pobreza ele convida o fracasso em cada passo que ele dá ao negligenciar o exercício da cautela para observar o que faz com que as pessoas fracassem ele convida o medo em todas as suas formas pela sua falta de cautela em examinar as causas do medo ele fracassa no casamento porque ele negligencia usar a cautela na escolha de sua parceira e ele ousa ainda menos cautela nos seus métodos de relacionar-se com ela após o casamento ele perde os seus amigos ou os converte em inimigos devido a sua falta de cautela em relacionar-se com eles de maneira adequada a cautela está faltando para todas as pessoas não somente para aquelas pessoas que adquiriram o hábito da alienação o não alienado sempre age com cautela ele cuidadosamente pensa em todos os passos dos seus planos antes de começá-los ele abre precedentes para as fragilidades humanas dos seus associados e planeja antecipadamente como resolvê-los se ele enviar um mensageiro em uma missão importante ele manda alguma outra pessoa para ter certeza de que o mensageiro cumpriu a sua missão e então ele verifica ambos para ter certeza de que os seus desejos foram cuidadosamente cumpridos ele cuida de todos os detalhes mesmo daqueles que parecem sem importância e utiliza a cautela como meio de garantir o seu sucesso a cautela excessiva não é tão prejudicial quanto a falta de cautela o que você chama de cautela excessiva na verdade é uma expressão do medo medo e cautela são duas coisas totalmente diferentes as pessoas não se enganam confundindo o medo por cautela excessiva sim isso algumas vezes acontece mas a maioria das pessoas criam para si mesmas muito mais desastres e situações danosas para suas vidas pela total falta do hábito da cautela do que pelo excesso desta qual a forma mais vantajosa de se utilizar a cautela na seleção dos associados e nos métodos de relacionar-se com estes a razão para isso é óbvia os associados constituem a parte mais importante do ambiente de uma pessoa e as influências do ambiente determinam se a pessoa forma o hábito de alienar-se ou se ela se torna um não alienado a pessoa que exercita a cautela na escolha dos seus associados nunca se permite estar intimamente associada com qualquer pessoa que não traga para ela através da associação alguma forma definida de benefício mental espiritual ou econômico esse método de escolher associados não seria egoísta? é um método sensível e que leva para a autodeterminação é o desejo de qualquer pessoa normal encontrar sucesso material e felicidade nada contribui mais para o sucesso e a felicidade de uma pessoa do que a escolha cuidadosa de seus associados a cautela na seleção dos associados torna-se por isso a missão de toda pessoa que queira tornar-se feliz e bem sucedida o alienado permite que seus associados mais próximos liguem-se a ele considerando os próprios termos deles o não alienado cuidadosamente escolhe os seus associados e não permite que ninguém se torne intimamente associado a ele sem que contribua com alguma forma de influência útil ou benéfica nunca ocorreu a mim que a cautela na seleção de amigos seria tão definitiva para o sucesso ou o fracasso de uma pessoa todas as pessoas bem sucedidas agem com cautela na seleção de seus associados seja na esfera comercial social ou profissional de seus relacionamentos sem o exercício da cautela na escolha de todos os seus associados ninguém pode estar certo do sucesso seja em qual área de atuação for por outro lado a falta de cautela traz consigo algum tipo de derrota em qualquer área de atuação